20ª Legislatura. Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. Dera aprovada e solicita sua subscrição. Bom dia. Destina-se essa reunião a debater os desafios para a consolidação e possibilidades de aprimoramento do Programa de Assistência Estudantil das Universidades Estaduais, instituído pela Lei nº 22.570, de 2017, a fim de avançar na construção de alternativas para a melhoria das condições de permanência dos estudantes na educação superior. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e também pela TV Assembleia. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Senhoras e senhores, sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e autora do requerimento que deu origem a esse debate. Contando também com a presença do deputado Cássio Soares e da deputada Lohana, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Wagner de Paulo Santiago, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Camila Moraes Miranda, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Fernando Antônio França Sete Pinheiro Júnior, assessor-chefe de Relações Disfuncionais da Secretaria de Estado de Educação, representando Igor de Alvarenga Oliveira Icaçati Rojas, secretário de Estado de Educação. Convidamos Daniel Batista Mendes, promotor de Justiça e Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarba Soares Júnior. Convidamos Cássio Diniz, secretário-geral da Associação dos Docentes da UENG, Adueng. Nesse momento, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Correção Júnior Diniz, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 esse processo. Então, o que nós vamos conversar hoje é que os estudantes disseram que são questões importantes, relevantes e os encaminhamentos que nós teremos aqui. E quero agradecer a vocês. A gente está aqui com a representação de várias unidades presencialmente, além da participação virtual. Então, nós estamos aqui com Passos. Passos está aqui conosco, depois de um tempinho de estrada. Muito obrigada. Campanha está aqui conosco, unidade de campanha, presente conosco. Quero agradecer. Belo Horizonte, presente aqui conosco. Pessoal de Pirapora, chegou? Pessoal de Pirapora está aqui presente conosco. E Tuiutaba, já está aqui? Tuiutaba está chegando. Divinópolis está aqui, presente conosco também. Quem mais está aqui? Montes Claros. Como é que eu não posso falar de Montes Claros, presentes conosco? Diamantina. Diamantina é um homenagem especial, né? Que no próximo dia 1º de setembro nós vamos celebrar que a democracia voltou para a Universidade Federal do Vale de Equitão e Mucuri. Vai ter uma posse do reitor. O reitor já está trabalhando desde o dia 11 de agosto, mas vai ter agora uma solenidade no MEC e, na sequência, a solenidade em Divinópolis, que está agendada para o próximo dia. Divinópolis. Nossa, eu estou tirando a universidade que é do Vale de Equitão e mandando para outro lugar. Não pode. devolve, Lohana. Em Diamantina, dia 1º de setembro. Estaremos lá celebrando nessa conquista importante da volta da democracia para a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, citei todas as unidades presentes aqui conosco. Nesse momento, Carangola chegou, vocês enfrentaram uma estradinha difícil, muita chuva pela madrugada. Então, gratidão. As pessoas que se deslocam, tamanho que é Minas Gerais, as estradas que são Minas Gerais. Então, tem um valor enorme essa mobilização. E quem está nos acompanhando virtualmente também. A gente está com convidados virtuais que participarão conosco, nos acompanhando pelos canais da Assembleia Legislativa, que é uma forma importante também de participar do debate público desta, iniciando a segunda-feira. Boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui. Quero desejar que nós tenhamos um maravilhoso debate, que nós saímos aqui com um acúmulo de forças para fortalecer a permanência dos nossos estudantes e das nossas estudantes, na UENG e na Unimont. Acho que essa é a forma que nós temos, enquanto comissão, enquanto mandato, enquanto Assembleia Legislativa, de contribuir para que a nossa juventude chegue, fique na universidade com toda a qualidade. Um bom dia de debate para a gente. Muito obrigado. Abriremos agora a palavra para os integrantes da mesa de abertura fazerem uma breve saudação e vamos iniciar com a deputada Lohana. Bom dia, deputada. Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje para que a gente tenha esse debate tão importante. Gente, não vou refazer todos os cumprimentos, já que a Bia já os fez com muita propriedade, mas eu queria que todos os estudantes se sentissem pessoalmente abraçados, cumprimentar também todos que estão participando remotamente, porque eu sei, gente, que tem muita gente que queria estar aqui presencialmente, mas também é um lugar de privilégio poder estar aqui presencialmente. Só cada um de nós sabe das nossas lutas, mas tem muita gente que queria estar aqui e não consegue estar aqui porque está aqui num dia, num horário comercial, vir para Belo Horizonte, não são privilégios que todos têm. Então, a gente sabe que quem está remotamente também tem que poder participar dessa conversa e dessa discussão. Bia, quando a gente, quando você construiu esse debate e a gente conversou um pouco sobre as mesas e o que que foi apresentado pelos estudantes como prioridade, a gente fica pensando em quanto que a UENG, especialmente nos últimos anos, não tem feito um processo que a gente fez no início dos anos 2000, enquanto o Brasil, para fortalecer a permanência estudantil. E isso não é, eu tenho certeza, por falta de vontade da reitoria. É porque a gente enfrenta um movimento que é um movimento de dizer não para tudo aquilo que é mais recurso para a educação pública, especialmente a educação pública superior, num momento em que nós somos governados por alguém que colocou em seu plano de governo a intenção de privatizar o UENG. Eu sempre digo isso e vou dizer enquanto a gente estiver ao longo das discussões sobre permanência estudantil, sobre nomeações de professores e sobre todo e qualquer assunto que envolver a educação superior em Minas Gerais. Se a gente estiver falando de Unimontes e de UENG, sobre o governo Zema, eu vou lembrar que o governador queria privatizar a instituição. E é importante a gente ter esse diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico a gente entende quais são as dificuldades dentro dos avanços que a gente procura ter. Então, é muito importante dizer que o governo do Estado provavelmente vai apresentar números de ampliação de investimentos, mas é importante que a gente entre na discussão da atualização desses valores. É importante que a gente entre na discussão de ir além, como o Vitor veio falando comigo no carro, ir além de apenas conceder uma bolsa de R$ 150 de auxílio alimentação. A gente tem que falar de RU, a gente tem que falar de alimentação estudantil como algo que é direito do estudante enquanto ele está na universidade pública. Porque a gente não quer só acessar a universidade pública. A lei de cotas facilitou a nossa vida nisso. A gente quer permanecer. E a partir da permanência, a gente quer mudar Minas Gerais e mudar o Brasil. Então, é muito importante que a gente faça as discussões com o avanço e a propriedade que nós precisamos fazer. E não ficar limitando essa régua por baixo, como a gente tem ouvido hoje parte daqueles que entram nessa discussão fazerem. É importante dizer também, gente, que se para sempre parece que vai soar muito transgressor ter estudante preto na universidade, ter estudante da periferia na universidade, ter estudante de baixa renda na universidade, os números dizem o contrário. A gente avançou. Peguei alguns números interessantes aqui, que até os anos 2000, de cada 100 alunos das nossas universidades públicas, 76 pertenciam aos 20% mais ricos da sociedade. E agora, até 2019, de cada 100 alunos, são 40 que pertencem aos 20% mais ricos da sociedade. Então, quer dizer que a universidade pública, graças às políticas afirmativas, às leis de cotas e a tudo aquilo que a gente avançou, especialmente a nível federal, é preciso dizer isso, ela começou a se colorir de povo brasileiro. Ela começou a se colorir de povo mineiro. E começou a ganhar a cara das pessoas que estão na fila do ônibus, das pessoas que estão na fila da lotérica, das pessoas que estão na padaria, e não apenas a cara de um condomínio de luxo num bairro rico, de uma cidade rica. A universidade pública tem que ser de todo mundo. Mas, para ela ser de todo mundo, a gente tem condição de, mais do que entrar, permanecer lá dentro. Então, podem contar com a gente nesse debate. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu vim do movimento estudantil de Divinópolis, fui companheira na mesma época da Camila. E a gente travou muitas lutas importantes na cidade. Então, é um orgulho muito grande poder estar aqui hoje, ouvir todos vocês, para que a gente pense em soluções de forma conjunta e coletiva e pressione o governo do Estado para que eles entreguem essas soluções, já que isso está na mão do Poder Executivo. Então, a gente está junto no debate de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo o movimento estudantil e para todos aqueles que se interessam e se importam com as políticas de permanência dentro das universidades estaduais de Minas Gerais. Obrigada. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Bom dia, deputado. Muito bom dia a todos que nos visitam nessa manhã, nesse início de semana, que certamente estamos iniciando de uma maneira muito feliz, discutindo a evolução do ensino superior público de Minas Gerais. cumprimentar a nossa presidente, a amiga Beatriz Serqueira, pela iniciativa, pela condução dos trabalhos frente à Comissão de Educação, de forma sempre muito aguerrida, eficiente e sensata, juntamente também com a deputada Lohana, que, conforme ela mesma disse, vem do movimento estudantil, também preza muito pela educação pública de qualidade. e todos os demais membros da Comissão de Educação, que, no dia a dia, no cotidiano dessa casa, defende a educação pública de qualidade. Cumprimentar os magníficos reitores, reitora Lavinia, Wagner, da UENG, Unimontes, e especialmente os alunos representados aqui pela Camila, pelo Cássio, por vocês que vieram de longe. Sei que não é fácil essa rotina de pegar, viajar, chegar aqui, mas espero que a gente possa ter uma manhã proveitosa e sair daqui com algum sentimento positivo de que as coisas vão evoluir, de que as coisas vão melhorar. É nesse momento de um debate público que nós temos a oportunidade de colocarmos os problemas que as universidades, que os alunos, alunas enfrentam, e que a gente pode também sair com algumas sugestões, indicações, e, é óbvio, encaminhamentos que vão verdadeiramente mudar a realidade dos estudantes que passam por uma dificuldade grande de poder manterem-se no ensino superior. Minas Gerais tem duas universidades públicas respeitadas, porém, com muito o que progredir, com muito o que evoluir. A nossa UENG, a reitora sabe exatamente porque discutimos cotidianamente, é uma universidade relativamente nova e passou por um crescimento abrupto em 2014, especialmente, depois da absorção das fundações. E, de lá para cá, nós ainda temos grandes desafios a serem superados. A questão das estruturas físicas estão sendo observadas, a questão de novos concursos estão sendo observados também. Tivemos, na semana passada, a autorização do governo do Estado para a nomeação do concurso 01 de 2021 com os professores para a área médica, especialmente para o curso de medicina, o único curso de medicina da UENG, lá em Passos. Nós temos também o desafio para outros tantos profissionais concursados dos diversos cursos que a UENG possui. Estamos nessa tratativa para que o governo possa autorizar esse novo concurso. É só com professores efetivos que teremos uma universidade forte, verdadeiramente. E a vocês, alunos, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa responsabilidade, sobretudo, de podermos trabalhar, defender os interesses, defender as condições para que todos os alunos que ingressaram nas nossas universidades públicas estaduais tenham condições de chegar ao final do curso de maneira minimamente confortável, de maneira minimamente possível e com a estrutura do Estado, que não é nenhum favor que o Estado faz a vocês. É obrigação para que tenhamos uma Minas Gerais mais evoluída. E apenas com a educação, tanto na educação básica, educação fundamental, ensino médio e curso superior. Educação do ensino superior, nós teremos uma Minas Gerais melhor. Conte conosco. Obrigado. Com a palavra a senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da UENG. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer à presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, juntamente com os membros da comissão que aceitaram essa demanda que parte do seio do movimento estudantil, para realizar este debate público sobre a política de assistência estudantil das duas universidades, UENG e Unimontes. Então, é sempre também muito importante, e eu digo mais, dar muito protagonismo às duas universidades do Estado de Minas Gerais, a UENG e a Unimontes, quando podemos e somos instados a estar nestes debates aqui na Assembleia Legislativa. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este debate. As duas universidades foram criadas por esse parlamento, em 1989. Então, eu sempre que pude e que posso, venho aqui presente, porque é uma construção que nasce do processo constituinte de Minas Gerais, e o deputado Cássio ressaltou muito bem, lá em 1989, criou-se a UENG e a Unimontes, e a UENG, vou deixar a Unimontes para o professor Wagner, a UENG, na sua criação, diz, estava, está escrito assim, Fica criada a Universidade do Estado de Minas Gerais, e ela será constituída a partir da absorção daquelas fundações estaduais que existiam à época, e daquelas que eram estaduais, e aquelas fundações criadas com a participação do Estado. Naquela época, tinha mais de 40 fundações com esse perfil, mas nove dessas fundações fizeram a opção de serem absorvidas pela UENG, e a UENG, então, começou com as que já existiam em Belo Horizonte, e eu faço questão de citá-las. A escola de design, na época chamava de artes plásticas, a FUMA, e hoje a escola de design, a escola de música, a escola Guinhar, e o curso de pedagogia que existia dentro do Instituto de Educação de Minas Gerais. Então, nós fomos, por muitos anos, apenas estes quatro cursos aqui em Belo Horizonte. Muitas vezes, a universidade quase foi, não deu certo, a Universidade do Estado. Porque, embora uma política de Estado, ela dependeu sempre dos governos sucessivos a partir daí. E foi somente, então, vou dar um salto, porque tem todo um processo histórico aqui, que vocês, é importante, o estudante, a estudante, ter conhecimento desse processo histórico. Outras unidades foram criadas nesse período, até 2014, como em Monlevade, Leopoldina, Barbacena, UBAR, começou como um curso fora de sede em Belo Horizonte, ligado à escola de design. Mas, quando foi em 2013, uma lei, uma lei, ela deu condições para que as fundações foram absorvidas. E, naquele momento, já não eram nove mais. Porque três delas, o professor Cleide sempre fala, eu sou ex-aluno da UENG, sim, porque Varginha era uma dessas três fundações, Patos de Minas e Lavras, que, no início dos anos 2010, elas se conseguiram através de... Tem um processo histórico, inclusive, de legislação e de UMADIN, elas puderam se recuar e sair desse processo que seria essa universidade, que hoje vocês estão aqui nela. Mas, em 2013, vem a lei e começa a absorção. Naquele momento, não estava previsto ver Ibirité. Ibirité entra para a nossa... É absorvido como universidade do Estado, não a fundação, mas os cursos da Fundação Helena de Poppe, vêm naquele momento ali. E, em 2013, em 2014, 13, 14, nós tivemos, nessa ordem, assim, Diamantina, Carangola, Campanha, Ituiutaba, Divinópolis, Passos e Ibirité. Então, a UENG, que há 25 anos, quando nós comemoramos os 30 anos aqui, em uma sessão convocada, conduzida e oferecida pela deputada Beatriz, em 2019, nós dissemos assim, Esperamos 25 anos para que a universidade caminhasse. E ela caminhou mesmo, ela triplicou. Eu gostei da expressão, não é, Cássio? Foi uma mudança abrupta, mas é um desafio também que nos motiva muito. Então, chegamos a vocês, estudantes, que, antes da estadualização, eram alunos, os que eram alunos dessas fundações, tinha um programa que era o ProWENG, o ProWENG, porque pagavam mensalidades, deixa de pagar a mensalidade à medida que foram absorvidos em 2014. E, de lá para cá, são desafios hercúleos. Está aqui o meu vice-reitor, professor Tiago Torres Costa Pereira, que nós estivemos, professor Tiago, nessa condução da nossa universidade, claro, com a participação das nossas pró-reitorias, mas, um tempo todo, o desafio que foi chegar em uma universidade, em 2018, quando nós entramos no nosso primeiro mandato, nós tínhamos ali acabado de receber, nessa universidade, no final de 2015, tinha 110 professores efetivos. Em 2015, dezembro, dia 31 de dezembro de 2015, tinha 110 professores efetivos. Chegamos, em 2018, em torno de 500 professores efetivos, porque muitos deles foram se aposentando. E fizemos um balanço que isso dá uma característica diferente. Não que os professores que não fizeram o concurso não têm importância. Ao contrário, são muito importantes, são eles que, muitos lugares que ainda carregam esta universidade na sua condição de contratação precária. Mas, hoje, nós temos a satisfação de dizer que são mais de mil professores de carreira. Isso dá uma ossatura para a nossa organização. Mas isso avançou? Sim, avançou. Precisava avançar? Sim. E do ponto de vista da assistência estudantil? Não podemos também esquecer a data da criação da política de assistência estudantil. Ela é de 2017. Até então, tinha o PRO-ENG, mas atendia apenas os estudantes que pagavam mensalidades. Os nossos aqui de Belo Horizonte, das outras unidades que já não cobravam mensalidades, que já eram públicas e gratuitas, não tinham assistência estudantil. Então, o movimento estudantil foi capaz de se organizar em um momento bastante importante no país, das ocupações estudantis de 2016. E, naquele momento, também tinha uma situação dos docentes com greve também, de participação, por reivindicações de condições, inclusive de concursos que, hoje, mais de mil professores são de carreira. Enfim, a conquista está lá. Então, eu discordo da Lohana, que ela fala assim, a mudança está nas mãos do Executivo. Correto, Lohana? Mas também do Legislativo. Eu entendi, depois eu anotei. A mudança está nas mãos do Executivo. Não, está nas mãos do Legislativo também. Claro que a lei tem um decreto, e ele é do Executivo. E a nossa assistência estudantil, eu pedi ao nosso pró-reitor, no período da tarde, ele vai apresentar aqui como nós temos executado a política de assistência estudantil. Aqui de manhã, eu só quero pegar esses pontos maiores. e eu gosto sempre de, quando falo da UENG, contar a trajetória, a narrativa, que ela é de pertencimento da nossa história, de uma universidade que ainda está muito, muito em construção. E nós somos da Associação Brasileira de Reitores, das universidades estaduais e municipais, e o presidente um dia disse para a gente, e eu gosto sempre de repetir, Nossa, Lavínia, vocês lá em Minas sofrem da falta de visibilidade de uma universidade pública, que é um lugar que tem 11 universidades federais e 11 excelentes universidades federais. Muitas vezes somos confundidos, quando você fala, você dá UENG, ou UFMG, então, essa é uma questão importante. Nós sofremos dessa situação. Somos duas, no meio de 11 universidades, fora os IFES e o CEFET. Então, é um Estado gigante, que tem duas universidades de origem, no caso da UENG, bem mais recente que a Unimontes, pelo seu processo histórico de absorção dessas fundações. Então, nós temos que trazer sempre para os lugares onde são abertas essas possibilidades, e a Comissão de Educação tem sido assim, discutir sempre, para mim, a máxima, lá de trás, a UENG que temos e a UENG que queremos. E aí eu achei legal estar aqui na faixa de vocês, a política estudantil que temos e a que queremos. E aí cabe a vocês, porque eu digo sempre, a nossa atividade fim, princípula, ela depende exatamente da estudantada. Não faz sentido. Vai ter universidade sem estudante? Não. É exatamente aí que é importante. Então, fortalecer a assistência estudantil, assim como fortalecer a carreira de professores e dos técnicos também registrar que tivemos oportunidade de estar nessa comissão aqui também, com a presidência da deputada Beatriz, para discutir a situação dos técnicos da nossa universidade, que também depende da realização de concurso, que já está autorizado, mas ainda ela é insuficiente. E eu acho importante destacar a deputada Beatriz, ela nos lembrou que na reforma administrativa foi uma construção muito importante, que aí deputado Cássio, deputada Beatriz, diversos outros deputados, no sentido de a gente escrever, de ter aprovado na reforma administrativa de 2023, a autonomia da universidade. Ela é uma autonomia real, que a gente pode bater no peito e dizer que temos autonomia, não é, Wagner, para nomear, temos que contratar. Não, não é não. Mas é uma lei que está lá, e lei tem caráter para além dos governos. Então, é por isso que o movimento, ele depende da nossa organização, no nosso caso aqui, como gestores, fazendo cumprir, tentando cumprir com dignidade as demandas que nos acercam. E orçamento. Não dá para falar de fortalecimento sem um bom orçamento. Ao longo desse período, todo o Estado de Minas Gerais, todas as dificuldades que tivemos aí, o orçamento da Universidade do Estado, ele melhorou, e foi possível ampliar o investimento na assistência estudantil. Que esse recurso da assistência estudantil é o melhor investimento, porque são vocês que levam o nome da nossa universidade. E eu até pediria que, em um debate público como este, apesar de nós termos as críticas, e eu tenho certeza que vocês farão as reflexões críticas aqui sobre as condições que encontram no dia a dia, é muito importante pensar que este debate estará público e esta instituição também tem que ser considerada como uma instituição importante. como uma instituição que ela tenha condições, sim, de ampliar a inclusão e a permanência. Diferente do governo federal, que tem uma política do PNAES, a nossa é muito parecida, que é o PAES, P-A-E-S, a do governo federal é PNAES. Recentemente, essa discussão mesmo do restaurante universitário, eu estava na reunião de reitores da federal e procurando saber como é que eles mantêm os restaurantes universitários, porque tem estudante que não paga nada, dependendo do grau de vulnerabilidade, é totalmente gratuito, tem os níveis, e tem também o estudante que... e tem o valor aberto para aquele que não precisa daquele tipo de alimentação. mas tudo aquilo ali é subsidiado por recurso do PNAES. Então, precisamos de ter recurso para subsidiar, sim, tanta política, assim se tivermos o restaurante universitário, que pode estar no orçamento das nossas universidades, não tem nenhum problema, mas se tiver um programa com este tipo de dotação já garantido em lei, eu acho que essa é uma sugestão que eu deixaria. Então, eu quero aqui dizer que estaremos atentas e atentos ao que vocês construirão a partir desse debate e para darmos continuidade. E desejo que esse evento seja exitoso, que ele coloque as nossas duas universidades no protagonismo que a gente já ocupa nas nossas regiões e que às vezes na região central aqui, que é Belo Horizonte, é menor. Mas a universidade que chega nas cidades menores é a Unimontes e a UENG. Então, sejamos nós a marcarmos este protagonismo. Muito obrigada. Obrigado. Registramos a presença do senhor Éder David da Silva, vereador da cidade de Bom Despacho. Com a palavra agora para uma breve saudação, o senhor Wagner de Paula Santiago, da Unimontes. Quanto que eu falei? Muito bom dia a todos. Eu entendi o recado. Lavínia nos representa, pode ter certeza disso. Meus caros, muito bom dia. Eu queria saudar cada um de vocês, começando com a deputada Beatriz, a presidenta dessa comissão, Lohana, Cássio, minha amiga Lavínia, no nome dos quais, se vocês me permitirem, saudar todos os presentes aqui nessa mesa. Queria saudar os alunos através da Camila, mas muito em especial através da Ellen, a nossa presidente do DCR da Unimontes, aos estudantes da Unimontes que se fazem presentes aqui, em especial de Pirapora. E eu já começo a minha fala principalmente nesse aspecto. Nós estamos à frente da reitoria, há pouco mais de sete meses que nós assumimos a reitoria, nós nos deparamos com situações que nos deixaram bastante preocupados. uma delas que vem com o Pirapora. Pirapora é o segundo campus, mais antigo nosso, e não tem prédio próprio. Passando por várias gestões de vários governadores, reitores, nós não temos prédio. E isso é complicadíssimo, porque aí não tem identidade, não tem pertencimento. E isso é um problema que aflige as nossas universidades, e que nós vamos lutar muito para conseguir dar inicialmente prédio, um local específico. tem prédios que nós temos visitado, os nossos campos, que sequer os nossos professores, os alunos podem pregar um cartaz na parede, porque é coabitado com uma escola, e a escola não permite que se pregue um cartaz. Então, parece que nós estamos fazendo favor. E isso é de 20, 20 e tantos anos, não é um processo que se iniciou agora. Então, nós queremos mudar essa realidade. Eu quero fazer um compromisso de pronto. Eu dei uma estudada nos números, na questão da assistência, e me assustou que, no ano passado, 37% de recursos não foram utilizados na assistência estudantil e tinham os recursos. Nós devolvemos para o Estado, 37% na gestão anterior. Então, eu já quero fazer um compromisso com vocês, que nós vamos gastar mais de 100%. Pelo menos 100%, com certeza, mas nós vamos lutar para gastar muito mais, não quero devolver um real no que se refere à assistência estudantil. Eu entendo que a universidade é a verdadeira caixa de ressonância da sociedade. É lá que mostra o que está acontecendo. E nós estamos tendo, na nossa universidade, e eu acredito que isso vai se repetir em toda a sociedade, um esvaziamento, seja no ingresso, seja na permanência. E nós precisamos olhar o que está acontecendo. Por que nossos alunos não estão querendo, às vezes, nem entrar e, muitas vezes, nem permanecer na universidade? Eu tenho uma tese de pronto, e olha que é um equívoco como cientista fazer isso, isso aí. Mas vou fazer essa hipótese. Me permita errar, se for o caso. Eu acredito que nós estamos disputando com o mercado de trabalho. Os estudantes precisam decidir. Ou eu estudo, ou eu trabalho. E, às vezes, eu preciso trabalhar. Então, o que pode mudar essa realidade? Assistência estudantil. Então, eu quero parabenizar demais a essa casa por propiciar esse espaço de diálogo. E a Lavínia fez um comentário verdadeiríssimo, por isso que eu falo que ela sempre nos representa, e ela sabe disso. Mas eu queria... Eu falo isso sempre, porque eu acho que isso escancara quando nós mostramos isso, das universidades federais que o Estado de Minas Gerais tem. Mas, se nós traçamos uma linha, mais ou menos, no Estado, uma linha horizontal ali, mais ou menos na metade do Estado de Minas Gerais, vocês vão reparar que praticamente quase todas, se não todas as federais, estão na parte de baixo. E junto com a UENG. E não estou dizendo que a vida da UENG é mais fácil por conta disso, não. Às vezes, até mais difícil, exatamente. Nós estamos... A Unimontes, ela contempla a região norte, a região do Vale de Actionha, Vale do Mocuri, Noroeste. Então, quando você pega Norte de Minas, você pega Vale de Actionha, sempre foram taxadas como instituições pobres. Podem ser pobres na ausência de recursos, não no povo, não na cultura, não em um monte de coisa. E nós precisamos mudar essa realidade. E nós só vamos mudar essa realidade através da educação. Eu acredito nisso piamente. O lema da nossa gestão, e eu peguei emprestado isso de um cartaz que nós vimos no MEC, não foi nem nosso, não. Eu pedi a cada gestor da nossa universidade, seja do nível mais elementar até o mais alto, a seguinte máxima, antes de decidir, pense no aluno. Antes de decidir, pense no aluno. É isso. E aí eu queria mostrar para vocês essa área de abrangência da nossa universidade, representa 40% do Estado. A Unimos representa uma área de abrangência de 40%. São mais ou menos 342 municípios que nós precisamos atender. E pega lá em Almenara, a Unai do outro lado. Então, é uma área muito grande para nós atendermos, e que nós vamos atender, porque somente através da educação que nós vamos poder fazer isso. Eu quero contar para vocês, eu não sei se todos sabem, e isso sem nenhum fatalismo, social principalmente, eu acredito tanto na educação, porque está aqui uma pessoa que, se não fosse educação, não estaria aqui ocupando o mais alto cargo da universidade que eu estudei. Eu sou egresso da Unimontes, e eu sou filho de uma servente de uma escola, em que, para dar conta de alimentar os filhos, tinha que lavar roupa para fora para estar alimentando. E, se não fosse a universidade, se não fosse a Unimontes, eu não estaria aqui, não. Eu não teria feito graduação, não teria feito pós-graduação, depois fazer mestrado, depois fazer doutorado. Então, eu acredito demais na educação. Eu acredito que nós só vamos mudar essa realidade desse país, nós, através da educação. Quando eu falo da área de abrangência da nossa universidade, eu me lembro de uma pesquisa que saiu mostrando que a renda per capita de Nova Lima é de quase 11 mil reais, de 8 mil, 9 mil reais. Mas, de Verdelândia e Norte de Minas, é de 62 reais. E é uma área de abrangência da Unimontes. Como é que nós vamos mudar isso? Só através da educação. E, para isso, nós precisamos de alunos dentro da nossa universidade, que permaneçam, que formem, e que vão lá mudar essa realidade. Me permita um último comentário. Eu sei que já estou com seis minutos, mas não tão breve quanto eu gostaria. Mas eu queria citar, se vocês me permitirem, o cantor e compositor de Montes Claros, Beto Guedes, quando ele fala que vamos precisar de todo mundo, e um mais um é sempre mais que dois, para melhor juntar as nossas forças. Então, a solução desse problema está na união de forças, do Executivo, do Legislativo, que sá do Judiciário, através do doutor Daniel, que está nos representando aqui, a promotoria. Todos precisam estar unidos para a gente mudar essa realidade. Muito bom dia, obrigado a todos. Obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Fernando Antônio França Sete Pinheiro Júnior, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Educação. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de pavimentar a deputada Beatriz pela promoção do debate, aos reitores, que a gente tem um diálogo constante, e eu vou procurar ser breve também na minha fala, e eu vou utilizar uma fala que a Lavínia disse há algum tempo, e hoje, por algum motivo, ela não colocou, então eu vou utilizar dela. Só existe universidade se tiver estudante, se não tiver aluno, não tem universidade. Era uma frase que, à época em que eu estava na reitoria, ela colocava e fazia-nos pensar, porque, se não tiver aluno, não tem professor, não precisa de infraestrutura. Então, acho que esse é um... Talvez o debate mais essencial da universidade é como a gente mantém o aluno na universidade. Então, acho que esse debate talvez seja um dos mais importantes. E a gente vem acompanhando, não só nas universidades estaduais, inclusive, eu sou professor da rede privada superior, e a gente vem acompanhando realmente uma evasão, uma desistência, tanto em âmbito estadual, quanto nas universidades públicas federais, quanto, inclusive, nas particulares. O próprio MEC, no governo federal, está sentando e debruçando para poder também fazer uma discussão sobre permanência. Então, acho que isso aqui é o importante debate que a gente faz. E aí, quando a gente pega a política de assistência estudantil, é uma política que tem pouco mais de seis anos, apesar da lei ser de 2017, o decreto só veio em 2018, e vamos dizer que as universidades realmente só efetivaram isso em 2019. E aí eu concordo com a professora Lavine, que, em partes, a gente tem a responsabilidade do Poder Executivo e temos a responsabilidade também aqui do Parlamento e dessa discussão tão necessária, porque o Poder Executivo faz a política de assistência estudantil conforme é exposto na lei. E a lei colocou exatamente que assistência estudantil se daria por meio de bolsas, e essas bolsas, em vários, vamos dizer, subcritérios de como seriam essas bolsas, como essas bolsas seriam pagas, quem teria direito a receber essas bolsas. Então, isso tudo está colocado na lei. E aqui, no Parlamento, é onde eu acredito que seja o melhor lugar para a gente debater, e se for o caso, fazer a revisão por parte daquilo que seria a política de assistência estudantil para além do pagamento da bolsa. E o que cabe ao Poder Executivo é a definição dos valores dessa bolsa. Isso não está definido em lei, isso está definido em decreto, e, no ano passado, ano passado? Não, é. A gente teve uma alteração do decreto em que houve um aumento no valor das bolsas. Não foi um aumento real, foi um aumento de recomposição inflacionária, um aumento de 25%, que, dentro da autonomia das universidades, com os orçamentos delas, poderia fazer a alocação disso. E a gente teve um incremento, tanto no orçamento da UENG, quanto da Unimontes. E aí a alocação dele, acho que os dois reitores podem colocar a respeito disso, mas a gente deu essa possibilidade do aumento da bolsa. Concordo que talvez esse valor ainda seja insuficiente, concordo que talvez não seja a melhor política pública para garantir a permanência estudantil, mas é a política pública que está posta dentro da legislação estadual e o debate aqui é exatamente que a gente possa aprimorar. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar para o Daniel, o Wagner tem uma pequena consideração. Pois não, Wagner? Desculpa, eu tentei ser tão rápido que eu cometi um equívoco aqui, eu queria corrigir. Eu queria justificar, Beatriz e a todos da mesa, a ausência do nosso pró-reitor de extensão. Ele tinha confirmado a presença, o professor Rogério Otton, mas ele perdeu o pai semana passada, ele está em luto, então eu queria justificar por que ele não pôde vir aqui. E já coloquei à disposição a nossa universidade para ir nesse momento de dor para que ele se recupere. Então, eu queria justificar. Muito obrigado. Com a palavra, então, Daniel Batista Mendes, promotor de justiça, de defesa do consumidor de Belo Horizonte, que representa o procurador-geral, Sr. Jarba Soares Júnior. Excelentíssima, excelentíssima senhora deputada, Beatriz Sergueira, notável defensora dos direitos da educação, é uma honra estar representando o Ministério Público aqui, caro deputado Caio, cara deputada Lohana, é muito importante para o Ministério Público e uma grande honra estar aqui na Casa do Povo com vocês. excelentíssimos, magníficos reitores, demais autoridades presentes aqui na mesa, caros estudantes, gostaria de dizer a vocês que o debate de hoje, tenho certeza que vai ser de suma importância, porque a assistência ao estudante é um dos instrumentos de garantir o acesso e a permanência dos estudantes. E o Ministério Público tem como uma de suas missões ampliar o acesso à educação e combater a evasão escolar, tanto no âmbito da educação infantil, do ensino médio, do ensino fundamental, quanto também do ensino superior. E o Ministério Público pode ter certeza que vai ser tanto um parceiro da Assembleia e também de vocês, estudantes, nesse trabalho aí de consolidação dos seus direitos e também de ter assistência para que vocês tenham condições de minimamente poderem estudar e atingirem os objetivos e os sonhos de vocês. Então, desejo a todos um ótimo dia, que Deus ilumine a todos para que daqui a hoje surjam novas ideias e principalmente soluções para que possam, e podem ter certeza que o Ministério Público será parceiro de vocês na construção de uma educação melhor e mais justa e mais equilibrada. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Com a palavra, Cássio Diniz, secretário-geral da Associação dos Docentes da UENG, a DUENG. Bom dia, Cássio. Bom dia a todas, a todos e todes. Em nome da diretoria executiva da DUENG, da Associação dos Doze e das Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, Sessão Sindical do Andes, gostaria de saudar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na figura da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Lohana, pela realização desse importante debate e desse importante momento de luta e mobilização em torno da política de assistência estudantil, que tantas nossas universidades estaduais mineiras precisam bastante. Gostaria de saudar também a reitora da nossa universidade, a professora Lavinia, o reitor da Unimontes, o professor Wagner e todos os demais e demais que estão presentes aqui na mesa, mas principalmente saudar os estudantes, as estudantes, o movimento estudantil que está se mobilizando, se organizando, tanto na capital quanto no interior, na luta por essa importante bandeira do movimento estudantil, que é a luta pela assistência estudantil. Nós, da Dueng, e podemos dizer, nós, professores e professoras da nossa universidade, nós nos preocupamos muito com essa política de assistência estudantil. Nós temos uma preocupação gigantesca na edificação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, popular e ampla e plural. Mas, para isso, nós precisamos garantir, a partir dessa característica de universidade as possibilidades, não apenas de acesso, mas também de permanência. E permanência envolve muitas coisas. É tanto a própria política de auxílios estudantis, que são importantes, mas não se basta por si só. É importante que os estudantes, mais em aliança e unidade com os professores, com as professoras, possam estar lutando também por restaurantes universitários, por transporte, por moradia. E uma coisa que é muito cara e que nós precisamos colocar em pauta também, a luta para atendimento de saúde mental de nossos estudantes. Uma das, não a principal, mas, porque eu não posso apresentar esses dados nesse momento, mas uma das importantes questões que levam, inclusive, à ausência na universidade, à não permanência, é, muitas vezes, toda uma situação que leva a um adoecimento mental, físico, psicológico de nossos estudantes. Que, aliás, é um problema que também nós, professores e professoras, enfrentamos bastante. Eu, além de ser docente da UENG e membro da diretoria executiva da UENG, eu sou também coordenador do Núcleo de Apoio ao Estudante, lá na unidade de campanha, que também faz parte de uma política nova, tanto da UENG, quanto do governo de Minas, no atendimento dos nossos estudantes. Só que a gente sente lá na ponta, lá nas unidades, principalmente no interior, muita carência em relação a essas políticas para que a gente possa atender. Não só nessas questões que a gente coloca, mas até mesmo no auxílio estudantil, que é o carro-chefe dessa política, que não tem para todos e todas. Por isso que existe esse processo seletivo e muitos dos nossos alunos que nós acompanhamos o processo de inscrição no PAES, por exemplo, desse ano, que tinham toda a legitimidade de poder ter esse auxílio e não puderam, porque existe um número limitado. E que, infelizmente, isso contribui para que haja uma evasão muito grande nas nossas universidades. Então, é importante que a gente construa esse processo de luta. A UENG está junto com os estudantes, quer construir essa unidade para que a gente possa, juntos e juntas, construir uma universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite por estar aqui presente e podem contar conosco que isso aqui seja apenas uma etapa de uma longa luta, mas uma luta que, com certeza, será vitoriosa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram da nossa mesa de abertura, que será desfeita agora para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Pois não? Desculpe. Não? Pois não. Desculpe, Camila. Claro, com certeza. Não pode faltar de maneira nenhuma. com a palavra, então, Camila Moraes Miranda, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Bom dia, Camila. Bom dia. Não fazia nem muita questão de falar, não, gente. Eu estava de boa. Até parece. Bom dia, gente. Primeiro, saudar nossa mesa, nossa presidente da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, saudar as nossas duas reitorias, desse patrimônio dos estudantes mineiros, patrimônio do povo, as nossas universidades estaduais, mas, sobretudo, e, principalmente, saudar o movimento estudantil das universidades estaduais, que está vivo, está pulsante, está fazendo acontecer a luta em cada unidade da UENG, em cada campus da Unimontes, e cumprindo um papel extremamente importante, central, contribuindo, mais uma vez, que o debate, não só sobre assistência estudantil nas nossas universidades estaduais, mas que o debate das universidades estaduais ocupe a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é casa do povo mineiro e que, tantas vezes, não serviu ao debate da educação pública, do ensino superior público no nosso Estado. Então, uma saudação ao movimento estudantil das universidades estaduais, que cumpre a tarefa histórica de pautar o debate sobre qual universidade estadual nós queremos no nosso Estado e que, mais uma vez, ocupa a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas não só, a partir também das nossas assembleias estudantis, da construção das nossas entidades de base, tem que cumprir um papel fundamental para que esses avanços na UENG, os avanços na Unimontes, sejam, de fato, construídos a partir da participação do todo da comunidade acadêmica. Eu já fui apresentada, eu sou Camila, sou militante do Levante Popular da Juventude, fui coordenadora geral do DCE da UENG na última gestão, sou vice-presidente da UEE, encerrando também a minha gestão, e agora com o novo desafio de ser diretora da União Nacional dos Estudantes, animada, empolgada, louca para enraizar em cada canto desse Estado a luta em defesa das nossas universidades estaduais. Sei que tem que ser breve aqui, então, vou ser breve mesmo. Acho que, primeiro, dizer que nós estamos num momento, gente, muito importante, propício para debater qual universidade nós queremos aqui no nosso Estado. Nós estamos num momento político em que nós podemos esperançar um novo projeto de educação para o povo brasileiro, e aqui em Minas Gerais não pode ser diferente. Nós temos que ter a coragem, a rebeldia necessária para ocupar cada espaço, cada plenária da Assembleia, cada Assembleia Estudantil, cada unidade de cada universidade estadual para debater qual universidade que nós queremos. E essa universidade passa pelo fortalecimento da política de assistência estudantil, do programa estadual de assistência estudantil, mas passa também pelo fortalecimento do movimento estudantil em cada uma dessas universidades. Acho que hoje nós damos um exemplo importante, histórico, de que a unidade do movimento estudantil e a construção coletiva dos estudantes das universidades estaduais é extremamente essencial para que nós construamos as nossas lutas e construa também as nossas vitórias e as nossas conquistas. E para essa universidade que nós queremos fazer existir, fazer florescer em cada canto desse Estado, acho que nós temos dois grandes temas que devem pautar, contribuir, sobretudo com o nosso debate da parte da tarde, que acho que está aí também a riqueza, a contribuição dos estudantes, das estudantes, das entidades. Mas acho que aqui, de maneira geral, nós temos dois grandes temas que é muito importante que o movimento estudantil se dedique a debater e a construir as lutas em torno dessas duas temáticas. Acho que uma primeira já foi trazida aqui, inclusive, acho que se tem alguns setores das universidades que colocam isso mais em voga do que outros, e acho que é momento do movimento estudantil pautar isso também, que é a luta pela ampliação do orçamento das universidades estaduais. A luta pela ampliação do orçamento com autonomia orçamentária e financeira para as gestões das nossas universidades. Nós estamos dizendo, e nós já batemos nessa tecla há muito tempo, vimos aqui um pouco do histórico, do surgimento das nossas universidades estaduais, e nós sabemos que o orçamento dessas universidades não acompanhou, primeiro, o crescimento dessas universidades, e o mais grave, não acompanhou o projeto político a que serve a ampliação e o crescimento das universidades estaduais. Então, acho que a luta pela ampliação com a autonomia orçamentária para as nossas universidades estaduais deve estar na agenda, na ordem do dia do movimento estudantil. Essa autonomia universitária, inclusive, acho que é importante dizer, nós estudantes sempre reivindicamos a participação no debate, a autonomia orçamentária para as gestões das universidades conseguirem debater quais são as suas prioridades para a UENG ser o que a gente quer, para a Unimonte ser o que a gente quer, mas que essa autonomia também se paute por uma democracia interna dentro das universidades estaduais, em que todas as partes da universidade, em que toda a comunidade acadêmica possa junto debater qual é a universidade que a gente quer. Nós vamos lutar, e esse é um compromisso sem dúvida nenhuma, do movimento estudantil mineiro pela ampliação do orçamento das universidades estaduais, mas nós queremos também participar do debate do que será feito com a ampliação do orçamento, porque nós estamos aqui reivindicando que a política de assistência estudantil tenha centralidade na pauta em defesa das nossas universidades. Nós sabemos que nós vamos conseguir fazer isso à medida que o orçamento das nossas universidades estiver em altura dos nossos desafios, mas nós queremos contribuir com esse debate, porque nós sabemos que nós temos muitos desafios, nós temos muitas tarefas, mas nós sabemos também que o movimento estudantil, que é parte viva da universidade, tem muito a contribuir. E, por fim, que essa ampliação orçamentária se dê também a serviço de uma transformação estrutural das universidades estaduais aqui em Minas Gerais. O orçamento e a ampliação do orçamento precisam contribuir para que a gente amplie, para que a gente fortaleça a nossa política de assistência estudantil, mas não só. Nós sabemos que, espalhados no Estado, nós temos diversas unidades da UENG que não têm o mínimo de estrutura, unidades que não têm acessibilidade, unidades que estão com rachaduras, com paredes, com risco de correr, unidades que não têm o mínimo, a mínima condição estrutural para que a gente seja a UENG e a Unimontes que a gente quer. Então, a ampliação do orçamento com autonomia universitária, com autonomia orçamentária e com participação do conjunto da universidade, precisa se dar a serviço da transformação estrutural da UENG e da Unimontes e nós, do movimento estudantil, estamos certos disso e construiremos o debate, construiremos a nossa luta nesse sentido. Por fim, e aí eu acho que a parte da tarde vai nos dar muita condição de debater isso com mais qualidade, mas acho que o segundo tema a que se destina esse nosso debate, que é o tema do fortalecimento da política estadual de movimento estudantil. Acho que uma primeira coisa é o fortalecimento do programa estadual de assistência estudantil, que a gente encara o programa e como o Fernando bem trouxe, que foi implementado, a gente foi vivenciar na prática só em 2019, primeiro como uma conquista dos estudantes das universidades estaduais. Foi muita luta, foi muita ocupação, foi muita assembleia, muita passada em sala que nós fizemos, muita organização e muita mobilização para que a gente conquistasse o programa estadual de assistência estudantil e agora nós queremos muita coisa com ele. Acho que a primeira coisa é a ampliação do orçamento destinado para o programa estadual de assistência estudantil. Nós queremos mais bolsas e nós queremos que o valor das bolsas aumente, porque a quantidade de bolsas e o valor de bolsas que nós temos hoje em ambas as universidades não são suficientes e não condizem com a realidade dos estudantes. eu desafio alguém aqui dizer que não perdeu um colega de turma, não perdeu uma colega de turma, porque essa colega, esse colega não conseguiu se manter na universidade. E a culpa não é do colega de turma, ele teve que desistir do sonho, porque a universidade que nós queremos, a universidade que nós sonhamos ainda não existe, mas vai ser construída por nós. Então, a primeira coisa, a ampliação do orçamento para o pagamento das bolsas e a ampliação do número de bolsas. Mas essa ideia, esse caráter pecuniário da assistência estudantil ainda não nos contempla. Nós queremos que as bolsas aumentem, nós queremos que o valor aumente, mas nós queremos debater, e esse debate, ele precisa contribuir para isso, qual é o caráter da assistência estudantil nas nossas universidades estaduais. E o movimento estudantil está mais uma vez dizendo que nós queremos uma política estadual de assistência estudantil de caráter universalizante. Nós não queremos só o auxílio pecuniário, nós queremos restaurantes universitários e nós queremos moradias estudantis, porque nós sabemos que é só com restaurante universitário, com moradia estudantil, aliado ao pagamento das nossas bolsas de assistência estudantil, que nós vamos não só acessar e permanecer nas universidades, Lohana, mas nós vamos também transformar esses espaços, que é para isso também que nós nos organizamos no movimento estudantil. E aí eu acho que para o debate da tarde fica esse nosso desafio. Nós já sabemos o que nós queremos. Nós queremos uma UENG, uma Unimontes, à altura dos nossos sonhos. Nós queremos o aumento do pagamento das bolsas e nós queremos restaurante universitário e moradia estudantil. Então nós estamos dizendo que nós temos o desafio de contribuir com o debate da reformulação do Programa Estadual de Assistência Estudantil, que não nos permitem travar o debate para dizer que nós não podemos ter RU e moradia estudantil nas nossas universidades estaduais, porque não está previsto no decreto de lei que criou o Programa Estadual de Assistência Estudantil. Se não está previsto, nós faremos com que esteja, porque é para isso que nós viemos debater Assistência Estudantil aqui. Então eu acho que está na ordem do dia, a partir do debate dos estudantes, reformularmos o Programa de Assistência Estudantil, incluindo os restaurantes universitários e moradia estudantil como parte dessa política que precisa ser mais robusta para que ela consiga construir a universidade que nós queremos. Por fim, por fim mesmo, falei que ia ser breve, devia ter deixado eu sem falar, porque agora eu me empolguei. Acho que dizer que são muitos os desafios que nós temos. não é um processo simples, um processo fácil, sobretudo sobre o governo que nós vivemos aqui em Minas Gerais, que é um governo que é inimigo da educação pública. Não será um desafio fácil reformular o nosso Programa Estadual de Assistência Estudantil, ampliar o orçamento das nossas universidades e construir as universidades que nós queremos. Mas eu tenho certeza que estes desafios são possíveis a partir da construção da luta dos estudantes mineiros e que, inclusive, a luta em defesa das nossas universidades estaduais precisa estar a serviço da organização e da mobilização estudantil em cada uma das nossas universidades. Nós viemos aqui para esse debate público, mas nós vamos retornar para as nossas unidades, nós vamos retornar para as nossas salas de aula. E esse debate não pode se encerrar aqui. Esse debate precisa ter consequência, enraizar em cada unidade da UENG, em cada campus da Unimontes, para que nós construímos a luta de maneira coletiva, porque é tudo, gente. Tudo o que nós temos nas universidades estaduais foi fruto da luta do movimento estudantil, do movimento sindical, em diálogo com a Comissão de Educação, em diálogo com a gestão das nossas universidades, mas fruto das nossas mãos, fruto da nossa luta coletiva. Esse debate não pode se encerrar aqui. Ele precisa voltar para as nossas universidades e, de lá, a gente construir grandes lutas em defesa das nossas universidades. Que isso aqui nos sirva como um farol e instrumento também da nossa luta, dessa comissão que tantas vezes já abriu a porta para o movimento estudantil e que tenho certeza que toda vez que nós quisermos ocupar a Casa do Povo Mineiro para debater qual universidade que a gente quer, a comissão estará aqui e contribuirá para que esse debate aconteça, mas nós também temos que fazê-lo com os nossos pares, com o movimento estudantil, com os estudantes em cada uma das unidades. Por fim, acho que para a parte da tarde é isso, a gente bater a nossa cabeça, debater muito, fazer um ótimo debate, temos muitos desafios, mas eu acho que na ordem do dia é a reformulação do nosso programa estadual de assistência estudantil que será feita também pelas mãos dos estudantes e a luta pela ampliação do orçamento das nossas universidades, coligada à reconstrução das nossas universidades estaduais, à reconstrução do nosso país e também à derrota do projeto político que está colocado para o povo mineiro, porque nós sabemos que um projeto privatista, um projeto neoliberal, um projeto entreguista, inimigo da educação, não está à altura dos desafios dos estudantes mineiros. Então, um ótimo debate que a gente consiga esperançar a UENG e a Unimontes dos nossos sonhos e que a gente volte animado com essa grande tarefa da nossa geração, da geração desse movimento estudantil da UENG, que é construir uma UENG e uma Unimontes para mais como nós, para que a gente volte a construir e ter uma educação que seja verdadeiramente democrática, popular e que caiba na Lavínia todos os nossos sonhos. Muito obrigado, Camila. Demais participantes da nossa mesa de abertura será desfeita agora, então. Peço aos convidados que, por gentileza, ocupem seus lugares na plateia para darmos início aos nossos trabalhos com a nossa mesa número um. Obrigada. 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 Neste momento, senhoras e senhores, daremos início, então, à fase de exposições da primeira mesa de trabalho sobre os desafios da permanência do ensino superior e a assistência educantil. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, autora do requerimento que deu origem e também com a presença da deputada Lohana e o deputado Cássio Soares, convidamos para tomar assento à mesa os seguintes convidados. primeiramente, participando virtual, de forma virtual, senhor Leonardo Barbosa e Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Convidamos também Fernando Ferreira Duarte, supervisor técnico do Escritório Regional em Minas Gerais, Departamento Interseidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE. A gente pode bater a palavra do Fernando. Gabriel Christian da Silva Soares, estudante do curso de Geografia Unimonte Espirapora. Tainá Pereira Costa, aluna do curso de Publicidade e Propaganda ao Engue de Passos. Essa é o Engue de Passos. Obrigada, bonita. senhor Vitor Severino Ribeiro, estudante de Psicologia do Campus Divinópolis. Agora sou eu? Acho que agora sou eu. Eu? Antes de iniciarmos os debates, eu passo a palavra para a deputada Lohana. Presidente, eu pedi para retomar a palavra. Infelizmente, a magnífica reitora Lavínia não está mais presente, mas para deixar claro o que eu disse, porque talvez eu não tenha sido clara na minha fala. De forma alguma, eu acredito que a mudança está nas mãos do Executivo. Eu, inclusive, acredito que a mudança está nas nossas mãos aqui enquanto Legislativo, mas não adianta a gente construir as melhores políticas públicas em um governo estadual que se recusa a aplicá-las. Cabe aqui lembrar a lei do piso. A lei do piso dos professores, construída, tem a legislação, o governo de Minas não aplica. Então, a gente pode construir as melhores legislações possíveis, mas o executor do orçamento público é o responsável por transformar essa legislação, tirá-la de palavra num papel e transformá-la em serviço público para o cidadão, para o estudante, para o professor que está na ponta. Então, talvez eu não tenha sido claro na minha fala e eu quis deixar isso bastante claro aqui. Também acho importante falar da Lei 24.135, que é justamente algumas alterações dentro do programa de assistência estudantil. E aí, na minha mais sincera opinião, Fernando, a lei trata da possibilidade de restaurantes universitários quando ela traz o termo oferta de serviços voltada para a formação acadêmica. Ela fala de concessão de benefícios pecuniários às nossas bolsas e da oferta de serviços. O que seria a oferta de serviços dentro da permanência estudantil se não a possibilidade de restaurante universitário, se não a possibilidade de moradia estudantil? Mas eu entendo que talvez ao final desse debate hoje, e aí ouvindo os estudantes com certeza a gente vai ter isso mais claro, fique claro que a gente precisa deixar isso mais exposto no texto da lei. Adicionando uma emenda falando com a permissão de criação de restaurantes universitários, com a permissão de construção de moradias universitárias, e se for o caso de os estudantes chegarem a essa conclusão no final do debate, eu tenho certeza que a Beatriz, eu, o Cássio e outros deputados envolvidos com o assunto vão assinar feliz da vida essa proposta de emenda e a gente espera que o governador sancione, já que a sua sinalização foi positiva aqui hoje. Então, muito obrigada, viu, presidente? Ah, pessoal, o ministro Flávio Diniz está em Minas hoje, então, infelizmente, por isso eu vou ter que me retirar do debate, mas a minha assessoria está aqui, a gente vai acompanhar e eu vou assistir tudo depois, como foi o debate, só para justificar a minha ausência, viu, presidenta? Ministro Flávio Dino, ministro Wellington Dias, Minas Gerais, amanheceu melhor, com a presença do governo federal aqui em Terra Mineira. Nós vamos, então, iniciar os nossos debates. Posso convidar com vocês? A gente ouve primeiro o nosso convidado que está virtual. Quero, iniciando a fase de exposições da primeira mesa, nós teremos três mesas de discussões e a última mesa, inclusive, que apontará encaminhamentos. Eu acho que essa é uma etapa importante ao longo das discussões. Quem está aqui conosco representando várias unidades da UENG e também da Unimontes, nós cuidamos para que em todas as mesas estudantes tivessem a fala, trouxessem o seu ponto de vista, trouxessem o que pensam, porque a ideia desse debate público é a construção do protagonismo a partir dos estudantes. E aí, ao final, é muito importante que a gente já pense o que fazer, porque eu acho que esse é sempre um exercício das atividades, pelo menos, que a gente realiza aqui na Comissão de Educação. O que fazer? O que não está bom? O que alterar? O que está bom, mas insuficiente? Como potencializar? E a gente faz as indicações que aí poderão seguir pelas diferentes formas de continuidade da atuação da Assembleia Legislativa. Nós vamos, então, iniciar as exposições da primeira mesa de trabalho. Passo a palavra ao senhor Leonardo Barbosa e Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que disporá de 15 minutos para a sua apresentação. Aqui, Leonardo, para te ajudar no tempo, está escrito que eu tenho que dizer dispensada a formalidade das saudações pessoais, mas fica a seu critério. Obrigada pela presença, está aqui conosco desde as nove horas da manhã. Então, te agradeço muito e te passo a palavra, então, para trazer aí o debate. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Não sei se me ouvem bem. Sim. Muito obrigado, então. Eu não vou dispensar, desculpa, cara deputada, essas formalidades, porque eu acho importante, eu queria, antes de tudo, então, agradecer muitíssimo o convite de estar aqui pelo seu mandato, agradecer também a sua assessora, a Adriele, com todo o cuidado que teve para criar as garantias para que aqui estivesse, cumprimentar a mesa, cumprimentar as pessoas que estão na plateia, as pessoas que estão nos assistindo agora virtualmente. Também cronometrei aqui os 15 minutos para que eu seja fiel a eles. E queria também cumprimentar o seu mandato, deputada, pela iniciativa, pela importância na escolha desse tema, que ainda é muito pouco explorado em Minas Gerais e no Brasil de uma maneira geral. O debate sobre assistência estudantil, o debate sobre acesso, permanência e a relação, sua relação com a evasão, o abandono, é um debate muitíssimo importante, diz respeito a questões que são fundantes na existência da nossa civilização, diz respeito a um conjunto de direitos, diz respeito a um conjunto de dignidades e que, ao colocarmos na nossa agenda, fazemos com que isso tenha um pouco mais de relevo, tenha um pouco mais de profundidade e a gente possa avançar na nossa legislação, inclusive na política estadual de assistência estudantil. Bom, mas antes de falar propriamente do acesso, da permanência e da evasão, eu queria dar um passo atrás para tratar de uma categoria que eu acho que ela é um pressuposto dessas outras. Então, antes de falar da evasão, antes de falar sobre acesso e permanência, eu acho importante nós falarmos sobre o direito à educação, porque, em última instância, é esse o pano de fundo, é sobre isso que nós estamos falando. Quando falamos em direito à educação, nós estamos falando do quê, em específico? Estamos falando da liberdade que uma cidadã, um cidadão tem de fruir, de aproveitar um determinado bem-estar. Então, em última instância, se alguém tem direito à educação, e a educação superior é um direito, já já posso tratar disso, assim como a educação básica, assim como outros níveis de educação, a superior é um direito. Então, se alguém tem direito à educação, é porque essa pessoa, em última escolha, em última instância, escolhe ou não aproveitar. Quando um estudante, uma estudante, finaliza seu ensino médio, se é desejo dele ou dela ingressar na educação superior, o seu direito está garantido se a escolha, em última instância, é exclusivamente desse estudante. Então, a primeira pergunta que eu faria é, estudantes mineiros, as estudantes mineiras, quando finalizam seu ensino médio, esbarram exclusivamente numa decisão pessoal de ingressar? não. Não porque nós temos processos seletivos, não porque as vagas não são em número suficiente para todas as pessoas. Então, nós começamos o processo a discutir o limite do acesso, o limite do direito, a partir do número de vagas que nós temos nas nossas instituições. E depois de ingressarem na universidade, se é que conseguiram, vem uma segunda pergunta. quando saem sem diploma, saem porque querem, se a resposta for não, eu, de novo, tenho a frustração de um direito. E o Brasil é signatário aos pactos, acordos internacionais que consagram o direito à educação superior. Eu queria lembrar aqui que em 1948 nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1966 nós temos um Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Temos duas cartas na África, temos uma carta na Ásia, temos uma carta europeia e temos ainda os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para a América Latina eu destacaria a declaração e o plano de ação da Conferência Regional da Educação Superior, América Latina e Caribe, de 2008. Em todos esses acordos internacionais, a educação superior está consagrada como direito. E se alguém tem dúvida dessa consagração no Brasil, que é signatário desses documentos internacionais, no caso regional da América Latina, eu diria para vocês que a nossa Constituição, a nossa LDB, apesar de deixar um pouco vago, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. Mas no caso específico do Estatuto da Juventude, lá está ips literis. A educação superior é um direito. É um direito. Então, se as nossas jovens têm problemas para acessar ou têm problemas para permanecer, há uma frustração de direitos. Como enfrentar essa frustração de direitos? Como enfrentar? Eu diria para vocês que o primeiro desafio que nós temos é lembrar que o debate sobre assistência estudantil, o debate sobre evasão, o debate sobre acesso e permanência, ele precisa ser feito adaptado à realidade brasileira. Boa parte da bibliografia no mundo que discute evasão, que discute permanência, ela tem origem nos Estados Unidos. Os primeiros escritos sobre evasão surgiram em 1938 nos Estados Unidos. O grosso da produção está lá. Só que a realidade estadunidense ou a realidade europeia são muito distantes, muito diferentes da nossa. A preocupação da bibliografia nos Estados Unidos é com a interação, é com a integração dos estudantes, com a relação estudante-estudante, a relação estudante-docente, a capacidade que as universidades têm de acolher no sentido do estudante se sentir bem no espaço, de sentir parte, de fazer parte das associações, dos grupos internos. Não passa, o problema na Europa e nos Estados Unidos não passa pela desigualdade. Esse é o ponto fulcral no caso brasileiro. As universidades brasileiras não podem replicar de maneira colonial, subserviente, o modelo universitário do centro, porque lá está colocada uma questão muito diferente da nossa. A preocupação é com a relação entre a universidade e o mercado, a produção de ciência e tecnologia, que também é uma preocupação nossa. É por isso que nós temos ensino, pesquisa e extensão conjugados. Agora, no Brasil, na América Latina de maneira específica, há problemas que nós temos que superar e que talvez eles não tenham. e diz respeito à desigualdade. A nossa universidade, ela precisa de um quarto pilar, além de ensino, pesquisa e extensão, que é a inclusão, que é o combate às desigualdades. Entrar numa universidade faz com que uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa preta, uma pessoa LGBTQIA+, uma mulher, tenha uma projeção dentro da própria sociedade, uma capacidade de se mover socialmente de um patamar para o outro, que é notável. Então, do ponto de vista da renda, do ponto de vista do status, do ponto de vista da inserção social, do ponto de vista do conhecimento de direitos, do ponto de vista da cidadania, estar na universidade é fruir um bem-estar inimaginável para quase 80% da população do Brasil. Então, está na hora de tornarmos a educação superior no Brasil um direito consagrado, efetivo, para além daquilo que está no documento. Como fazer isso? Como fazer isso? Bom, como eu disse para vocês, nos ajudará pouco usar o referencial estadunidense, o referencial europeu, até porque eles também tropeçam. Se nós formos fazer um grande levantamento da biografia internacional hoje, o que eles já conseguiram em termos de constatação? Quase 100 anos de produção de ciência sobre evasão e hoje eles chegam a constatação importante de que, primeiro, a evasão é um fenômeno multicausal. Não dá para isolar uma causa simples e dizer está aqui o grande problema. Não, os problemas são vários e eles são mutuamente influenciados. Segundo, a evasão é um fenômeno multidimensional. Há uma dimensão individual, há uma dimensão institucional e há uma dimensão sistêmica. Então, a evasão pode ter rebatimentos, ela pode ser resultado de escolhas individuais, de problemas individuais que não dizem respeito à universidade. E aí entra um problema sério da bibliografia. A bibliografia normalmente entende que a evasão é um problema da universidade, não é exclusivamente da universidade. Pode ser um problema pessoal e pode ser um problema nacional. Pode ser um problema do município, a falta de transporte público que possa levar os estudantes da sua casa até a sua universidade. Pode ser um problema vinculado à violência, pode ser um problema vinculado à estrutura de saneamento. Vários elementos podem estar concatenados para produzir evasão. Então, isolarmos a universidade como a atora, como a responsável pela evasão, joga sobre as costas dela uma responsabilidade que ela não deveria ter sozinha. Então, evasão é um problema multicausal, multidimensional. E eu diria, além disso, a bibliografia não tem consenso sobre as definições e a bibliografia ainda não conseguiu entender por que a ciência não reduziu, não conseguiu reduzir os impactos, o número, o volume de estudantes evadidos no mundo. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não conseguem ainda ver os índices de evasão caírem abruptamente por conta das descobertas e dos estudos, o que mostra que ainda estamos longe no centro capitalista de encontrar uma saída clara do problema. Então, eu diria que esses são estrangulamentos importantes. Uma segunda ordem de estrangulamento que eu acho importante e eu acho interessante que as autoridades mineiras fiquem atentas a isso. O colega que está na mesa junto comigo, o Fernando, pode me ajudar a refletir junto sobre esse problema. Nós temos um problema de dados. Os dados sobre a educação superior não são confiáveis. De onde nós extraímos os dados? Do censo da educação superior. Os dados do censo têm problemas graves, graves para que a gente produza estatística confiável, para que a gente produza informação confiável e que essa informação vire diagnóstico na mão das universidades, do governo estadual, do governo federal. Então, é preciso dizer que temos problemas na forma de registro, de armazenamento dos nossos dados e isso tem impactado gravemente sobre os nossos diagnósticos. Feito isso, temos problema para identificar as causas da evasão, temos problema para registrar o fluxo, mas temos problemas também para definir essa evasão. Às vezes, um estudante sai da Unimontes e vai para a UENG e ele é registrado como evasão em um canto e ingresso em outro. E isso é uma mera transferência, resultado de uma escolha familiar. Então, nós hoje não conseguimos separar o que é evasão resultante de problemas sociais, do que é uma evasão resultante de problemas institucionais, do que é uma evasão resultante de uma má política de assistência estudantil, implementada local ou nacionalmente. Então, um grande esforço passa a ser necessário nesse momento para que a gente faça um bom diagnóstico da evasão. Ela é um problema? Sim. Agora, qual evasão é um problema? De quem a responsabilidade por cada evasão que ocorre? Os nossos programas nacionais de assistência estudantil, infelizmente, eles não contam ainda com processos de monitoramento e avaliação que são regulares. E nisso, a política estadual de assistência estudantil é melhor do que o PNAES, a política nacional. O Programa Nacional ainda não é política. Porque o Programa Nacional tem algumas carências muito evidentes. Ele ainda é um decreto, não é uma lei. Está para se transformar em lei. Há 25 projetos de lei para transformá-lo em lei federal. O PNAES, ele não consegue ainda efetivar um processo regular de avaliação e monitoramento. A lei de vocês exige, a nossa lei estadual exige que a gente tenha uma comissão que faça isso com regularidade. Mas também a gente não consegue no PNAES garantir uma cobertura para estudantes de pós-graduação, o que na lei estadual já está garantido. E eu diria, o que falta talvez hoje para que a gente tenha uma boa assistência estudantil federal é, antes de tudo, antes de tudo, saber quem são esses estudantes que evaram. Então, se eu pudesse dizer aqui, se eu pudesse sugerir, se eu fosse um gestor, se eu fosse um reitor, uma reitora, o meu primeiro ato para tentar evitar evasão seria um ato de constituir um procedimento, uma rotina de diagnóstico. Eu exigiria que cada coordenação de curso, ao final de cada período letivo, entrasse em contato com estudante não matriculado e perguntasse, você abandonou o curso e a universidade deveria fazer alguma coisa para evitar isso? O que faltou a universidade fazer? O que faltou o Brasil fazer? O que faltou o município fazer? Ou foi uma escolha puramente sua? As que são escolhas individuais, que não são resultado de nenhuma privação, não são problemas da universidade. As pessoas têm o direito, inclusive, de avadir, se quiser. Entraram na universidade não tão satisfeitas porque querem outro projeto de vida, porque não querem passar a vida estudando, não querem ser cientistas, não querem aquele curso ou tiveram uma outra oportunidade de trabalho muito melhor e por isso querem viver naquele instante de outra coisa que não na universidade, que sejam livres, que sejam livres. Isso não é um problema a priori. O problema existe quando há frustração do direito, quando há privação do direito. Então, se eu fosse gestor, gestor, a primeira coisa que eu faria era um bom exercício diagnóstico. Quem são os estudantes? Por que saíram? Quando saíram? As razões da saída, eu investigaria e colocaria a minha universidade para fazer esse levantamento. Uma vez feito o levantamento, criaria uma comissão para que fizesse estudos comparativos, inclusive, com outras universidades, dos fluxos e, a partir daí, iria pensar a aplicação dos recursos da assistência estudantil à luz da demanda específica que eu tenho dentro da minha universidade. inclusive, poderia mensurar aí o tamanho do orçamento necessário e eu estou junto com vocês na luta. Restaurante universitário é muitas vezes melhor do que qualquer bolsa. Moradia estudantil é muito melhor do que qualquer bolsa porque garante para o estudante uma condição de dignidade que a bolsa nunca garantiria. Mas esse é um aspecto que a gente pode discutir em outro momento. Meu tempo terminou, já tem 50 segundos que ele terminou. Eu não vou me estender muito para que eu, inclusive, não tome espaço do meu colega Fernando, mas eu acho que a ocasião é fundamental, precisamos rediscutir a assistência estudantil em Minas e no Brasil, vincular com os nossos problemas, tomar, inclusive, os exemplos europeus e estadunidenses como exemplos que podemos olhar, mas eles não são bons exemplos para fazermos aplicação aqui na nossa realidade. Então, novamente, agradeço muito à deputada Beatriz pelo convite. e estou à disposição de vocês para a interação, para o debate e, por isso, paro por aqui. O meu tempo já encerrou. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos sua presença, participação conosco. Agradeço muito. E, agora, eu passo a palavra ao Fernando Ferreira Duarte. O Fernando é supervisor técnico do Escritório Regional em Minas Gerais do Diese. O Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para que ele também traga a sua apresentação. Fernando, bem-vindo à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao nosso debate. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentá-la, deputada Beatriz Serqueira, não só pela iniciativa, com os demais deputados desse debate extremamente importante, como também pelo convite feito ao Diese para estar nesse momento aqui hoje. Gostaria também de cumprimentar a deputada Lohana, o deputado Cássio, que estiveram presentes ainda hoje mais cedo aqui no nosso debate, os nossos colegas debatedores dessa mesa, e também gostaria de cumprimentar os estudantes em nome da vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, a Camila Miranda, e a plateia em nome da Isabela Mendes, aqui, minha colega, presente a esse debate importante. Então, nesse momento, eu vou fazer uma apresentação de alguns dados sobre o programa, o PAES, que é o Programa Estadual de Assistência Estudantil. Os dispositivos legais que regulam o Programa Estadual de Assistência Estudantil no Estado de Minas Gerais são a Lei Estadual 22.570, de 2017, que cria o programa de Assistência Estudantil e, dentro dessa criação, ela prevê a criação de oferta de auxílios pecuniários, uma das ações é a oferta de auxílios pecuniários, mas que ela não regulamenta esse fornecimento, as regras dessas, que seriam esses auxílios. No caso, quem vem a regulamentar esses auxílios é o Decreto Estadual 47, 389, de 2018, que aí ele define as regras, como serão estabelecidos os critérios e as modabilidades que poderão ser criadas às diferentes áreas que poderão ser fornecidas auxílios. então, nesse decreto, estabelece que ações poderão ser estabelecidas nas áreas de moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e inclusão de estudantes com necessidades, deficiência, transtornos globais e habilidades de superdotação. Então, são dez áreas que esses programas de auxílios podem serem fornecidos. No caso, atualmente, conforme apresentado, a UENG, segunda edital, lançada em 2023, fornece auxílios em dez áreas diferentes. Ela tem o auxílio moradia no valor de 312,50 reais, o auxílio transporte no valor de 187,50 reais, o auxílio alimentação no valor de 150 reais, o auxílio creche no valor de 250 reais, o auxílio apoio didático e pedagógico no valor de 250 reais, o auxílio promoção à inclusão da pessoa com deficiência PCD de 250 reais, o auxílio inclusão digital no valor de 250 reais, o auxílio promoção à saúde no valor de 375 reais, o auxílio promoção à cultura no valor de 375 reais, e o auxílio promoção ao esporte no valor de 375 reais. No caso da Unimonte, trabalha com cinco auxílios, que eles também, no caso, esses auxílios foram levantados nos editais de 2023, lembrando que, na medida que transcorra o ano, as universidades podem abrir outros editais para ampliação das modalidades de oferta, como já foi feito no passado, principalmente no período da pandemia. O auxílio, por exemplo, de inclusão digital em determinado momento foi utilizado em meio à pandemia, ele não estava previsto inicialmente, mas estava dentro do escopo das áreas de atuação, então ele pôde ser criado e efetivado naquele momento. E nós temos aí, então, no caso da Unimonte, essas cinco áreas que atualmente são fornecidos os auxílios, moradia, transporte, alimentação, creche e apoio didático pedagógico. É bom lembrar que, na maioria dos, existem diferenças em relação à periodicidade desses auxílios. no caso, por exemplo, de auxílio moradia, transporte, alimentação, creche, inclusão digital e promoção e inclusão da pessoa com deficiência PCD, ele tem uma periodicidade quase sempre mensal, esses auxílios, então, são, pegando um exemplo do auxílio alimentação no valor de 150 reais, ele tem uma periodicidade mensal, o que, no caso, ao final do período, o estudante recebe, ao longo de um ano, 1.500 reais de auxílio alimentação. Então, a partir dos dados do edital da UENG de 2023, tanto do valor quanto do quantitativo de oferta dentro dos editais, a gente levantou que está prevista a concessão de 3.639 auxílios para o ano de 2023. existe uma confusão muitas vezes de pensar que são 360, 3.639 estudantes beneficiados, isso não é verdade, porque acontece que vários estudantes concorrem em mais de uma modalidade de auxílio, por exemplo, um estudante que precisa de auxílio moradia, no caso de R$ 312,50, provavelmente ele também pode precisar do auxílio creche, ou ele pode precisar do auxílio inclusão digital. Então, na abertura das vagas, os estudantes podem concorrer a mais de um auxílio. Então, esse é o limite máximo de beneficiários, quase ficando sempre abaixo, porque há, no caso, acumulação de auxílios em determinados momentos. Então, a previsão desse ano, dados, dados do edital, são que, no global, serão gastos para conseguir fazer o pagamento desses auxílios ao longo do ano de 7 milhões e 66 mil reais ao longo de todo o ano de 2023. No caso da Unimontes, esse ano, o edital, ele não está com o número do quantitativo de auxílios listado em edital. nos demais anos estava, então, eu apresentei, no caso, o edital de 2022, onde eram ofertadas 1.149 auxílios. Por exemplo, o auxílio que tem a maior frequência, no caso da Unimontes, é o auxílio moradia, que foram ofertados 376 auxílios moradia. Então, no caso, se mil estudantes estiverem inscritos, 376 estudantes poderão ganhar esse benefício. Aí, lembrando um pouco a fala na mesa de abertura do professor Cássio, é a questão de que essa é uma política que se pretende ser universal. Ela é uma política que, na medida que a pessoa tem a necessidade daquele benefício, a intenção da política é não ser uma política focalizada, mas sim uma política universal. Então, pelos editais, pela análise dos editais, pelos resultados dos editais, observamos que há uma demanda muito grande não atendida. Por exemplo, vou pegar o dado do relatório da Unimontes que faz, o relatório de gestão do ano de 2022, e que ela apresenta o balanço desses números em relação à oferta dos auxílios e à quantidade de inscritos. Então, em determinado momento, provavelmente as pessoas não vão conseguir ler, mas, em uma das tabelas apresentadas, na tabela 12, ela mostra aquela tabela anteriormente que eu apresentei do edital e faz dos auxílios previstos que somariam R$ 1,880,000 em auxílios para o ano de 2022, foram concedidos R$ 1,532,000 na modalidade de auxílios. A política da Unimontes em relação à assistência estudantil, ela não fica circunscrita aos auxílios. Ela também, a política de assistência estudantil, ela é muito foca, tem um forte braço na política de alimentação via os restaurantes. Então, ela fala que refeições subsidiárias servidas aos acadêmicos, que, no geral, quando você pega a política de assistência estudantil, ela tem um gasto ainda maior do que o que é gasto com a política de auxílios. mas o que eu chamo a atenção para essa, para o dado contido no relatório de gestão da Unimontes? Ela fala o seguinte, que foram inscritos, no caso, para recebimento dos auxílios, 1.789 acadêmicos e e 1.149 foram beneficiados. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese, porque o relatório de gestão, então, ele está colocando que 64,23% dos inscritos tiveram acesso ao benefício. Quando se pode haver duplicidade do benefício, provavelmente o atingimento, os estudantes beneficiados com os auxílios é menor do que o número de oferta dos auxílios, porque muitos vão ter uma duplicidade de recebimento de auxílio. Então, o alcance provavelmente é bem inferior a esse valor, dado que vários estudantes vão ter uma duplicidade de auxílios. isso também, apesar de não ter um dado tão sistematizado nessa qualidade que a Unimondes apresenta no relatório de gestão, a UENG, a gente observa também, pela leitura dos editais e dos resultados, uma demanda reprimida considerável em relação à oferta dos auxílios nos editais e comparado com o resultado dos inscritos. Você vê que, então, ela está mais atuando como uma política focalizada do que uma política universal. Então, ela teria que ampliar bastante essa questão dos recursos destinados a essa política de auxílios, caso ela pretenda ser uma política universal. Agora, eu vou apresentar um pouco dos dados, como está sendo histórico das ações voltadas à assistência estudantil nessas duas universidades. Então, esses são dados da execução orçamentária da UENG nos últimos quatro anos, mostram que, assim, está tendo a evolução do orçamento destinado para a ação, fortalecimento da política de assistência estudantil e que, dentro dessa ação, existe um item que chama auxílio financeiro a estudantes, que eu destaco na apresentação e que vem também elevando o gasto com esse auxílio, com a oferta desse item da ação nos últimos anos. Então, por exemplo, em 2020. 2020 não é um dado bom para ser comparado, porque nós temos um problema, um percalço ao longo da existência do programa de assistência estudantil via auxílios, que é o período da pandemia. Então, esse, no caso, por exemplo, em 2020, a UENG teve um momento que ela teve que adiar o início do programa, depois o programa atrasou. Então, houve, sim, um contingenciamento do gasto nesse programa no ano 2020 e no ano 2021. Então, agora, nesse momento, eu acho que seria o momento mais interessante a partir do ano de 2022 para começarmos, sim, a analisar a condição de atendimento desses auxílios e a necessidade real que essas universidades e os estudantes precisariam ter enquanto quantidade de auxílios ofertados e quantidade dos recursos que serão destinados para essa modalidade de assistência estudantil. Então, lá em 2020, como eu havia falado, houve aí, no caso, um empenho e liquidação de 1 milhão 114 mil em auxílios estudantis. O ano passado, esse valor já chega a quase 8 milhões de reais na UENG, um aumento considerável, e que, no caso da UENG, há uma concentração da assistência estudantil via esses auxílios. Então, assistência estudantil na UENG, no ano de 2022, 100% dos recursos para a ação assistência estudantil foram direcionados ao item auxílio financeiro aos estudantes, ou seja, as bolsas fornecidas. No caso da Unimontes, observamos que ela tem uma assistência estudantil forte em duas áreas, que é a área da alimentação, do fornecimento de subsídio na alimentação para estudantes, e, no caso dos auxílios financeiros, do auxílio financeiro a estudantes, no ano passado, isso, do total de recursos da ação, ela compromete, no caso, 44,2% do gasto com assistência estudantil foi destinado para auxílio financeiro aos estudantes, ou seja, naqueles auxílios apresentados inicialmente. Esse ano, como podemos observar, porque é um dado de 2023 que eu apresento, ele é um dado que é só do período de janeiro a julho. Então, no caso da Unimontes, você tem um valor liquidado até o momento de R$ 918.734. Quando você compara com o valor liquidado no ano passado, valor empenhado e liquidado no ano passado, como a gente já está em meados do ano, caso não seja aberto um novo edital, o programa provavelmente vai ter uma magnitude semelhante à que foi observada no ano passado em termos de execução de recursos para esses auxílios. E, por fim, para encerrar minha apresentação, eu gostaria de apresentar dados da evolução da inflação, do salário mínimo versus a evolução dos auxílios do PAES, inclusive foi mencionado aqui que teve um reajuste importante pelo representante da Secretaria de Educação, o senhor Fernando Sete, Júnior, que sim, nós tivemos desde o início desse programa de fornecimento de auxílios dos estudantes um reajuste importante que se deu no início do ano de 2022, na ordem de 25%. O ano passado, as duas universidades trabalharam com valores de auxílios um pouco diferentes em determinado momento, isso que consta dos relatórios, mas esse ano já trabalham com valores iguais. Então, quando você pega o primeiro edital que é o edital de setembro de 2018 da Unimontes, constavam valores em relação aos atuais das cinco modalidades de auxílios ofertados por ela naquele instante, 25 são é o valor atual menos o reajuste que foi concedido. Então, você ficou por um período de outubro de 2018 a julho de 2023 com o valor dos auxílios congelados até o final do ano de 2021, a partir daí você tem um reajuste do auxílio e quando você faz a comparação, por exemplo, com o aumento do salário mínimo no período. Aí, no caso do salário mínimo, você tem aí, você pode pegar o salário mínimo vigente em 2018, que aí dá um salário mínimo, uma evolução do salário mínimo de 38,36% no período, ou você, se os mais conservadores começarem a falar, não, mas o programa começou a ser efetivado já em 2019, aí você vai ter um reajuste do salário mínimo da ordem de 32,5%. É bom a gente observar essa comparação dos auxílios com o salário mínimo, que todas as políticas, quase todas as políticas de atendimento a esse público de renda per capita baixa, ele tem um referencial claro no salário mínimo. Então, é um pouco preocupante essa diferença da evolução do salário mínimo para o valor, a evolução do auxílio, dos auxílios aos estudantes, porque o custo de vida, no caso, para esses estudantes, ele é muito parecido com trabalhadores que têm uma renda de um salário mínimo. Quando você compara com a evolução da inflação do período, também você vê uma defasagem em relação ao início do programa, em relação à evolução da inflação nesse período. ao lado, eu fiquei com dificuldade de falar os valores, mas os valores estão, eles aparecem na apresentação ao lado, no caso, tem os valores tanto de 2018 e os valores atualmente praticados. Então, em relação a isso, a gente observa que não está havendo uma correção pela inflação, mais foi importante, mas está aquém da inflação do período. E, por fim, eu gostaria de dar um dado que é de um dos auxílios que eu achei interessante, dado que, nos últimos anos, foi muito, deu uma ênfase muito grande à inflação dos alimentos. Então, eu gostaria de mostrar, por exemplo, a evolução do salário mínimo, a evolução da cesta básica em Belo Horizonte e do valor auxílio-alimentação do programa PAES voltado aos estudantes das universidades estaduais. No caso, em termos de valores, essa foi a evolução, a evolução do salário mínimo e a evolução da cesta foram muito superiores em termos em termos reais ao valor dos benefícios. Então, o que a gente observa? Que o valor atual do benefício, no caso do auxílio-alimentação, ele é 4,35, uma cesta básica em Belo Horizonte, é 4,35 vezes maior do que o valor do auxílio-alimentação. em setembro de 2018, quando o edital da Unimontes foi lançado, esse valor de 120 reais, ele era apenas, a cesta básica era apenas três vezes mais cara e agora ela é 4,5 vezes mais cara do que o auxílio. Então, além de ter um olhar para todos os auxílios, é importante também ter um acompanhamento se algum auxílio em especial precisa ter uma correção diferenciada ao longo do tempo. Se a gente observa, por exemplo, um aumento, seja a questão da creche em determinados municípios, creches, alguma coisa assim, uma evolução do preço das creches, diferenciada da inflação geral, você deveria ter uma ação específica voltada ao valor de determinado benefício. Então, eu coloco aí, deixo a apresentação com vocês e espero ter contribuído com esses dados para o debate que vai ocorrer no dia de hoje. Muito obrigado. Fernando, muito obrigada. Essa apresentação fica disponível no site da Assembleia, só consultando esse debate público, não é isso? Então, são dados muito significativos, muito relevantes. Fez aí um diagnóstico, na palavra de uma professora, um diagnóstico inicial para que, a partir do diagnóstico, a gente consiga entender as necessidades. Eu comentava aqui, a vida de vocês ficou muito mais difícil, na medida em que os auxílios não acompanharam a realidade financeira, econômica, aqui do nosso estado e do nosso país. Fernando, muito obrigada. Eu agora, então, passo as considerações do Gabriel Cristian da Silva, que é estudante do curso de Geografia da Unimontes, Campos Pirapora. Gabriel, obrigada pela presença, obrigada, você pegou uma estrada para estar aqui, e todo mundo que pegou a estrada via de regra passou à noite viajando. Então, quero agradecer muito essa disponibilidade, desse deslocamento para estar fisicamente conosco aqui em Belo Horizonte para esse importante debate. Te passo a palavra, então, para as suas considerações. Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, em especial o nosso reitor Wagner e a nossa deputada Beatriz. Esses momentos de debate, eles são muito importantes na vida acadêmica dos estudantes, justamente porque são nesses momentos que a gente pode trazer a realidade que a universidade está vivendo. Em especial, eu gostaria de explanar sobre a realidade do campus Pirapora. A gente tem passado por um momento bem difícil. Eu acho que o reitor, o atual reitor Wagner, ele pegou a universidade nossa em um momento muito difícil e eu vou explanar um pouco sobre essa realidade. Mas, primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre os desafios que têm impulsionado a evasão nas universidades. a gente sabe que são inúmeros. Se a gente fosse falar todos os desafios, a gente ficaria aqui pelo menos a tarde inteira. Mas, em Pirapora, a gente vê uma realidade constante, principalmente se tratando de questões financeiras. Em Pirapora, por exemplo, o grande atrativo de emprego lá na cidade são as indústrias. E grande parte das indústrias funcionam no período noturno, como é o caso da Cedro Techo e da Rima. Então, a gente já presenciou na minha sala mesmo, eu já presenciei muitos dos nossos alunos saírem da faculdade porque tinham que trabalhar. Ou seja, qual é a do aluno? Ou eu paro de estudar ou eu vou trabalhar para me sustentar, porque o auxílio, esses auxílios estudantios não é favorável com a realidade que o aluno vive. Então, se tratando desse desafio financeiro, tudo engloba justamente com esses auxílios estudantios, que é justamente questões de moradia, questões de alimentação, questões de transporte e até mesmo apostilas, que muitas das vezes a gente vê que o aluno não tem condições de imprimir uma apostila e o auxílio estudantio ele arca com isso. Mas essa, muitas das vezes, é uma realidade que o aluno não conhece. Eu falo na Unimontes, mesmo no campus Pirapora, muitos alunos não conhecem esses auxílios. Outro ponto importante que eu gostaria de falar sobre a evasão são a distância. Nós mesmos, quando nós começamos a faculdade em 2019, nós tínhamos alunos tanto da Barra, que é um município próximo, tanto de Vaz da Palma e quanto de Biaí. Grande parte desses alunos tiveram que sair da faculdade porque não estavam conseguindo manter o transporte. Então, eles trancaram a faculdade. Essa é uma realidade do campus Pirapora. Grande parte dos alunos, principalmente da Palma, eles saem da faculdade justamente porque não têm condições de manter o transporte. E outro ponto importante que eu gostaria de tratar também sobre os desafios se tratando da evasão escolar, da evasão das universidades, é questão de saúde mental mesmo. No início da pandemia, nós perdemos um aluno para a depressão justamente por causa desse transtorno que foi o início da pandemia. E essa pressão psicológica de entregar trabalhos, a ansiedade, tudo tem influenciado, são fatores que têm impulsionado a evasão nas universidades. Agora, eu gostaria de tratar um pouco de como tudo isso influencia na vida dos estudantes e da realidade que nós, da Unimont, temos passado. Como o nosso reitor falou atualmente, o nosso campus Pirapora, nós não temos uma sede própria, na verdade, nós nunca tivemos. Nós ficamos um tempo cedidos pela Codevasf e a Codevasf pediu esse prédio. E aí, atualmente, nós estamos em uma escola estadual. No início, quando nós fomos para essa escola, nós não podíamos nem utilizar, nós tínhamos um horário determinado para utilizar o banheiro. Nós podíamos utilizar o banheiro só até nove horas. Depois de nove horas, nós não podíamos utilizar mais o banheiro. Essa foi uma realidade que nós vivemos. Outro ponto que eu gostaria de tratar é que nós, como nós estamos impressados dentro dessas escolas, pode-se dizer, nós não temos uma bibliotecária universitária. Nossa bibliotecária não existe mais. Existe, só que está no antigo campus. Então, isso são pequenas coisas que influenciam, sim, na evasão universitária. Muitos alunos saem da faculdade justamente porque a universidade não tem uma infraestrutura adequada, não tem uma estrutura física boa, e isso influencia. Então, a nossa luta, como o próprio Reitor falou atualmente, é essa luta mesmo de ter um campus próprio. Claro que nós sonhamos com a moradia estudantil, claro que nós sonhamos com o restaurante universitário, mas o nosso sonho maior do campus Pirapora atualmente é ter o nosso campus próprio. E como a moça falou, esqueci o nome dela, mas se tratando do auxílio estudantil, é justamente a ampliação, o nosso desejo atualmente é a ampliação desses auxílios, porque a gente sabe da importância que é esses incentivos para os alunos, é muito importante é um fator também que pode ajudar na permanência dos alunos nas universidades. Eu falo porque eu já fui bolsista de alguns auxílios, não do auxílio estudantil, mas já fui bolsista tanto de iniciações científicas durante três anos, agora sou bolsista da residência pedagógica, eu sei da importância que esses auxílios é na vida dos estudantes. Então, é justamente isso. O que eu gostaria de trazer é justamente sobre a nossa realidade atual no campus Pirapora e sobre a ampliação mesmo desses auxílios, desse programa de assistência estudantil. Eu agradeço pelo meu tempo de fala e é justamente isso. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos pela presença e por trazer a realidade para o debate aqui. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Tainá Pereira Costa, aluna do curso de Publicidade e Propaganda da UENG, Campos Passos, também para trazer sua contribuição ao debate. Boa tarde, já? Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer à Beatriz Cerqueira por esse espaço, que é muito importante para nós, estudantes, saudar os companheiros de mesa. Quando eu soube que eu ia estar aqui, eu pensei muito nas dificuldades que os meus colegas compartilharam comigo. Eu pensei muito nos colegas que deixaram a sala de aula no curso de Publicidade e Propaganda e também na minha vivência. Eu queria falar de números aqui, mas eu trouxe uma perspectiva um pouco mais pessoal. Eu quero falar de gente, quero falar de povo. E eu vou pedir licença aqui para vocês pedir licença a vocês para ler o meu texto, porque eu não estou na posição de muito confortável de falar. Esse é um assunto que me atravessa muito, as emoções podem aflorar, e eu gostaria de ser muito fiel ao que eu preparei aqui hoje para a gente. E também mandar um salve para a galera aí de paz que veio hoje, principalmente para a galera que pediu folga no serviço para estar aqui. Não é, Carol? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a dificuldade que é permanecer no ensino superior, a gente está falando exatamente do reflexo da desigualdade social no contexto da educação. A gente viveu, nos anos 2000, e a deputada Lohana falou aqui, a expansão e uma maior democratização das universidades públicas, acompanhada a programas de assistência estudantil. E é importante relembrar aqui que foi a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil que fez com que a gente pudesse acessar a essa educação. Não foi em favor do governo, é um direito constitucional que precisou ser cobrado pela sociedade. porém, apesar dessa conquista coletiva, cada estudante de baixa renda ainda enfrenta desafios. Por isso, precisamos, nesse debate, pontuar algumas questões. Primeiro que já é difícil conseguir entrar na faculdade. Eu falo da posição de ex-estudante de ensino público público e também ex-estudante de cursinho particular, ou particular não, popular, graças ao Levante. Desculpa, eu perdi aqui. Porque nós competimos com pessoas que estudaram a vida toda em escola particular e também que frequentou vestibulares particulares e escola particular. Desculpa, gente, estou nervosa. Ainda assim, conseguimos com muita esforça se inserir nesse espaço no ensino superior, mas vivemos uma realidade diferente do esperado. Isso porque a gente precisa garantir a nossa sobrevivência trabalhando e estudando ao mesmo tempo. É crucial entender que a questão da garantia e a permanência dos estudantes não é só sobre assistência estudantil. A gente também fala de vínculo, de se sentir pertencente, de se sentir representado, mas muitas vezes nos deparamos com um ambiente extremamente desigual que reproduz valores elitistas e que afeta indiretamente a nossa autoestima. Consequentemente, o nosso rendimento não é o mesmo dos alunos que têm tempo para estudar e se dedicar somente às atividades acadêmicas. Quem vive mesmo vai saber o que eu estou falando aqui. A gente encontra muito mais obstáculos no processo de produção, de iniciação científica, de fazer um estágio. Isso quando não perdemos a oportunidade de usufruir dessas experiências acadêmicas porque lutamos contra o tempo. E nesse processo não há espaço para o autocuidado. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é complicado. É sonhar em quanto precisa antes sobreviver. A universidade, em seu protocolo exemplar, exige de nós muito entregue-tempo. E isso, obviamente, acaba afetando a nossa saúde mental. Além disso, a literatura aponta, também já foi citado pelo companheiro, que a pressão psicológica sobrecarrega, a sobrecarga de atividades, a pressão familiar com relação à nossa escolha profissional, a indecisão com o futuro e o mercado de trabalho que explora os jovens contribuem para que nós sejamos vulneráveis aos transtornos de ansiedade e depressão. Muitos de nós procuramos a ajuda nesses programas de assistência psicológica da universidade. E aqui, abro um parênteses, porque é importante a gente compreender que a assistência estudantil, tema principal dessa audiência, não é somente falar de auxílios, de bolsa que garante transporte, alimentação, moradia, etc. A gente está falando de um conjunto de ações e serviços que garantem a nossa permanência na universidade. Então, a assistência psicológica é fundamental nesse processo. Mas, quando a gente busca essa ajuda, nos deparamos com uma fila enorme que demora meses ou um ano inteiro para a gente ser atendido. Isso porque não tem profissional suficiente para atender a demanda dos alunos que sofrem de ansiedade, depressão ou qualquer outro problema psicológico. Os auxílios pecuniários, um dos mecanismos da política de assistência estudantil, que também é fruto de muita luta social e merecem ser melhorados e ampliados conforme a nossa realidade, também merecem atenção. Na UENG, a gente sabe que 150 reais para alimentação não ajuda muito. Com 150 reais, a gente hoje sai com algumas sacolas do supermercado. Não dá para o mês inteiro. É por isso que a gente também precisa ter acesso a um restaurante universitário. E eu posso falar pela UENG de Passos porque eu sei que lá existe estrutura para isso. Inclusive, já teve um RU há um tempo atrás, mas que deixou de existir porque ele tinha preço de restaurante normal. não era acessível para os alunos. E, ao invés de torná-lo acessível, simplesmente tiraram um RU de funcionamento. O auxílio transporte, essencial para nós, pode contemplar uma galera dentro da cidade de Passos que vai para o Ciri, que é um lugar mais distante dos demais blocos, e contempla o pessoal que vem de bairros periféricos. Mas muitos alunos que vêm da área rural e de cidades próximas gastam mais de 200 reais por mês para ir e voltar todos os dias. E aí eu me questiono. Qual o perfil do aluno que não é totalmente contemplado por esses auxílios? A gente também não tem moradia universitária, que é uma demanda urgente e uma questão de necessidade, pois a UENG de Passos recebe jovens de outras cidades e até de São Paulo. A real é que a gente tem auxílios muito interessantes, mas que precisam ser melhorados e ampliados juntamente a uma estrutura que permita uma vida minimamente digna para o estudante, que permita que a gente se dedique às atividades acadêmicas e à nossa formação profissional. Além disso, a distribuição dessas bolsas não contemplam toda a demanda de alunos. A gente viu pelos dados. E ainda muita gente deixa de pedir auxílio por causa da burocracia. Tudo bem que existem regras para garantir a equidade dessa assistência, mas algumas papeladas estão longe de conversar com a realidade do estudante. Eu vou citar como exemplo a dificuldade que é para a gente comprovar que mora em república, algo comum do aluno. Às vezes, essas repúblicas não têm contrato imobiliário, é um acordo direto com o dono do imóvel e a comprovação fica mais complicada nesses casos. E toda essa realidade complexa que a gente vive causa um problema que o governo Zema não parece muito se importar. A evasão da universidade. Na minha sala, só no primeiro semestre, teve umas seis desistências. Na minha sala, a gente vê as salas de aulas dos períodos finais e o número de alunos é menos da metade dos que foram matriculados. Ou seja, as pessoas desistem de estudar para focar no trabalho e para não sentir todos os dias as sobrecargas. Assim, a gente pode afirmar que a evasão escolar é a consequência de uma estrutura desigual e na sociedade em geral. E o perfil dos alunos que deixam os estudos acadêmicos é quase sempre o mesmo. Pessoas em situação de vulnerabilidade social. nos últimos anos, segundo dados do Semesp, chegamos ao maior número de evasão em que 55,5% dos estudantes desistem antes de completar o ensino superior. Somado a isso, a gente não pode deixar de falar que estamos começando a nos recuperar de uma crise sanitária. Sim, estou falando da pandemia, mas também da crise social, econômica e principalmente política que o último governo deixou para nós. Muita gente aqui sentiu na pele o aumento da desigualdade, do desemprego, o preço alto dos alimentos no supermercado, na gasolina, no transporte público. E para que a universidade possa se manter firme nesses anos, para que esses problemas apontados sejam minimizados, a gente precisa de mais investimento e não o contrário. Mas, infelizmente, em 2022, por exemplo, o Zema cortou 280 milhões das universidades estaduais, o que equivale a 56% do orçamento da UENG e Unimontes. O impacto disso para assistentes estudantil é nefasto, porque a comunidade acadêmica precisa estar preparada para lidar com essa realidade. Por isso, fica nítido o descaso de Zema com a educação e vale aqui lembrar das palavras de Darcy Ribeiro que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Enfim, precisamos sair desse espaço hoje com a certeza de que é necessária uma mobilização social que exige o aprimoramento das políticas públicas e na estrutura das universidades estaduais. Por isso também é que precisamos exigir uma intervenção política de caráter emergencial que traga um horizonte de transformação social na vida da juventude, do estudante e também do povo brasileiro. Obrigada. Nós que agradecemos, Tainal, obrigada pela contribuição no debate e passo a palavra agora ao Vitor Severino Ribeiro, que é estudante de psicologia do campus de Divinópolis. Bem-vindo, Vitor, com a palavra também para as suas considerações. Bom dia, primeiramente, é difícil falar depois da fala dela. A gente compartilha um sofrimento. Esse sofrimento que a gente carrega nos nossos braços é um sofrimento de ser estudante no nosso país e ser estudante da UENG Divinópolis é o que eu vou trazer hoje um pedacinho para vocês. De antemão, quero cumprimentar a mesa, meus companheiros e especialmente a deputada Lohana, peraí que vou aumentar um pouquinho, especialmente a deputada Lohana pelo convite a somar aqui que não pode se fazer presente agora. Meu nome é Vitor, sou estagiário do Núcleo de Apoio ao Estudante, sou estudante de psicologia e sou membro da Comissão de Inclusão Local e construo o Coletivo Juntos. Quando a gente fala de movimento estudantil, a gente compartilha de uma pauta. Independente de tudo, a gente está debatendo o que a gente compartilha em raiz e em ato, que é a nossa permanência. Para falar de permanência, a mesa tem um tema e aí a finalidade do debate público traz a régua que a Lohana estava dizendo que é sobre a importância... Eu sou meio da psicanálise, a gente tem dessa de lidar com palavras e termos, mas sobre a importância de ações para o fortalecimento, importância de ações. Mais uma vez, a gente se coloca no debate dentro da UENG em falar da importância de ações e a gente não vai sair daqui tomando ações e debatendo ações do futuro dessa universidade. A gente está aqui falando que a gente merece auxílio. De antemão, a gente está falando que a gente merece existir. Para falar de acesso, a gente tem que falar sobre o novo ensino médio, o novo ensino médio que priva a entrada de estudantes no ensino superior. Para falar de acesso, a gente precisa falar sobre a peneira social que é o vestibular e que a companheira trouxe muito bem. Para falar de acesso, eu quero trazer o reflexo de Divinópolis e do bairro Belvedere. O bairro Belvedere, em Divinópolis, segundo o estudo do vice-diretor André, um abraço, André, segundo esse estudo, o bairro Belvedere é cercado por três grandes instituições de ensino. Em Divinópolis, a gente tem a UENG Unidade Divinópolis, a gente tem o Cefete ao fundo da UENG Unidade Divinópolis e a Universidade Federal de São João del Rey ao lado da Unidade Divinópolis. O bairro Belvedere, a partir do estudo local de projeto de extensão, constatou que as nossas crianças do bairro Belvedere sonham em ser caixa de supermercado. Antes de a gente falar em acesso, a gente tem que falar em sonhar e o direito de sonhar. A gente precisa debater o futuro e o horizonte das nossas crianças de antemão. A gente precisa falar aqui dentro muito antes que é o direito ao acesso à educação que o nosso companheiro trouxe de início. E, para falar de permanência, mais uma vez, eu quero falar da régua baixa que a gente traz na UENG e no tal como um todo. O que a gente quer falar é de restaurante universitário. A gente quer falar de moradia estudantil. E, para isso, a gente quer auxílios que vão de acordo com a nossa realidade, porque, até lá, então, nessa alçada, nessa empreitada que é sonhar restaurante universitário na UENG, de escutar todos os dias que a gente precisa ser pragmático, eu quero dizer, não, eu quero o meu direito de sonhar. Para estar sonhando, e, até isso, a gente precisa estar lá vivo, eu quero auxílios que vão de acordo com o que o nosso companheiro trouxe anteriormente. Reajuste. Eu preciso de reajuste monetário de acordo com a inflação. Não tem como eu chegar na UENG com um auxílio de 150 reais para falar que eu me alimento. Gente, quem se alimenta com 150 reais por mais de uma semana sendo estudante? E aqui eu estou falando de sozinho, porque a nossa realidade na UENG é de estudantes, trabalhadores, mães solos, que eu já recebi milhões de mensagens na UENG, de mães solos abandonando a universidade porque não conseguem auxílio. O que a gente está aqui falando é do futuro de nossas crianças mais uma vez. Já que essas pessoas que dizem debater e defender nossas crianças, eu pergunto, quem defende a educação em ato, em raiz, defende o nosso futuro. E, de antemão, o que a gente precisa é de uma pró-reitoria de assistência estudantil. O que a gente precisa é de uma pró-reitoria de assistência estudantil, porque não dá para a gente lidar, e aqui, como estagiário do NAI, eu trago essa realidade em peito, que é a dinâmica que eu quero trazer números e falar para os meus companheiros do NAI que estão me assistindo, que, lá em Divinópolis, no ano de 2022, no período de janeiro a dezembro, o NAI fez 2.937 atendimentos. Isso, contando 200 dias leitivos, dá mais ou menos 14 a 15 atendimentos por dia, feito por uma assistente social e uma psicóloga ou técnica presente, contando as estagiárias, que são mais duas, quatro pessoas dentro de uma instituição. E aqui eu falo do NAI em que eu participo, que é o NAI local de Divinópolis. Eu quero refletir com vocês as outras realidades dos outros NAIs. Que tem NAI que conseguiu sala no mês passado que eu fiquei sabendo. Gente, até quando? E para o NAI, se for NAI, é que a gente capta o que são os editais e tudo mais, tem atividades que são puramente da UENG, atividades que são puramente do NAI local e atividades que são do NAI central. Cadê a nossa pró-reitoria de ensino que vai garantir que as burocracias criadas vão se extinguir? Por quê? Se eu tenho uma pró-reitoria de ensino, eu tenho orçamento destinado diretamente, a pró-reitoria de ensino conversa diretamente com o NAI central que conversa com o NAI local. Aí a gente fica nessa redundância danada que é para a gente decidir sobre auxílios. Sinto muito, meus senhores, se for para criar mais burocracia do que declarar imposto de renda para pedir auxílio de 120 reais, pelo amor de Deus, eu não nasci ontem, não. E outra coisa, que tempos são esses que a gente tem que dizer o óbvio? Que tempos são esses que a gente tem que estar aqui batendo o pé e falar que os estudantes merecem atendimento? E aqui eu falo da minha experiência enquanto NAI acolhe. O NAI acolhe é um dispositivo que foi criado a partir das reverberações da pandemia, lá em fim de 2021. O NAI acolhe, então, ele surge com a promoção do acolhimento estudantil a partir de um encontro, no caso da gente, estagiário de psicologia, e daí vamos destinar essas pessoas, esses estudantes, para a rede, sejam a rede, quais foram, essas redes normalmente são os centros de saúde local, o UBS, o próprio CERSAM, em Divinópolis, que é o nosso dispositivo de saúde mental, e dentro da universidade, o Serviço Escalar de Psicologia, que é um privilégio muito grande ter psicologia na nossa unidade e em Tuiutaba. Então, eu fico refletindo sobre como é o atendimento nos outros e nos demais campos, como que tem sido, como que tem acontecido, e se ele acontece. Porque o reflexo que a gente vê dentro da Câmara de Ressonância, que é a clínica, é de estudante em sofrimento ético-político. Gente, sofrimento ético-político é quando você não tem direito à alimentação, você não tem direito à moradia e você não vive. Se você não vive e não tem as sustentações básicas e mínimas para a existência, você sofre. e o sofrimento mental produzido por isso é gigantesco. Mas, antes de um sofrimento mental puro, eu estou falando que essa pessoa não tem direito a comer, que é a nossa realidade, que é a realidade dos nossos estudantes. Porque a palavra é essa, a palavra é fome. Nós, estudantes, temos fome. A universidade está gritando por estudantes com fome. A universidade está gritando por restaurante universitário. não dá para a gente pegar 150 reais e falar que vai fazer o mercado do mês. É muito dificultoso lidar e ter que explicar isso, sabe? É muito dificultoso a gente ter que virar e ir para o representante do governo daqui a pouco e escutar mais uma vez que não, é o que tem, que a reforma é essa e o que a gente vai fazer. E aqui eu quero trazer mais uma vez que a régua é tão baixa aqui na UENG que quando a gente vai debater o mínimo, o mínimo do mínimo, que é quando os professores estavam aqui em plenária debatendo, e a gente estava falando dos 12% de reajuste e em momento algum foi patuado os 12% de reajuste. A presidenta estava aqui presente e ela lembra bem do caso das mães professoras, mães e professoras presentes aqui lutando para receber o salário integral enquanto estiver em período de maternidade. gente, isso é conquista de 88, isso é a nossa constituição. A régua fica mais baixa quando vem professor da Unimontes contar que teve professores falecendo de câncer porque, em míngua, porque o auxílio, doença e o período de afastamento da universidade sequer cobrir o trabalho de estar no hospital. a gente está tão abaixo do discurso e fica tão difícil falar porque a gente está fazendo aqui o discurso do mínimo e o discurso do mínimo dói. Ele dói muito porque é a nossa raiz. O discurso do mínimo dói e aqui eu quero lembrar de mais coisas e lembrar que o movimento estudantil é a garantia do nosso sofrimento ser colocado em exaustão, em colocar para fora e por isso a gente se organiza hoje. A luta hoje é a nossa vazão dos nossos sentimentos e dos nossos sofrimentos. Por isso a gente está de frente. O PAES, o PROCAM, as nomeações, a própria estadualização dessa universidade veio pelos braços e mãos dos estudantes. Vamos dizer por aí que conquista do PAES é uma conquista sei lá de quantas, mas, gente, se não fosse os estudantes, sequer essa universidade existia, isso é de fato, mas sequer ela seria o que é hoje sem os estudantes estarem organizados. Mais uma vez, a gente precisa lutar por autonomia, autonomia frente à CEPLAG, autonomia frente às nossas construções propriamente ditas dentro da nossa UENG, mas a companheira traz o reflexo da universidade dela e aqui eu quero trazer Divinópolis recebe noturno, noturno, estudantes que pegam duas a três horas de transporte todos os dias de Itaúna, Pará de Minas, Nova Serrana, Oliveira, Carmo da Mata, São Gonçalo do Pará e Cláudio. A universidade tem um papel fundamental na construção do nosso país. Se ela é a caixa de ressonância do nosso futuro, eu digo ainda mais lá dentro que a gente está construindo o nosso futuro. O que eu quero trazer aqui e para finalizar é que eu sou filho de um trabalhador rural com uma doméstica. Eu sou filho de um trabalhador rural que possibilitou o crescimento de três filhos e foi como provedor da casa por muito tempo. Eu sou filho dessa galera que foi negado o estudo, porque eu sou o primeiro da minha família a adentrar o ensino superior público. E olha para mim, gente, eu sou branco. Os meus pais sequer tiveram alfabetização completa. a minha família anterior sequer chegou ao ensino básico. Se hoje eu estou aqui dentro dessa casa defendendo a educação pública, é que alguma coisa está mudando. E como diz Guimarães Rosa, que é gerazeiro, assim como eu, eu sou do interior do interior, sou de guarda-mó, fico pertinho de Paracatu. E assim como diz Guimarães Rosa, como eu estava dizendo, o que a vida pede da gente é um pouco de coragem. E aqui eu quero provocar que a gente tenha coragem para seguir em frente com esse debate, porque precisa de muito estômago. O nó aperta na goela porque a gente sabe onde dói essa ferida. E ser da OENG, gente, tem dessa de acreditar e de ter esperança. E o que a gente faz na OENG é muita poesia. Eu estou aqui para lutar pelo direito ao pão. É isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Vitor, nós que agradecemos sua presença e participação conosco. Muito obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos agora, então, a fase de debates referentes à primeira mesa de trabalho. Lembramos que, neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos agora, então, com a participação do público online. Deputada, por favor. Quero registrar, pessoal, a participação do Lucas Guedes. Ele nos fala direto de Frutal. Ele diz, prezados, boa tarde. Meu nome é Lucas Guedes, venho representando a Unidade Frutal. Gostaria de pedir a palavra para trazer as demandas da unidade, como hoje necessitamos da ajuda dos parlamentares para que possamos cobrar do governador Romeu Zema das transferências das matrículas dos prédios da extinta Hidroesna para a UENG. Hoje, os prédios que foram gastos 157 milhões estão parados e se deteriorando. Se deteriorando com o tempo. Somos a única UENG que temos hoje a moradia estudantil desde 2019 que não é regulamentada pelo Estado nem pela própria UENG. Os alunos que fazem toda a gestão do mesmo e dão manutenção. Como toda UENG, também necessitamos de um restaurante universitário. Acho, Lucas, que essa questão nós poderemos tratar, inclusive, em audiência pública específica, que é uma questão grave que se arrasta e que nós precisamos contribuir para as cobranças, para a situação ser resolvida. Quero convidar agora as pessoas que estão inscritas para esse momento dos debates. Quero pedir que as pessoas se organizem de dois até três minutos para que depois vamos fazer um intervalo para o almoço. Vamos ter mais duas mesas e, na terceira mesa, vamos fazer os encaminhamentos dessa audiência. Quero pedir também que todas as pessoas presentes façam o seu registro na lista de presença que está circulando, porque emitiremos um certificado ao final desse debate público conforme o preenchimento da lista de presença. Quero convidar a Sabrina Moreira, que é do Levante Popular da Juventude. Depois, a Sabrina já se organiza o Igor da Silva Oliveira, que é coordenador do DCE da UENG Carangola. Sabrina Moreira Santos. É o que ele pediu para falar. Gente, então, eu sou Sabrina, pedi desculpa porque estou um pouco rouca. Sou do Levante, sou diretora da OEE e também construo o mandato do vereador Bruno Predalva. E aí, eu sempre acho muito bonito todos os espaços que tenho, onde tem estudante falando da UENG, contando um pouco da história da UENG, porque a UENG nasce de um sonho, de poder levar universidade pública para cada interior, a UENG e a Unimontes, para cada interior desse estado, que é enorme. Mas é muito triste também e passa a ser meio contraditório a gente vir aqui e ver o que passou nesses telões dos números da UENG de assistência estudantil. Porque, se a gente está dizendo de uma universidade que foi para o interior para garantir que os estudantes do interior possam entrar na universidade, que a gente está dizendo com aqueles números ali que a gente está falando que eles não vão permanecer. Que aquilo ali diz isso, que a UENG, hoje, infelizmente, a UENG e a Unimontes não pensam na permanência dos estudantes e, quando pensam, é, gente, o que são 600 bolsas permanências para o número de estudantes que a UENG tem? Que são mais de 22 mil. O que é você receber uma bolsa, uma auxílio-moradia de 312 reais que, dependendo da cidade, que eu acredito que a maioria, você vai ter que dividir casa com 3, 4, 5 pessoas em situações precárias. O que a gente está dizendo é que a gente tem número, a gente tem estudante mobilizado, a gente tem várias coisas. E por que toda vez a gente vem cá debater que a UENG, que os estudantes precisam de respeito? Por que não é a primeira vez? E eu tenho certeza que a gente vai continuar dizendo por que a universidade que nasce de um sonho de levar a universidade para o interior de Minas, os estudantes estão falando que não permanece, que, igual a Tainá diz, que tem uma evasão de mais 50%. E eu tenho certeza também que esses 50% que evadem são estudantes negros, são mulheres que têm que sair para cuidar de sua família, são estudantes PCDs e estudantes LGBTs. Por que é isso? Na hora em que a gente fala de evasão na universidade, a gente fala que esses estudantes têm nome, têm gênero, têm raça, têm sexualidade. E toda vez a gente está aqui para debater isso. Então, dizer que isso existe um porquê. Porque, no último período, a gente teve governos e a gente tem hoje um governador que não liga para a UENG, para a Unimontes. Na verdade, o que ele quer é extinção. Se a UENG e a Unimontes hoje fosse qualquer universidade privada, talvez ele olharia melhor. Se a UENG fosse uma empresa, igual ele olha para a Vale, talvez ele olharia melhor. Porque para a UENG e para a universidade, que é para cuidar de estudante, negro, pobre, ele não olha. Então, esse é o meu recado também para o governo aqui presente. Que a gente precisa de olhar, o estudante precisa de ter tratado com carinho e respeito, não empresário. Obrigada, Sabrina. Eu vou convidar agora o Igor. O Igor é da UENG Carangola. Gente, fica sempre o reloginho ali para a auto-organização. Nossa, está bem? Depois do Igor, o Diego, que também é de Carangola. Bom dia, me chamo Igor Oliveira, sou da UENG Carangola, faço parte do diretório acadêmico lá. E, como a nossa amiga falou, é uma realidade bizarra. A gente tem que vir aqui sempre para poder falar que é algo que é óbvio. O estudante precisa se alimentar, ele precisa ser respeitado para poder se desenvolver bem na universidade. Eu fiz aqui algumas anotações que, como foi falado mais cedo, o Legislativo tem que fazer alguma coisa também. Existe um APL, desde o ano passado, da própria deputada Beatriz para a criação do restaurante universitário que não vai para frente e que precisa ir para frente. Para mim, é bizarro como, desde 2013, a Unimontes consegue manter um restaurante universitário por conta própria, e a UENG não faz isso. No site da UENG, está dizendo que nós temos mais de 21 mil alunos. E é absurdo que só 15% desses alunos são alcançados com o número de bolsas que foi exposto hoje. É um absurdo. A gente tem que vir aqui para sempre para poder lutar pelo mínimo, como foi falado pelo Vitor. Eu, no ano passado, quase tive que sair da universidade, porque eu tive que escolher entre trabalhar num mercado na cidade onde eu moro, lá em Carangola, ou estudar, porque a UENG não estava dando data para poder pagar o PAA, agora, por um milagre, paga no começo do mês. A UENG não consegue, de forma nenhuma, respeitar o aluno. Vitor também foi estagiário do NAI, e foi a coisa mais horrorosa que eu vi na minha vida, porque o NAI da unidade Carangola não funciona, não deveria estar lá. Eu vi diretor querendo tirar o NAI de um local de acessibilidade, sendo que tem alunos que precisam de um local acessível para poder instalar a sala de vice-direção. É absurdo como que, nas unidades, o estudante é tratado e ninguém fala nada. A reitoria não fala nada, porque estão todos de comum acordo. Eu ouvi, numa reunião da nossa reitora, que a questão do PAAs, para poder aumentar o valor, é por decreto. Já que é por decreto, não é nessa casa que a gente vai aumentar o valor. É cobrando, Romeu Zema, para aumentar esse valor. Não é ele que assina o decreto? Não é ele que coloca os valores? Então, não vai ser só aqui. Então, não é só questão do legislativo, é questão principalmente do executivo respeitar a população mineira e o estudante mineiro. Porque não tem como continuar assim. Não tem como a gente ter que vir pedir migalha para poder sobreviver. Não tem como a gente precisar se humilhar todas as vezes para poder sobreviver. não vai ser com o auxílio de R$ 150, não vai ser com o auxílio de R$ 312 e, principalmente, com a burocracia absurda que me fez perder uma bolsa, porque o responsável para analisar os documentos do PAAs na UENG não leu o próprio edital e não percebeu que quem tem um acordo falado não precisava mandar nenhum tipo de comprovante de pagamento e, por causa disso, não me deram a bolsa. É absurdo como a UENG continua tratando os seus alunos. E eu espero que, depois de hoje, algo possa ser mudado. E, já como a nossa reitora e o nosso vice-reitor estão aqui, que depois eles ouçam até mesmo o nosso pró-reitor que possa falar com eles. Trate-nos com respeito a todo momento, porque vocês estão falando com pessoas e não com apenas números. Nós não somos números, somos pessoas e devemos ser tratados com respeito. E é só isso. Obrigada, Igor. O próximo que vai contribuir no debate é o Diego de Oliveira Almeida, coordenador do Movimento Estudantil no Centro Acadêmico de Serviço Social da UENG Carangola. Mas me permita, Diego, só compartilhar aqui o projeto de lei que o Igor fez menção. Agradeço a gentileza, Igor. É o projeto de lei 3.570 de 2022 que cria o restaurante universitário. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça desde 2022. Exatamente isso. Com a palavra, Diego. E depois do Diego a gente vai ouvir a Carolina. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Diego de Oliveira Almeida. Sou do curso de Serviço Social do Centro Acadêmico da UENG, coordenador de Movimento Estudantil. E aqui eu quero falar diretamente para o governador. Espero que ele veja. Eu queria saber o que ele espera da juventude de Minas Gerais. O que passa na cabeça dele? Como a nossa amiga que disse, se nós fôssemos pessoas vinculadas à Vale, ele daria atenção? Nós estamos aqui pedindo o mínimo, falando do mínimo. estamos aqui ouvindo o relato de pessoas de vários cantos de Minas Gerais sobre a mesma coisa, a falta de respeito da universidade. E é muito complicado, enquanto a gente fala, a gente perceber pessoas do governo mexendo no celular, lendo notícias, ignorando completamente a nossa existência, a nossa fala e a nossa voz. Eu venho de um lugar onde não tem universidade pública. A minha cidade se chama Ipaba, ela é no Vale do Aço, fica a mais de 200 quilômetros de Carangola, e Carangola foi a mais próxima que eu consegui. E, se eu não consigo um auxílio, aliás, R$ 312,00, eu não moro nem na rua, você não paga nem imposto para morar na rua. Se eu não tenho uma rede de apoio, eu trancaria o curso assim que as aulas voltaram para o presencial. Então, eu peço a atenção de vocês também para uma coisa. A UENG, ela é uma universidade pública estadual, só que ela não está no estado todo. O Vale do Aço é conhecido em todo o estado de Minas Gerais por causa da produção. Porém, lá a gente não tem uma universidade pública. E eu queria chamar a atenção também para esse ponto. A gente tem que debater a melhoria da UENG, mas também tem que debater a expansão dessa universidade. ela tem que chegar lá no meu bairro, que é periférico, que os meninos são igual eu, são pretos, tomam a dura da polícia todo dia. É lá que ele tem que chegar. Não é para a galera que tem condição de pagar uma universidade particular. Eu vi aqui falando sobre o curso de medicina, um curso que é elitizado, mas aí eu quero chamar a atenção para o meu curso. Eu sou estudante de serviço social. Você sabe quantos professores a gente tem efetivado, efetivado não, desculpa, concursado na UENG? Nenhum. Os nossos professores trabalham de maneira precária. Isso sem falar do NAI, como o Igor disse aqui. Fui lá procurar, conversar com eles sobre o acompanhamento psicológico, me encaminharam para o CRAS. E, além da falta de respeito, a falta de humanidade. Então, essa é a minha contribuição. E não esqueçam da gente, não esqueçam da gente. Continuem com esse debate que nós estaremos aqui para forçar esse governo horrível e igual ao do ex-presidente a mudar esse cenário. Muito obrigado. Diego, nós que agradecemos. E acho que o encaminhamento já ao final das discussões desse debate, vai ser nós focarmos em uma discussão específica sobre saúde mental dos nossos estudantes na UENG e na Unimontes, do apoio da estrutura que as universidades têm hoje, porque essa questão foi apontada várias vezes aqui. Já estamos na primeira mesa ainda, mas acho que esse é um encaminhamento já necessário. Vou passar para a Caroline. A Caroline é estudante da UENG Passos e, depois, a Caroline, o Júlio Tavares. Júlia? Tudo bem, gente? Meu nome é Caroline. Sou companheira do... É Diego, não é? Que falou agora? Estou na luta também, Diego. Sou estudante do curso de serviço social. Estou representando também o centro acadêmico. Estou na gestão do centro acadêmico do curso de serviço social da Unidade Passos. E fiz várias anotações aqui, que acho que só cinco minutos não vão ser suficientes, mas vou falar o que der. Primeiro, queria parabenizar a fala da Tainá e do Victor. Me senti muito representada pela fala de vocês. Tudo, tudo o que vocês trazem foram perfeitos na explanação. Eu também queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. É o nosso espaço de fala, mas são muitas pessoas que ainda não acessaram. E, quando falamos de muitas pessoas que não acessaram, estamos falando dos nossos estudantes que precisam trabalhar. porque é tudo uma coisa que conecta uma com a outra. Hoje, tive que pedir do meu serviço para estar aqui. Então, precisei falar que não vou estar presente na segunda-feira porque tenho um compromisso. E esse compromisso fala muito mais forte dentro do meu coração do que estar aqui, do que estar lá no meu trabalho. É um espaço de fala, é um lugar que precisamos ocupar e que tem muitas pessoas que não conseguem ainda ocupar. porque queria ser uma estudante, só estudante. Queria poder me dedicar mais ao centro acadêmico, queria me dedicar ao diretório, a outros movimentos e a outras coisas, mas preciso comer, preciso pagar minhas contas. Estudante também precisa viver, precisa falar o óbvio, que estamos passando necessidade, que estamos passando fome, que estamos desistindo de estudar porque não tem o que comer, não tem onde morar. A gente não tem amparo, não tem suporte do básico. E aí, quando a gente fala sobre que não tem o que comer, não, gente, não tem. Quem que come por R$ 150, pelo amor de Deus? Universidade pública, tem gente que sai lá do interior para ir estudar na cidade vizinha. E, às vezes, não tem nem como ir, porque a prefeitura ou a cidade que o estudante é, ela não disponibiliza, não tem o transporte para poder te levar lá, você vai precisar pagar. E você vai pagar como? É a régua que o pessoal fala. A régua é muito baixa, muito baixa. Ela é muito excludente. Então, a gente tem que vir aqui, a gente tem que vir pedir o óbvio, gente. É um absurdo a gente ver esses valores de bolsas. É extremamente importante todos os dados que você trouxe, Fernando. Porque a gente... Sabe, é uma coisa que a gente já sente na pele, mas, quando você vê explícito... Gente, um auxílio alimentação de 2018 para 2023, ele aumentar a R$ 30,00, é um absurdo. É um absurdo. A gente tem que vir aqui e pedir o óbvio. É uma coisa que cansa. Eu acho que, hoje em dia, o que mais motiva o movimento estudantil é a revolta. Porque você fala, gente, não tenho a menor condição. Não tenho a menor condição. E aí, quando foi trago aqui para a gente também, que a gente está perdendo os estudantes para o mercado de trabalho, isso é muito real. Isso é muito real. Sabe, eu comecei... A minha turma começou com quase 40 estudantes. Hoje nós estamos em 25. Pergunta por que esses estudantes saíram. Pergunta. Vai lá perguntar, saber. Tinha estudante que chegava na hora do intervalo, não descia. Ficava dentro da sala de aula. Sabe por quê, gente? Porque não tinha dinheiro para comer. E aí, quando você está com fome e você sente o cheiro da comida, é muito pior. Então, o estudante ficava dentro da sala de aula. E isso não foi uma, duas vezes que eu vi. Tinha estudante que deixava de ir na aula porque não tinha pagado o ônibus. Então, são umas coisas que a gente cansa. A gente cansa de estar aqui, de estar falando, de estar pedindo, de estar se humilhando, que é isso que a gente está fazendo. Uma coisa que... Gente, é constitucional. A gente não está aqui pedindo favor. A gente está aqui cobrando pelo que tinha que ser nos dado livremente. Está no papel, está escrito. Por que não está sendo cumprido? E aí? O que nós vamos fazer? A gente está perdendo estudante para o mercado de trabalho porque a gente precisa viver. A gente tem que pagar a conta, a gente tem que comer, a gente tem que so... Na verdade, nem é viver. Vou até corrigir. Porque viver é diferente de sobreviver. E o que está acontecendo é que os estudantes estão tendo que sobreviver. Nem é viver. Porque, quando você vive, você ainda tem aquela leveza de viver. E a gente não tem. Por quê? Porque precisa trabalhar, gente. Você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas. Eu não consigo ser estudante 100% e eu queria muito. Sabe? No papel é muito lindo. Nossa! Quando você pega uma monitoria no papel, olha que delícia. Ai, gente, nossa, vamos iniciar aqui na vida... Quero ser professor. Vou ajudar o professor. Ai, nossa, vou participar mais das reuniões, do colegiado e tudo mais. Eu recebi propostas agora para o colegiado. Eu falei, gente, eu estou no último ano do curso, eu tenho que trabalhar, eu tenho TCC, eu tenho N demandas pessoais. Como que eu vou fazer? Não tem como. A gente quer estar junto, a gente quer fazer, a gente quer estar ali, mas não consegue. Não tem como. Então, quando foi falado aqui que a gente está perdendo os estudantes para o mercado de trabalho, está acontecendo isso, é triste, gente. Isso não é uma coisa legal. Ah, não, mas pelo menos está saindo da faculdade para trabalhar. Isso não é legal, não. Sabe por quê? Porque existe um projeto de que a gente esteja leigo, que a gente não tenha conhecimento, que a gente não tenha acesso. porque é muito mais fácil eu te manipular e te falar assim, essa caneta aqui, ela é de prata, você pode me comprar ela por 150 reais, você não sabe. Você sabe se ela é de prata. Se você soubesse, você vai falar para mim, Carol, você está achando que eu sou besta? E esse é o projeto. Eu acho que eu... Ah, não, achei que eu tinha passado o tempo. Ah, é três minutos, desculpa. Enfim, gente, deixa eu já finalizar, porque eu imaginei que não ia dar tempo de falar tudo, mas eu queria só... Só para encerrar mesmo, porque a lei, ela fala que a lei 22.570, que são políticas de democratização do acesso e promoção condições de permanência dos estudantes. Onde estão as permanências? Onde estão as condições de permanência? Se alguém, por acaso, soubesse, vocês me contam, porque eu não sei. E aí, no início, o Cássio fala que as coisas vão evoluir e elas vão melhorar. A gente está aqui, é porque a gente espera exatamente isso. E é isso. Obrigada. Obrigada. Agora eu quero chamar a Júlia Tavares, a Júlia Tavares Rocha, que é docente da UENG. De CENTE. De CENTE. Foi, escrevi errado. Até comentei com o meu colega que eu falei que estou bem aleatória. Estudante da UENG. Estudante da UENG. Bem-vinda. Pessoal, vou trazer um pouquinho da minha trajetória como exemplo aqui no debate que estamos fazendo hoje. Bom, venho de Águas de Lindói, o estado de São Paulo. Chego em passos para estudar a história em 2018 e me deparo com uma universidade sem assistência estudantil, sem moradia, sem RU e também com uma questão muito que é de todo mundo aqui, de escola pública, como sempre, e sem condições de ter pais para ajudar. Então, meus pais nunca puderam me ajudar financeiramente para me manter na faculdade. Como todo mundo chega em Minas, em Passos, vai procurar trabalho. E a gente se depara com um movimento exploratório de trabalho em Minas. Além de você trabalhar como carteira assinada ganhando um salário mínimo, você faz 300 funções. E era isso que eles queriam de mim. E se eu não tivesse a rede de apoio de uma colega que fazia nutrição e me cedeu a casa dela, morei lá por dois anos, eu não estaria fazendo faculdade. Hoje que eu consigo pagar uma república e tudo mais, mas eu nunca usei do auxílio estudantil porque na UENG ele chegou pós-pandemia, na verdade, durante a pandemia que foi tratado sobre esse auxílio estudantil. E a gente está, até o momento, um exemplo também muito louco é que no campus de passos não tem internet para os estudantes. E como a gente estuda? Muitos estudantes, por exemplo, saem de cidades longes, por exemplo, Alpinópolis, Itaú, outras áreas ali na região e não conseguem, por exemplo, terminar seu trabalho dentro da universidade, porque muitas condições de quem trabalha estuda de noite, então os cursos de noite a maioria dos estudantes trabalham, então, além de você chegar exaustivo, um curso de história e principalmente de humanas, a carga de leitura é muito alta, a gente tem que lidar com essas demandas da faculdade, as demandas das pesquisas, as demandas das extensões, dos estágios, do TCC, das ACC, além disso, pensar na questão da moradia, em se manter, em não passar fome na universidade, e, além disso, uma questão muito interessante é a questão dos nossos professores. Quando eu cheguei na UENG, nós tínhamos professores mestrandos dando aula, e hoje, pelo menos no curso de história, a gente conseguiu a efetivação da maioria, porém, estatisticamente, a UENG está com 70% de professores que não são efetivados, são contratados, e isso é uma questão do governo Zema, que ele faz isso de propósito, para deixar a UENG justamente nessa saia justa, para que nós tenhamos péssimas condições de educação e para que nós evasamos. E outra questão também é que apenas 30% dos professores são efetivados. Então, além dessa permanência, a gente também está falando da qualidade do ensino. Se manter na universidade já é difícil, e a gente precisa de professores e também de uma estrutura de qualidade. É só isso, pessoal. Obrigada, Júlia. Vou convidar agora o João Márcio Pires, que é do Movimento Correnteza. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. João Márcio Dias. Minha letra é feia mesmo. Gente, então, bom dia. Meu nome é João Márcio, faço parte do Movimento Correnteza, também sou da União Estadual dos Estudantes. Eu queria começar saudando cada CA, cada DA que mobilizou para estar aqui hoje. Acho que esse momento é importante. Essa audiência é muito importante. E saudar também a deputada Beatriz, que vem fazendo um trabalho na educação do nosso Estado, que é essencial. E é essencial a gente discutir a UENG e a Unimont, as nossas universidades estaduais, porque elas são as universidades que conseguem enraizar a educação e a ciência do nosso Estado, que é gigantesco. Elas estão presentes em... O número não vou saber certo, mas acho que perto de 30 cidades do nosso Estado e ajudam a levar a educação, a ciência, o desenvolvimento para diversas cidades. São várias as cidades que, se não fosse um campus de uma universidade, de uma UENG, de uma Unimontes, ela não teria o mínimo de desenvolvimento. São as cidades universitárias e tal. E aí a gente está, ao mesmo tempo, em um Estado que é governado por um grande inimigo da educação, por um grande inimigo do povo, que é o governador Romeu Zema, que, além de desmontar a subsecretaria de Educação Superior, além dos sucessivos cortes na educação superior que deixam as nossas unidades literalmente caindo aos pedaços, que todo mundo deve ter visto, no ano passado, na época das chuvas, várias universidades, com a chuva caindo dentro da sala de aula porque não tem o mínimo de recurso para ter estruturas nas nossas universidades. E esse governador, que, além de atacar a educação superior, também ataca a educação secundarista, avançando com a aplicação do novo ensino médio, avançando com a militarização das nossas escolas. E isso não é um negócio que está deslocado da realidade do ensino superior. Isso fala do acesso às nossas universidades, isso fala sobre o lugar que a gente vai trabalhar quando a gente vai dar licenciatura nas nossas universidades. Então, acho que é muito importante a gente ter esse debate sobre as nossas universidades e, sobretudo, sobre a assistência estudantil, porque a amiga ali falou que a educação é um direito constitucional. Então, quando a gente fala de assistência estudantil, a gente não está pedindo nada mais do que o nosso direito. Devia ser muito menos do que o mínimo. A gente ter a condição de entrar na universidade e se manter lá, porque, no final das contas, a gente quer se formar, a gente quer ter uma profissão, a gente quer melhorar de vida, a gente quer melhorar a vida da nossa família. Então, queria deixar essa contribuição. E aí, para finalizar, acho que era importante, rolou o debate aqui sobre se é o executivo, se é o legislativo, quem vai fazer essa grande mudança que a gente precisa ver nas universidades. Mas eu queria contribuir falando também da importância que tem a nossa mobilização, a mobilização da luta de todos os setores acadêmicos, os professores, os estudantes, os técnicos administrativos, os terceirizados, porque, além do legislativo e do executivo, essa mobilização é essencial, a gente fazer grandes atos, a gente fazer grandes passeatas nas nossas cidades para mostrar que a gente valoriza a nossa educação, que a gente quer mais, porque é isso, a universidade, para a gente, não é uma esmola, a universidade é o mínimo e a gente tem que estar na rua mobilizando com as nossas entidades de base, com os nossos CEAS, com os nossos movimentos, os nossos estudantes, para a gente conseguir garantir esse direito que é tão básico que é a educação. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Agradecemos, então, a participação dos convidados na primeira mesa de trabalho. Nesse momento, senhoras e senhores, faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 14 horas e 30 minutos para a continuidade da segunda mesa de trabalho, que vai debater sobre a ampliação e o fortalecimento da política de assistência estudantil na UENG e também na Unimods. como melhorar a estrutura de gestão, financiamento e transparência do Programa Estadual de Assistência Estudantil PAES e diversificar as frentes de atuação para a melhoria das condições de permanência dos estudantes. Nos vemos, então, às 14h30. Até lá, bom almoço a todos. Obrigado. ... e fortalecimento da política de assistência estudantil na UENG e Unimontes. Como melhorar a estrutura de gestão, financiamento e transparência do Programa Estadual de Assistência Estudantil PAES e diversificar as frentes de atuação para a melhoria das condições de permanência dos estudantes. Objetivo da mesa, avaliação da assistência estudantil de modo abrangente e dos critérios de funcionamento das diferentes modalidades de auxílios previstos do PAES e discussão de alternativas para a sua melhoria e aumento dos valores. Sugere-se que, nessa mesa, seja abordada também a fiscalização da execução das ações do PEPAG e dos recursos orçamentários destinados à assistência estudantil. Ação 40.093, Fortalecimento da Assistência Estudantil da UENG e Ação 4.172, Assistência Estudantil na Unimontes. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e autora do requerimento que deu origem a esse debate, convidamos para tomar assento à mesa. Carla Carneiro Costa Maciel de Paiva, coordenadora de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria de Ascensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Sr. Moacir Laterza Filho, Pró-Reitor de Ascensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Paula Lohane Rodrigues da Silva, diretora de Combate ao Racismo da União Nacional dos Estudantes UNI. Felipe de Brito Feitosa, estudante de Geografia Unimontes Pirapora. Registramos também a presença de Wagner Paulo Santiago, reitor da Unimontes. Fernando Antônio França Sete, assessor-chefe de Relações Instrucionais da Secretaria de Educação. Camila Moraes Miranda, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Gabriel Christian da Silva Soares, estudante do curso de Geografia Unimontes Pirapora. Tainá Pereira Costa, aluna do curso de Publicidade e Propaganda da UENG Passos. Cássio Diniz, subsecretário-geral de Associação dos Docentes da Universidade de Saúde de Gerais UENG, Udo Seng. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Gente, boa tarde. Eu quero registrar que a Assembleia Legislativa está recebendo, nesse exato momento, o ministro do governo Lula, Wellington Dias, está aqui conosco. O ministro Dino também esteve, Flávio Dino, esteve conosco no período da manhã. Enquanto a gente segue o ritmo aqui do nosso debate, a Assembleia também está recebendo o nosso ministro Wellington Dias. Então, isso é... nos honra muito, ainda mais de uma pasta tão importante e significativa de toda a agenda social que está em reconstrução no nosso país. Então, eu queria fazer esse registro, dizer aos ministros que eles são muito bem-vindos aqui no nosso Estado, sempre, e vamos começar os nossos debates da tarde. O período da tarde já foi nos dito, nós teremos, então, nossas duas mesas, com a terceira mesa também apontando os encaminhamentos, o período da manhã. me permita só uma rápida consideração, ele foi muito rico. Nós saímos já no período da manhã com a importância de nós termos uma discussão específica sobre saúde mental e de como é que as universidades estão atuando no acolhimento, no amparo e uma política efetiva em relação à saúde mental dos seus estudantes. Eu vou inserir docentes também no quadro administrativo. nós também, no período da manhã, conseguimos ter um bom diagnóstico de como está a política de assistência estudantil. O Diese nos trouxe um panorama geral onde nós pudemos identificar que nós precisamos avançar mais para a universalização da política de assistência, que hoje ela está mais focalizada do que universalizada. Então, nós temos grandes desafios, ainda mais considerando qual é o universo de matrículas tanto da UENG quanto da Unimontes, o universo de bolsas que é ofertado e a dimensão de quem entra na UENG e na Unimontes, que são estudantes de escola pública, são estudantes em regiões que precisam de maior investimento em relação à universidade. No período da manhã, eu queria ter feito uma observação, que é exatamente quando a gente discute a ausência de universidade pública no Vale do Aço. Nós, aqui na Comissão de Educação, realizamos um recente debate sobre a implantação da Universidade Federal do Vale do Aço e do Rio Doce, exatamente pela necessidade de nós termos equipamentos públicos em uma região importante do nosso Estado. E, na época, foram trazidos vários dados demonstrando exatamente como a presença ainda de instituições federais de educação precisa ter um reforço na região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. Queria deixar esse registro, que é uma pauta que nós temos feito aqui na Assembleia. Mas acho que aí algumas demandas já foram trazidas. E, no período da tarde, os debates também servem para isso, para a gente fomentando que ações, porque eu acho que esse é um exercício importante, o debate, mas em encaminhamentos. Quais são os nossos próximos passos em relação ao fortalecimento da política de assistência estudantil? Quero agradecer aos estudantes que estão aqui, muitos que viajaram a noite toda para estar aqui. Também temos participação virtual, mas aqui conosco eu quero registrar as unidades de campanha, Passos, Carangola, Diamantina, Divinópolis, Belo Horizonte, Daoeng, quem mais está aqui? Itu e o Taba, que, inclusive, vai compor a próxima mesa conosco, e da Unimontes, além de Montes Claros, Pirapora, não é isso? Então, fiz a chamada completa agora? Agora a chamada está completa. E uma outra característica, todas as mesas, com a participação dos estudantes, exatamente que nós focamos nessa construção com o protagonismo dos estudantes daqui conosco. e levem isso como um eixo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, portas abertas para a gente construir todas as ações que forem necessárias para o fortalecimento da juventude. Agora nós estamos focando na assistência estudantil, mas são várias pautas que envolvem a nossa juventude. Feitas as minhas observações da tarde, agora sim eu passo a palavra para a Carla Carneiro Costa Marcial de Paiva, coordenadora de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Carla, bem-vinda, boa tarde, te passo a palavra para as suas considerações. Nós pedimos que fique entre 15 e 20 minutos. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, ter esse momento para poder pensar com vocês a política de assistência estudantil, os avanços necessários, muito urgentes, nós compreendemos. Gostaria de saudar a mesa, aos estudantes, aos docentes, a toda a comunidade acadêmica da UENG, em especial aos nossos servidores que atuam nos núcleos de apoio ao estudante, um núcleo recém-criado nas 20 unidades acadêmicas. Eles têm cumprido um trabalho hercúleo de cuidar da implantação de fato dos NAIS. Bom, é claro que nós temos ainda muitos passos a dar, mas esse foi um passo muito importante que nós comemoramos. Bom, eu gostaria também aproveitar esse momento para falar para vocês, na verdade, vocês sabem, a pauta de assistência estudantil ela é muito legítima. Eu, enquanto egressa, compreendo a urgência e a necessidade. Na minha época, nós não tínhamos assistência estudantil na UENG. Para estudar, nós dependíamos ou de fazer algum estágio externo, porque nós ainda não tínhamos o interno, esse estágio próprio da própria UENG, e programas de extensão. basicamente era o que nós tínhamos na época. Hoje, tendo assistência estudantil, é uma conquista dos estudantes, é dos estudantes e para os estudantes, porque só os estudantes sabem o que de fato aperta, o calo que aperta ali. Bom, gente, dito isso, só queria mencionar que nós estamos em uma outra fase da assistência estudantil hoje. Vocês lutaram para que ela fosse implantada no passado, isso se efetivou, temos aí alguns anos de caminhada e já estamos no período em que ela precisa ser reavaliada, analisar o que deu certo e o que precisa ser modificado. Nós estamos aqui na mesa hoje justamente com essa proposta. Ao longo da nossa conversa, nós pretendemos sinalizar, dar mesmo alguns indicativos. Primeiro, em que pé está a assistência estudantil na UENG hoje? Então, vamos passar algumas informações para vocês, só para contextualizar a nossa conversa. Em seguida, pretendemos dar alguns indicativos, umas sinalizações mesmo do que nós pensamos que poderia, em que pé, em como nós poderíamos avançar. Bom, o professor Moacir vai dividir esse momento comigo. Nós gostaríamos de estar, de fato, fazendo, esmiuçando esses pontos com vocês. Se a presidência estiver de acordo. E desculpem o nervosismo, viu, gente? Então, para não ficar muito maçante, nós trouxemos uma pequena apresentação, se puder ser projetada, a gente vai falando quando passarem os slides. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez à deputada Beatriz Serqueira, a quem uma vez eu chamei, sem querer, de professora, e eu acho que acertadamente. E a deputada Beatriz Serqueira sempre esteve ao lado das pautas da UENG, da Unimontes, sempre nos apoiou em diversas frentes, de diversas formas, inclusive nos dando apoio pecuniário mesmo, financeiro mesmo, com a indicação de imensos parlamentares, diretamente para assistência estudantil. de forma que eu imagino que a deputada saiba da importância que tem a assistência estudantil para as duas universidades estaduais, principalmente dado o perfil dos nossos estudantes, como a própria deputada mencionou, é um perfil de agressos de escola pública, nós temos 77% dos nossos estudantes. Pois não. são 77% dos nossos estudantes de agressos de escola pública, e boa parte desses estudantes vem de uma situação socioeconômica peculiar, para não dizer muito. Então, se pudermos começar traçando a linha do tempo, vemos que a assistência estudantil na universidade, na UENG, começa mais ou menos, coincide mais ou menos com o mandato da professora Lavínia, com o primeiro mandato da professora Lavínia, e tem um marco inicial em 2017, com a promulgação da lei de 2570. A apresentação... não, mas ela existe, não é? Isso, no slide, seria apenas uma linha do tempo só para visualizar. Vamos suspender um minutinho, só para cumprir esse... Acho que nós suspendemos os dois minutinhos para não prejudicar a sua fala, para cuidarmos dessa parte técnica aqui, que aí acho que é importante ter acesso às informações. Vou suspender por uns dois minutos até a gente organizar essa parte técnica, está bem? Eu não entendi o que aconteceu, mas vamos resolver. Obrigada. regulamentados, por exemplo, em lei. Isso seria uma propositiva, uma possibilidade. Mais do que isso, esses valores são absolutos. Em 2018, eles eram, e o nosso colega do Diese mostrou aqui a defasagem, a perda real desses valores de 2018 para cá, que é violentíssima, esses valores colocados em absoluto, tanto em 2018, depois reajustados também em absoluto em 2022, eles vão continuar tendo perdas reais. A cada ano que passa, a cada aumento inflacionário, a cada variação econômica, esses valores vão perder capital, vamos dizer, capital de aquisição. Poder de compra. Poder de compra. é o termo correto. Então, para que isso não aconteça, eu acho que uma segunda questão, segunda alternativa, uma segunda propositiva mesmo, seria a indexação, a vinculação desses valores a algum índice. E eu acho que o nosso índice econômico mais natural seria a unidade fiscal do Estado de Minas Gerais. Quer dizer, garantir o reajuste, garantir um poder de compra real para esses auxílios, para aquilo que eles se destinam, e garantir que eles sejam automaticamente reajustados, seria um belo começo. Não é tudo, é muito pouco, mas eu acho que já seria um belo começo para repensar, para se repensar, para se pensar na reformulação do PAS. Em segundo lugar, e aí eu coloco uma posição pessoal, pessoal de quem tem a vivência de sala de aula, então, já tenho a experiência de ter lidado com diversos perfis de estudantes dentro da universidade, e de quem atualmente tem essa vivência operacional, da aplicação da política e da aplicação do Programa Estadual de Assistência Estudantil. Então, repito, é uma opinião pessoal, mas eu imagino que esses benefícios, esses auxílios são muito pulverizados, eles são fragmentados em muitos itens, em muitas perspectivas justas, legítimas e importantes, mas isso faz também com que os seus valores sejam diminuídos, eles fiquem também pulverizados. Então, talvez, isso também é uma questão que precisa ser amadurecida, discutida e bastante trabalhada aqui na Assembleia, talvez pensar na questão da aglutinação de alguns desses auxílios, não é transformar tudo em um só, não, mas em transformar, fazer valer menos auxílios, talvez com um valor maior, que pudesse garantir um poder de subsistência mais efetivo para os estudantes, tanto da UENC quanto da Unimontes. Passando para o próximo slide, eu gostaria de mostrar um pouco da evolução, não no sentido darwiniano, mas das mudanças que a gente conseguiu ou tentou promover no programa, tal como ele se encontra hoje. Nós tínhamos, no primeiro ano do PAS, que é em 2019, um orçamento de menos de um milhão de reais. Conseguimos atender mais ou menos 562 estudantes. em 2023, nós temos quase que oito vezes mais do que esse orçamento, mais de oito vezes mais, e conseguimos atender mais ou menos 3.600 estudantes. Nós fizemos dois editais esse ano, um para os veteranos e outro para os calouros. O edital para os calouros teve mais inscrições esse ano do que teve em 2019 o edital geral. Quer dizer, isso nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o PAS está sendo conhecido, implantado e procurado pelo público dissente da universidade, o que é mais do que desejável, é o que nós pretendemos mesmo, e que essa política tem... E que essa política tem realmente crescido. Ainda concordo com o que já se trouxe aqui, ainda não é o ideal que nós temos. E, apesar do número de estudantes e do número de benefícios ter crescido bem, nós precisamos ainda aprimorar e fazer garantir com que quem realmente precisa desses benefícios possa tê-los e tê-los em... não vou dizer em abundância, mas proporcionalmente à sua necessidade. Hoje, na UENC, para a decisão do Conselho Universitário, os candidatos ao PAS podem concorrer até a três benefícios, mas nós não conseguimos distribuir os três benefícios a quem os solicita, não a todos, por uma questão de orçamento e por uma questão que eu acho que difere um pouco da perspectiva do que trouxe o nosso colega do Diese, da perspectiva da seleção socioeconômica. nós temos, até por uma questão determinada no artigo 8º do decreto PAS, a questão socioeconômica é determinante para a seleção dos estudantes e dos beneficiados. Então, repito, a gente tem beneficiado mais estudantes, o orçamento tem crescido, não é ainda do jeito que a gente quer, principalmente porque a gente não consegue garantir uma linha ascendente no orçamento do PAS de 2019 para 2023 e uma linha ascendente com uma ressalva em 2022, uma pequena ressalva em 2022, por uma questão de sobreposição de dois editais, o número de estudantes tem crescido também bastante. Só mencionar, professor, que o senhor comentou que nós lançamos dois editais, PAS esse ano, Calouros e Veteranas, e também demos continuidade até março ao edital do ano passado, o edital 2021 e edital 2022, que finalizou em março desse ano, para que os estudantes não ficassem desassistidos durante o período das férias e recesso de fim de ano. Com o Acresce, então, a isso é de que o nosso edital esse ano para 2024 vai sair em 2023. Exatamente. De forma que não haja o gap, que a gente não precise entrar no orçamento do ano seguinte para poder executar o edital e para que não haja gap nenhum para quem precisa receber 12 parcelas que continue a receber 12 parcelas. É sempre um aperfeiçoamento que nós temos feito. Então, esse ano, vocês perceberam que nós lançamos em janeiro já o PAES, e agora, para o ano que vem, nós já pretendemos lançar agora no fim do ano, o edital para 2024. Bom, em sequência, eu gostaria de colocar algumas prospecções e fazer algumas provocações, me permite, deputada, para além daquela que eu já coloquei aqui, da revisão dos valores, da indexação desses valores, de transformá-los em lei, de tirar esses valores do nível do decreto, mas colocá-los como lei. Isso é o que eu menciono no primeiro ponto. O segundo ponto já foi mencionado pelo nosso discente de Vinópolis, e eu acho muito importante redomar. tanto na UENG quanto na Unimontes, a assistência estudantil está a cargo da pró-reitoria de extensão. Na UENG, nós temos uma coordenadoria de assuntos comunitários, mas, à luz de outras universidades, federais e estaduais, eu acho que, depois desses cinco anos de tentativa, erro e acerto, de implementação do PAES, eu acho que já é hora de a gente pensar numa pró-reitoria específica para essa questão comunitária e da assistência estudantil. E nós já estamos pensando na UENG, nós fizemos uma proposta para o governo, a proposta está sendo analisada pela CEPLAG, mas, independente da resposta, se sim ou se não, nós vamos sempre esbarrar na questão da lei de responsabilidade fiscal, porque, para se criar uma nova pró-reitoria, é preciso criar cargos e nós não temos essa possibilidade ainda. Então, quer dizer, nós temos também essa dificuldade, ainda que a gente deseja e esteja se articulando para a criação de um setor específico que lide diretamente com a questão comunitária e estudantil, e, em específico, a assistência estudantil. Segundo, em terceiro lugar, eu acho que é o estudo que nós estamos fazendo aqui, que é o amadurecimento e a reformulação da legislação concernente à assistência estudantil, a criação de alguns auxílios específicos à luz da portaria 9 de maio deste ano, do governo federal, que institui uma bolsa permanência para quilombolas e indígenas, e olha que nosso programa de ingresso à universidade, que é o PROCAM, ele já considera essas duas categorias, sem falar dos ciganos, eu acho que garante a criação de um auxílio específico para quilombolas e indígenas que pudesse ser mais substancial e que pudesse realmente garantir a saída do quilombo, a saída do seu lugar de origem para estudar na universidade, eu acho que isso é fundamental. E, por fim, que eu acho que é o mais provocativo, nós temos em Minas Gerais o Programa Estadual de Assistência Estudantil, nós temos a lei de 2.570 e o Programa Estadual de Assistência Estudantil, nós já saímos da lei direto para o programa, enquanto as universidades federais têm a sua própria lei, sua própria legislação, e têm um plano nacional de assistência estudantil, PNAES, e esse plano aporta recurso para os respectivos programas das universidades federais. Nós já tivemos até uma boquinha nesse plano, em 2015, eu acho, por meio de edital. Então, eu acho que a criação, à luz de um plano nacional de assistência estudantil, eu acho que é importante que se pense na criação de um plano estadual de assistência estudantil que possa aportar recursos para tudo que nós precisamos, restaurante universitário, auxílios pecuniários, garantia de moradia estudantil, atendimento psicológico, atendimento médico, para além dos encaminhamentos ao SUS, e atendimento social, socioeconômico, de assistência social, isso tudo precisa estar na mira da assistência estudantil e precisa, de alguma forma, ser subsidiado por um fundo estadual, por um plano estadual. Acredito até que, pela urgência na época em que o decreto e a lei surgiram, a demanda dos estudantes era tão latente que pulou-se essa etapa do plano estadual. Então, a política já foi para a fase de execução, agora nós precisaríamos, não seria um retrocesso, mas dar um passo atrás só para organizar e termos um plano garantido que vai ser, vai garantir que o trabalho possa ser mais profícuo a longo prazo. Bom, em relação a outras ações de assistência estudantil que nós praticamos na UENG, como eu mencionei, nós temos os NAIS locais que, a despeito de funcionarem bem ou mal, de alguma forma, são uma referência para os nossos estudantes nas unidades. Temos, para Belo Horizonte e Ibirité, Belo Horizonte e região metropolitana, o Centro de Psicologia Aplicada. E nós estamos ampliando esta possibilidade de oferta de atendimento psicológico, já estamos planejando para o ano que vem, a partir da contratação de uma empresa especializada ou da garantia de oferta desse serviço também pelo serviço escola das duas unidades em que há o curso de psicologia. Por fim, nós temos uma política de acesso a pessoas com deficiência na universidade, garantindo intérprete de libras em 100% àqueles que necessitam e garantindo monitores que atuam junto a estudantes que tenham deficiência ou que tenham algum tipo de necessidade especial. Para terminar, nós ainda temos um programa forte de bolsas, são bolsas de graduação, monitoria acadêmica, residência pedagógica, PIBID, etc. Bolsas de pesquisa e não são só as bolsas do CNPq, não, CNPq e CAPES, são programas nossos, que nós subsidíamos com o recurso da própria UEI, e bolsas de extensão. Então, em torno de 560 bolsas de extensão, mais ou menos o mesmo tanto de bolsas de pesquisa e umas 1.400 bolsas de graduação entre monitoria, residência pedagógica. Para além disso, o valor das bolsas é o mesmo valor que é praticado pelo CNPq, FAPEMIG, CAPES, de R$ 700, e nós temos um programa de estágio não obrigatório, mantemos na PROEX, para estagiários de 20 horas, que paga um valor de R$ 805, mais o auxílio de transporte. E lembrando que essas bolsas todas, todas, podem ser acumuladas com o PAS. Não é assistência estudantil. Se deixa isso muito claro, essas bolsas não são assistência estudantil, são, elas têm um papel social muito importante, mas elas dependem até um certo ponto do mérito do estudante que vai comprovar sua expertise, sua competência, seu conhecimento para poder participar de um projeto. Então, tem um papel social, mas não são assistência estudantil, mas podem se associar aos benefícios de assistência estudantil sem prejuízo de uma ou de outra. Certo? Eu acho que, basicamente, você tem alguma coisa acrescentar, Carla? Bom, é muito na análise de que a política de assistência estudantil, o programa de assistência estudantil, ele avançou desde sua criação. Até agora, ele avançou. No entanto, não é o que nós queremos ainda. Há necessidade, realmente, de revisão, aprimoramento dessa política e que vai ser construída com todos, todos nós. É muito importante que não parta simplesmente de cima para baixo, da reitoria para baixo, mas dos estudantes mesmo, assim como vocês lutaram no passado para que existisse a assistência estudantil de vocês dizerem hoje o que precisa mudar. Nós damos alguns indicativos, mas, de fato, é vocês que precisam dizer onde é que nós precisamos mudar hoje, o que não está dando certo, o que precisa ser aprimorado. E é isso. O ciclo da política é essa, gente. É realmente implantou. Precisamos analisar, reavaliar, propor modificações, mudanças para que continuemos avançando. Muito obrigada ao Moacir e à Carla. Moacir, pró-reitor de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Carla, coordenadora de assuntos comunitários da pró-reitoria de extensão da nossa UENG. Nós vamos passar, em seguida, a palavra a Paula Lohane Rodrigues da Silva, que é diretora de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes, para que ela também traga sua contribuição ao debate. Bem-vinda, Paulinha. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Paulinha. além de coordenadora-geral do DCE da UENG, estudante de pedagogia, aqui na FAIC, BH, que é a Faculdade de Educação. Estou do Levante Popular da Juventude. E nós, estudantes, acabamos de voltar de um congresso da União Nacional dos Estudantes, um congresso muito importante de mobilização politicamente, e que agora, assumindo novas tarefas na UNE, agora atualmente na diretoria executiva da UNE, na pasta de políticas educacionais, fui um tempo da pasta de combate ao racismo, já contando para todo mundo, que acabamos de voltar do congresso, fizemos as chamadas diretorias, vamos tomar posse da diretoria da UNE semana que vem. Então, com muito orgulho, fui da pasta de combate ao racismo, aprovamos, inclusive, na semana passada, a continuidade do projeto da Lei de Cotas, na Câmara Federal, falta a gente aprovar no Senado, mas agora vamos cumprir novas tarefas no movimento estudantil na executiva da UNE, na pasta de políticas educacionais, e com muito orgulho de ser formada também no movimento estudantil da UENG, o movimento estudantil de uma universidade que, ainda que os estudantes amargam uma condição precária de subsistência, tem uma capacidade de se organizar e conquistar vitórias concretas que mudam a nossa vida, a nossa condição enquanto estudante. E o que estamos debatendo hoje é uma conquista do movimento estudantil da UENG, que é o PAES, o nosso Programa Estadual de Assistência Estudantil. Já foi falado aqui, ele foi aprovado em 2017, e eu não estudava na UENG ainda, mas já era do movimento estudantil, e acompanhei um pouco nessa trajetória de uma galera da Unimont que teve um histórico de, inclusive, acampar em frente à reitoria, por exemplo, de vários estudantes da UENG, de várias unidades diferentes que vieram no dia da votação para a Assembleia Legislativa, fizeram rodada de conversa, batendo na porta dos gabinetes, falando sobre a importância, sobre a necessidade de aprovar essa lei. Como que isso é um exemplo que essa mobilização e articulação dos estudantes da UENG é muito necessária, e que, ainda que a gente precisa que o executivo, o governo estadual, se responsabilize e passe a olhar e dar prioridade para as universidades, essa articulação, essa construção concreta, cotidiana, com o legislativo é muito necessária ainda, porque a nossa universidade, apesar de ter uma autonomia no papel, ainda tem muitas amarras. Vamos desenvolvendo mais isso aqui. Mas a gente aprovou a lei da assistência estudantil no Estado, que coloca que o Estado agora vai passar a assistir os alunos, vai oferecer auxílios pecuniários, serviços ofertados, mas que a modalidade desses auxílios, as formas, os critérios, vão ser tudo definido por um decreto. E o decreto fica a cargo do governo decidir quanto vai ser destinado à assistência estudantil, quais vão ser essas modalidades, quanto vão ser essas bolsas. e, historicamente, a gente até hoje não teve um governo do Estado que conseguisse dar centralidade para a assistência estudantil nas universidades estaduais. E o fato de a gente ter que os valores regulamentados no decreto nos traz muita insegurança, porque a gente precisa que a assistência estudantil seja robusta e seja uma política de Estado. Se a gente ficar à mercê de cada governo decidir o quanto vai ser implementado e como vai ser implementada a assistência estudantil, a gente vai perpetuar essa situação extremamente precária e vulnerável que os estudantes da ONG se encontram. Então, é muito importante a gente conseguir evoluir para que a assistência estudantil seja uma política de Estado. E, hoje, como a gente acessa o PAES? Como o pró-reitor e a Carla colocaram aqui, é feito um edital anual para acessar o programa, que é muito burocrático. A gente precisa de reunir muitos documentos para tentar concorrer. E aí, chega, no outro ano, o estudante tem que correr atrás da mesma burocracia, dar a mesma quantidade de documentos atualizados e mandar de novo. Então, você acessa a universidade, o estudante acessou e conseguiu entrar na ONG, está em uma turma, aí ele precisa de conseguir aguardar os prazos, divulgação do edital, correr atrás da documentação. Ainda que ele consiga passar pelo funil, que é conseguir uma bolsa do PAES, ele, no outro ano, tem que fazer tudo de novo, não está assegurado. Como se um estudante, de um ano para o outro, fosse ter uma mudança econômica, social. Não é isso que acontece. Nós precisamos que, quando o estudante, ele é... A universidade verifica a condição social, seja garantido para ele a assistência estudantil até a formatura. porque fica... Dessa forma com que está, sendo o edital anual, nós continuamos perpetuando essa dificuldade de permanecer e se formar com dignidade. E aí, foi muito importante nós conseguirmos ter trago o Diese para apresentar para nós a evolução do custo de vida e das bolsas, para nós entendermos que, ainda que apareça, que tenha um aumento de valor destinado à assistência estudantil, é muito defasado. A verdade é que nós nunca tivemos investimento à altura da necessidade que tem na UENG, à altura da demanda. e essas bolsas que nós temos não acompanham o custo de vida. Já foi aí falar dos valores, mas eu queria ressaltar algumas coisas sobre essas modalidades. que nós temos pelo menos umas seis modalidades dentro do PAIS. Auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio didático-pedagógico, auxílio de cultura, esporte e saúde. Sendo que esses últimos três, os estudantes recebem quatro vezes ao ano apenas. E os demais, e auxílio alimentação, moradia, creche e transporte, são oito bolsas no atual edital. E o auxílio didático-pedagógico são só duas bolsas por ano todo, o que é muito pouco. Então, como é o objetivo da mesa conseguirmos aqui, durante o debate, olhar para essas modalidades, eu acho que é importante vermos a eficácia, por exemplo, de uma bolsa didático-pedagógica, que serve para quê? Serve para nós comprar xerox, para comprar livro, serve para comprar material, para podermos assistir a aula, ler as coisas e tal. E 250 reais duas vezes no ano é muito insuficiente. O estudante já tem dificuldade, como foi falado aqui na última mesa, de ter um lugar para morar. Tem gente que mora de favor, tem gente que foi na aula hoje e não sabe se vai conseguir permanecer até o final do semestre. Então, o acesso ao material pedagógico, ao material didático, fica ainda mais difícil, porque o básico, que é poder se alimentar, ter onde morar, como acessar a universidade, acessar a cidade pelo transporte, não tem garantia por conta da defasagem das bolsas. Sem contar que é isso, uma bolsa de moradia que é 312 reais, uma alimentação que é 150 reais. A deputada apresentou a Beatriz. Um excelente encaminhamento acerca da questão da saúde dos estudantes, mas só porque a gente também tinha pensado em apresentar que essa é uma bolsa que ocorre quatro vezes ao ano para quem consegue acessar e é 375 reais e não dá para ninguém ter nenhuma terapia uma vez por semana, uma vez por mês que seja, com esse valor. e só para reforçar o quanto é grave e urgente a gente conseguir aprofundar nessa questão da saúde, a estudante Diamantina estava aqui mais cedo, falou que tem colega de sala que precisa de acompanhamento de saúde, acompanhamento pedagógico devido às suas questões, mas o NAI, que inclusive é o núcleo de apoio estudante que existe em todas as unidades, não tem estrutura necessária para poder acompanhar. em Tuiutaba mesmo, esse ano já teve dois suicídios, por exemplo. Então, é muito importante a gente conseguir debater vias, debater formas mais eficazes de cuidar da saúde do estudante para, além de reforçar a bolsa, melhorar a quantidade, valores e tudo mais, ter esses equipamentos. Porque, para além da saúde mental, pensar a saúde integral desse estudante é muito importante, os estudantes, pelas desigualdades sociais, pela vulnerabilidade social que se encontra. E a própria pressão que a gente tem numa dinâmica da academia, do ensino superior, da quantidade de matérias, de coisas que nos são exigidas, é difícil manter a sanidade, principalmente se você não tem essas condições de subsistência garantidas. E, assim, a UENG tem, de acordo com o último censo, 22 mil estudantes. Apenas 112 recebe a bolsa de auxílio-moradia, 113 recebe o auxílio-transporte de 22 mil estudantes, alimentação 143, inclusão digital, 75 estudantes de 22 mil recebem uma inclusão digital. No momento, a gente acabou de sair da pandemia, viu como que é importante os recursos digitais, eles, inclusive, fazem parte do nosso processo de aprendizado. Saúde, esporte e cultura, são 33 estudantes em cada modalidade. Então, só para a gente ver como que é pouco, como que é insuficiente. Essas quantidades de bolsas, elas são divididas, são divididas proporcionais para cada unidade, de acordo com a quantidade de estudantes. Mas, Passos, por exemplo, tem 21, 22 estudantes que recebem auxílio-moradia. É uma unidade polo, uma cidade polo ali da região que recebe estudantes de várias cidades próximas ou não também. Tem gente que vem de mais longe, vem de São Paulo. e só 112 estudantes de 22 mil na UENG conseguem assistência-moradia. Passos, tem 5 mil estudantes, 22 têm assistência-moradia. A minha unidade, que é uma unidade menor, aqui, a Faculdade de Educação em Belo Horizonte, tem 600 estudantes, sete têm auxílio-moradia. é muito defasada a possibilidade que tem do estudante ser assistido pela UENG hoje. E aí, a gente tem esses problemas do estudante, que é devido à falta de investimento que casa com uma dificuldade estrutural da universidade. A gente reuniu com a reitoria a nossa gestão do DC reuniu com a reitoria recentemente. Nos apresentaram que tem uma pessoa, um trabalhador técnico-administrativo para fazer o pagamento de todas as bolsas. E, mesmo que não são muitas bolsas, ainda assim, é muito pouco. Olha o nível de precariedade que essa pessoa, que tem essa responsabilidade, essa tarefa, tem, porque ela tem que pagar de todos os estudantes. Com certeza, isso é um dos motivos que a gente sofre o impacto das bolsas atrasarem. não ter dia certo para as pessoas receberem, que é um debate que a gente fez da importância das bolsas caírem no quinto dia útil, porque as contas têm dia certo para cair, têm dia certo para vencer, e a gente não tinha como pagar. Não tem o dia certo de pagar, porque cada dia uma pessoa recebe. E também a própria dificuldade da universidade implementar o auxílio assistência estudantil de uma forma contínua, porque é por meio de decreto, muda o governo, pode mudar o decreto, ou o mesmo governo pode publicar mais de um decreto ao longo dos seus quatro anos. Casada a isso, confadente, não ter uma prorreitoria de assistência estudantil, todo ano ter que juntar os documentos e mandar, e a maioria não ser atendido. então é importante a gente entender a questão da lei do regime fiscal, que o Moacir falou, que é um teto de gastos da UENG, o governo determina até onde a UENG pode gastar. Então, isso limita muito a universidade, porque não pode, para fazer concurso público é muito difícil, porque aumenta a quantidade de horas, com mais pessoas para pagar, bate no teto. Para poder ter mais trabalhadores técnicos que vão executar as nossas bolsas, receber a nossa documentação, amparar o estudante, garantir essa continuidade do recebimento de bolsa até a formatura, precisa de mais pessoas trabalhando com carreira digna, com salário digno, e não tem como por conta da LRF. Então, tem esse teto de gastos que limita muito a nossa universidade e tudo isso porque em Minas Gerais as universidades estaduais são subfinanciadas, não temos garantias da destinação de verbas. Aqui mesmo, na Assembleia, recentemente, teve um debate que, inclusive, foi apresentado como é as universidades de São Paulo, como é feito o investimento. Em São Paulo, tem a USP, tem a Unicamp, são estaduais, também tem a Unesco, que são universidades referências, tem outro processo, uma outra história, mas que tem a destinação de verbas vinculado. Então, parte do ICMS é para ser investido nas universidades estaduais. Então, isso dá mais garantia para que a universidade tenha um investimento mais robusto para poder desenvolver seus trabalhos. Eu acho que é muito importante a gente conseguir ter na legislação do nosso Estado formas de vincular o orçamento da UENG às várias formas de arrecadação. O nosso Estado é cheio de recursos naturais, muitas atividades, das mineradoras, por exemplo, que a gente não consegue vincular a um fundo social para a educação, por exemplo. Então, formas de arrecadar, formas do Estado conseguir financiar a educação, a gente sabe que tem. falta a vontade, a intenção política de priorizar o ensino público, o ensino superior público também. Então, eu acho que parte para a gente avançar no debate é discutir formas mais eficazes da execução do PIAES, que a dificuldade que a universidade tem também de material, de pessoas para trabalhar, de pessoas para fazer. Dificulta muito a experiência do estudante ao ser assistido e como a gente tem pouquíssimos recursos, pouquíssimos recursos destinados à assistência estudantil que façam com que a gente receba esses valores que são irrisórios, que estão fora da realidade e muito, muito inferior ao custo de vida em 2023. Então, a gente precisa lutar para ampliar o investimento nas universidades estaduais e que isso esteja de fato ter garantias legais para que isso aconteça. E aí, para finalizar, acho que só reforçar essa necessidade que a gente que está em uma universidade em construção, que foi estadualizada muito recentemente, que tem um movimento estudantil que é articulado, mas que também é pulverizado por conta da própria estruturação da universidade, essa importância que a gente tem de construir esse processo de mobilização, de organização, mas também de articulação, tanto com o legislativo e de luta contra o executivo nessa atual conjuntura, para poder avançar na nossa universidade, por mais que possa haver uma disposição por parte da gestão da universidade, da reitoria, em avançar nessas nossas demandas, há vários impedimentos legais de questões estruturais do nosso Estado que impede. Então, essa nossa luta que já foi capaz de trazer vitórias concretas, melhorar essa condição, ainda tem muito no que avançar, ainda tem muito no que pautar. Então, reforçar que ou a gente se organiza para transformar a nossa universidade ou a gente se organiza para transformar a nossa universidade. A única opção que estudante da UENG tem, ainda que com todas as dificuldades, é estudar, entrar na universidade, lutar pelas suas condições de permanência para transformar essa universidade. Isso a gente vai fazer fortalecendo o movimento estudantil, fortalecendo o nosso diretório acadêmico, o nosso centro acadêmico, fortalecendo a gestão do DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Então, reforçar o quanto é importante esse processo de organização, de articulação e mobilização nossa. E, por fim, fazer um convite para todos os estudantes da UENG, para toda a juventude mineira. Nós, o Levante Popular da Juventude, estamos, desde 2015, construindo as lutas pela UENG e sabemos da importância que essa universidade tem para interiorizar o acesso a universidade superior e como é importante, gigante, o movimento estudantil que é autônomo. A maioria das nossas entidades estudantis tem uma organicidade, uma vida muito viva. E, por isso, estamos em um momento de reorganização, de ampliar as nossas bases, de conseguir fortalecer o movimento estudantil. E queria deixar o convite para todos os estudantes participarem do nosso acampamento estadual, que vai ser de 7 a 10 de setembro, em Juiz de Fora. O acampamento do Levante Popular da Juventude é a melhor experiência que vamos ter de conhecer uma organização de jovens e como fazer parte de algo maior para conseguir transformar a nossa realidade. É isso, gente. Vamos para o debate, vamos seguir construindo as formas de melhorar a nossa UENG e que ela seja a altura dos nossos sonhos. Obrigada, Paulinha. Nós vamos passar agora às considerações do Felipe de Brito Feitosa, que é estudante de Geografia da Unimontes, Campo Pirapora. Boa tarde a todos e todas. Obrigado. Eu gostaria de saudar a mesa e a deputada Beatriz Serqueira por estar organizando essa tão importante audiência e debate público sobre assistência estudantil. Eu vou falar aqui mais como diz a frase. A cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu vou falar sobre a realidade do campus de Pirapora. Sobre alguns relatos que eu tive de alguns estudantes. Eu fiz uma pesquisa primeiro para saber sobre a situação da assistência estudantil na universidade. E três estudantes, eles me procuraram, me falaram como é que é. Os valores realmente são muito insuficientes. E como o pró-reitor falou, Moacir, ele falou para a gente que, como o interior, na verdade, o interior, as coisas não estão baratas assim, não sei se em comparação à capital deve ser diferente, mas para os filhos da classe trabalhadora que vieram da roça, da zona rural, esses valores são excessivos para 187,50 centavos. É muito pouco. É muito pouco para sobreviver. Então, as pessoas, geralmente, elas tendem a não estarem na universidade também, a não atentarem às divulgações dos digitais. Uma questão que eu queria que me falassem, porque sempre alguns alunos, outros, me perguntaram sobre esses digitais. Quando eu coloquei no grupo, vieram uns, alunos me perguntaram sobre esses digitais, onde que fala, onde que está, como nós não podemos ter mural, não temos mural, não tem como, como nós estamos numa escola emprestada, não tem como ter a divulgação desses digitais. E eles me procuraram, eu também não sabia, eu tentei procurar saber, eu recebi da coordenação que eles mandam no grupo, mas no grupo, gente, grupo de WhatsApp, você está recebendo mensagem toda hora, não tem como some, então, deveria ter alguma forma mais eficaz para estar levando esses digitais para os alunos. Então, eu acredito que a Unimontes precisa organizar uma forma para que os campos tenham acesso aos digitais da assistência estudante, ou seja, de auxílio de transporte, principalmente auxílio de transporte para Pirapora, apesar de ser uma cidade pequena, assim, recebe estudantes de outras cidades. E os alunos, alguns alunos que eu conheço, que são de Vaz da Palma, que vão para Pirapora e o transporte lá está em torno de R$ 600,00. E demora uma hora para chegar em Pirapora, mas é R$ 600,00 que eles pagam por mês, é um absurdo, não é, gente? Para ganhar um valor, como eu já falei, de R$ 187,00, para estar indo lá e eles não estão tendo acesso a esse valor para eles complementarem, que eles receberiam esse valor e poderiam estar complementando, já que eles não recebem ajuda nenhuma e têm que arcar com esses R$ 600,00. E a questão do auxílio de moradia lá, eu vou falar, alguns estudantes da realidade que vão para Montes Claros, eles não têm condições também de estar morando lá em Montes Claros e não recebem auxílio nenhum do transporte. O transporte também não daria, porque o valor é o mesmo, é o mesmo, é essencial para ir para Montes Claros também. eles recebem esse valor e o auxílio de moradia R$ 317,00 também não daria para eles estarem pagando um aluguel lá e vivendo em repúblicas, porque a Unimoso não tem moradias na Estudantis, então isso dificulta um pouco a vida desses estudantes. Era mais ou menos isso que eu gostaria de falar, gente. Obrigado. Obrigado. Ok, ok, só. Muito obrigado, então. Vocês que participaram agora da segunda mesa podem continuar em seus lugares. Nós vamos iniciar agora a exposição da terceira mesa de trabalho sobre as propostas para a universalização da assistência estudantil e a atualização dos auxílios financeiros do PAS. O objetivo da mesa espaço para a discussão propositiva de ações de melhoria e ampliação da assistência estudantil nas universidades estaduais. Lembrando que o debate será depois da nossa terceira mesa. E para isso nós convidamos agora sobre a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, autora do requerimento que deu origem a esse debate. Nós convidamos também para fazer parte da mesa Noelle Paula Alves Borges, estudante do curso de Psicologia e representante do DCE da UENG Ituiutaba. Marcel Arley Moreira Gonçalves, estudante do curso de Design de Moda, presidente do DA da Escola de Design UENG. Convidamos também Ellen Vitória Faria Fonseca, presidenta do DCE Unimontes. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Eu estou achando um luxo esse debate público, porque não é a gente que tem que fazer tudo o tempo inteiro. E para a gente que faz audiência num dia sim, no outro também. Então, ter um debate público e alguém que nos ajude tem gratidão, porque eu tenho voz para o restante da semana, porque hoje é só segunda-feira, não é, gente? E tem audiência terça, tem audiência quarta, tem audiência... Está faltando uma na quinta, vamos arrumar um serviço para quinta-feira, porque na sexta tem audiência também. Nós achamos que, se nós já iniciássemos a terceira mesa, como ela tem uma ligação direta com o debate da segunda mesa, fazer esse último debate e, na sequência, abrir para a discussão e já construir encaminhamentos, achamos que daria mais liga. Então, por isso que nós... E era importante que a segunda mesa ficasse conosco. Acho que vai dar certinho com encaminhamentos ao final. Bom, então, bem-vindo à nossa terceira mesa. E nós começamos com a Noelle Paula, que é estudante do curso de Psicologia e representante do DCE, da UENG, Unidade Itu e Utaba. Viajou bastante, não é, Noelle, para estar aqui? Muito obrigada. Gratidão pela sua presença. É porque, quando nós sabemos, eu sei onde fica. Eu já fui lá, já fui lá, já fui e já voltei. Então, sei a distância e como é difícil, muitas vezes, esse deslocamento até Belo Horizonte. De ônibus, o tempo é ainda maior. Então, eu quero muito te agradecer por você estar aqui com a gente. É muito importante. Eu sei que as pessoas estão nos acompanhando remotamente, nas redes da Assembleia, mas um pouco da presença física também é necessário. Até porque, quando nós estamos ocupando esse lugar, com as nossas vozes, com os corpos, com as roupas que nós vestimos, com as palavras de ordem que estão nas nossas roupas. Então, é importante. Eu sei que foi sacrificante essa estrada, sei que será também, porque vocês voltam ainda hoje. Mas essa ocupação do espaço aqui, ela é importante. Porque, se a gente não ocupa, tem outros ocupando, com outras pautas, com outros assuntos, com outras disputas do orçamento. Porque isso aqui também é um debate sobre a disputa do orçamento. Tentam nos colocar na disputa da despesa, para ver onde é que corta. A gente quer disputar o orçamento. Então, essa mudança de chave requer também uma vinda física aqui de todos vocês. Então, muito obrigada, Noelle. E com a palavra para as suas considerações. Oi, gente. Boa tarde. Queria saudar, primeiramente, a mesa, em especial, a deputada Beatriz Serqueira. Me apresentando, eu sou a Noelle, sou da unidade de Ituiutaba. Atualmente, eu sou vice-presidente do Diretório Acadêmico da unidade e também coordenadora-geral do DCE e militante do Levante Popular da Juventude. Bom, eu vou ler o que eu vou falar, para eu não me perder. Bom, hoje, essa mesa de debate, ela traz uma questão fundamental, que está intrinsecamente ligada com a construção do nosso futuro educacional e social, a universalização da assistência estudantil. É de conhecimento de todos que a educação é a base para o progresso, sendo fundamental examinarmos de perto como estamos assegurando os nossos estudantes e como garantiremos que todos tenham igualdade de acesso às oportunidades educacionais. Nossas universidades estaduais são centros de excelência, mas também são palcos de desigualdade que não podemos ignorar. A universalização da assistência estudantil não se trata apenas de bolsa, vai além disso. Envolve o compromisso de garantir que qualquer aluno que busque o ensino superior não seja impedido por barreiras financeiras. Ao falar sobre essa questão, quero trazer à tona um projeto específico que ressoa com esse objetivo, o Projeto de Lei nº 3.570-2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, propõe a criação do restaurante universitário na UENG. Essa iniciativa é mais que uma simples refeição. Ela encarna uma visão inclusiva e integrativa da assistência estudantil. Os RUs não são meramente locais de alimentação, eles representam um espaço de socialização, convivência e inclusão. O projeto ressalta que esses restaurantes não apenas forneceriam refeições balanceadas e financeiramente acessíveis, mas também desempenhariam um papel fundamental na promoção da permanência e da integração dos estudantes no campus. No entanto, devemos lembrar que a assistência estudantil é multifacetada, vai além da alimentação e toca em questões de moradia, transporte, material didático e saúde. A moradia universitária é outro pilar fundamental desse ecossistema, proporcionando um local seguro, acessível e próximo ao campus, onde os estudantes possam viver. A realidade é que muitos estudantes enfrentam desafios para encontrar moradias que se encaixem no nosso orçamento limitado. A criação de moradias universitárias, em conjunto com o RU, solidificaria uma visão abrangente de assistência estudantil. Essas iniciativas não apenas facilitariam o acesso à educação, mas também fomentariam a formação de comunidades de aprendizado e de apoio entre os estudantes. A realidade de hoje nos desafia a agir rapidamente. Não podemos ficar parados enquanto nossos estudantes enfrentam obstáculos financeiros que os impedem de seguir adiante. Portanto, a minha fala também é um apelo para que todos os presentes aqui e que estejam vendo olhem para esse projeto de lei com um olhar de urgência. Nós, como representantes dos estudantes, temos o poder de criar um impacto tangível. na vida de inúmeras gerações. Nossa responsabilidade transcede o agora. Nossa responsabilidade é com o futuro de igualdade, de oportunidades, de inclusão e de progresso. Então, eu peço encarecidamente que apoiem e aprovem esse projeto, pois ele é uma demonstração vívida de nosso compromisso com a educação acessível e popular. Agradeço por esse momento de fala. Estou um pouco nervosa, mas acho que consegui trazer um pouco da importância e mostrar que a assistência estudantil vai muito além de bolsa. A bolsa não contempla nem metade dos nossos estudantes e nunca vão conseguir contemplar todos. O restaurante universitário, a moradia universitária, ela consegue contemplar todos. Saber que vamos ter o almoço e a janta garantido ali todos os dias já é um alívio para vivermos a semana. Acho que é isso. Queria agradecer esse espaço. E é isso. Junto pela UENG dos nossos sonhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passo agora as considerações Marcel Warley Moreira Gonçalves, estudante do curso de Design de Moda e presidente do DA da Escola de Design da UENG, para suas contribuições ao debate. Marcel, muito obrigada pela presença aqui conosco. Boa tarde a todos. Vou chegar mais um pouquinho. Boa tarde a todos, a todas e todes. Cumprimento a todos nessa mesa. Me chamo Marcel, sou aluno do curso de Design de Moda da UENG, Escola de Design, e atual presidente do Diretório Acadêmico, Gestão Diversifica. Primeiramente, gostaria de agradecer à Beatriz Serqueira pela oportunidade de estar aqui hoje, junto com o DCE, articulando essa discussão, a atual política de permanência, que é o PAES. Hoje a gente veio aqui para discutir as ações de melhoria e ampliação da assistência estudantil na nossa universidade. Já começo a minha fala falando que educação nunca foi despesa, e sim investimento. Hoje, trazendo números, a nossa unidade tem 124 alunos assistidos, tanto levando em consideração o PAES 1-2023 para veteranos, e o PAES 3-2023 para calouros. E também complemento essa fala falando que hoje a gente tem muitos desafios, para além de permanência. Eu peguei um exemplo do meu currículo. Hoje a gente tem que cumprir 210 horas de estágio obrigatório, 120 horas de atividades eletivas, 240 horas de matérias optativas, 330 horas de atividades de extensão, além de ter 3.160 horas-aulas. O meu curso está na parte da tarde, eu não consigo trabalhar. E aí eu dependo 100% da assistência estudantil. E falando dos auxílios que a gente tem, os auxílios pecuniários que hoje a UENG oferece são insuficientes. Vou dar um exemplo. No centro de Belo Horizonte, para você alugar um DCE, que é aquele quartinho de empregada, você paga 900 reais. Não condiz com o valor da bolsa que a gente recebe de moradia. Eu posso falar com uma boa palavra, com boas palavras, porque eu venho do interior de Minas Gerais, eu venho lá de Pitanguinha, uma cidadezinha bem... Não é tão distante. Mas a gente chega aqui na perspectiva e não tem um lugar para morar. E a gente depende 100% das políticas de permanência. Eu estava verificando também nos próximos editais sobre os editais... Os editais, não, desculpe, a gente está um pouco nervoso. Sobre as bolsas que são ofertadas atualmente. Tem unidades que a gente chega com uma porcentagem de 1%, ou seja, cinco pessoas que são assistidas. Eu posso citar aqui a unidade acadêmica de Abaité, de Campanha, de Leopoldina, Poços de Caldas e Ubá. 1% é apenas o número de assistidos. A minha unidade tem 7%. E os valores, como já foram mencionados, não condiz com a realidade. Auxílio moradia, 312,50. Auxílio transporte, 187,50. Auxílio alimentação, 150 reais. Acredito que com 150 reais o estudante consiga viver na semana, não no mês. Auxílio creche, que é sob demanda, 250 reais. Auxílio apoio didático pedagógico, 250 reais pago em duas parcelas. Auxílio inclusão digital, 250 reais. Promoção à inclusão de pessoa com deficiência, 250 reais. Promoção à saúde, 375. A cultura e o esporte também têm esse mesmo valor. Então, esses valores refletem que a gente tem que discutir mesmo, principalmente sobre os custos de vidas atualmente, seja capital, seja interior, tanto para a UENG quanto para a Unimontes. Dentro desses auxílios, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que a gente precisa ampliar ampliar para abarcar mais discentes na assistência estudantil e é crucial para permitir e garantir a igualdade de oportunidades, promover a inclusão e o bem-estar dos estudantes. Então, eu listei algumas coisas, algumas propostas que poderiam ser levadas em considerações, tais como ampliação de bolsas e auxílios financeiros, ou seja, criar mais bolsas de estudo e auxílios financeiros para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com deficiência e de grupos minoritários. Também estabelecer critérios claros e transparentes para a concessão dessas bolsas, considerando a necessidade real de cada aluno. Além disso, criar juntamente com o projeto de lei que já foi citado, que é o 3.570, de 2022, que fala sobre a criação de RUs, mas pensar também na diversidade dos estudantes que hoje as nossas universidades possuem, implementar um programa de refeição saudável e acessível a esses restaurantes com opções vegetarianas e veganas. Além disso, o apoio psicopedagógico. Muita gente procura o DA, porque na nossa unidade, ninguém nunca ouviu falar que tem o apoio de um psicólogo. Então, isso é muito complicado. A gente tem que pensar também em programas de inclusão digital. A permanência está... A universidade hoje está atrelada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Mas como você vai pesquisar algo se a internet da universidade está no 3G? Então, é bem complicado. Além disso, tem pessoas que não têm aparelhos eletrônicos, como laptops e tablets. Então, seria interessante ter o empréstimo desses equipamentos. A moradia estudantil precisa ser construída, principalmente para alunos que vêm do interior para Belo Horizonte para estudar. Porque aqui ninguém tem família. Provavelmente não vai ter família. E estabelecer esses critérios juntos para essas alocações de vagas, priorizando esses estudantes que mais necessitam. Também é muito importante o apoio à maternidade e paternidade. Implementar políticas de apoio ao estudante, que são pais ou mães. Existem inúmeros programas pilotos, como creches no campus, e flexibilidade nos horários de aula. E também eu acho que isso aqui já é uma grande vitória, mas é necessário ter canais de comunicação e participação para ouvir o feedback dos estudantes e permitir que eles participem ativamente na formulação de políticas e melhorias na assistência estudantil. Lembrando que a implementação dessas propostas requer um planejamento detalhado, a alocação de recursos adequados e o envolvimento de diferentes setores da universidade. É fundamental priorizar a equidade e a inclusão em todas as ações desenvolvidas. E é isso a minha fala. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada. Obrigado a eu. Não, eu fico nervosa todo dia aqui. Se serve de consolo, eu fico nervosa todo dia. Eu disfarço bem. Eu disfarço bem, mas... Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Está muito rico, não é, gente? O processo de debate. Na educação básica, eu costumo dizer pergunta para a escola. Não precisa sair derrubando um monte de resolução memorando na cabeça da gente. Se você perguntar para a escola, a escola sabe te responder o que fazer para resolver aquele problema. E aqui a lição do dia é pergunte para o estudante ou a estudante. Eles e elas sabem o que fazer. Sabem a realidade, o que é necessário. Então, seria mais simples se a gente conseguisse construir esses espaços de diálogo permanente, de construções. mas o debate sobre a autonomia das universidades é um debate urgente. Porque, até para melhorar a condição da assistência, como a criação, posso dizer, uma pró-reitoria? De uma pró-reitoria, estamos dependendo da CEPLAG. Então, por isso que o debate sobre a autonomia não é um debate menor, é um debate estruturante para fortalecimento das nossas duas universidades. Nós vamos ouvir agora a presidenta do DCE da Unimontes, Helen Vitória Faria Fonseca, para que ela também traga a sua contribuição a um debate. Ela está aqui. Boa tarde, gente. Meu nome é Helen Vitória, como ela disse. Além de presidente do DCE da Unimontes, eu também sou vice-presidente do Centro Acadêmico de Biologia. A gestão do DCE atua esse ano, e no CEA já estou atuando desde que entrei na universidade. Ano que vem eu me formo. Ou seja, tem quase quatro anos que eu estou na luta e construindo a Unimontes. Esse debate, inclusive, eu queria saudar e agradecer à Beatriz por estar promovendo, porque eu fiquei muito feliz a partir do momento que eu percebi que a assistência estudantil deixou de ser vista apenas como bolsa. O apoio psicológico que a universidade oferece, a inclusão para neurodivergentes, para PCD, toda a questão de saúde física e mental que a universidade proporciona para o aluno também engloba na assistência estudantil. E a gente sabe que hoje as universidades, principalmente estaduais, estão sendo sucateadas e carentes dessa necessidade. Na Unimontes, a gente tem campos que estão sendo fechados. Quem é da Unimontes sabe que o campus Unaí, que é um campus extremamente voltado para os cursos de licenciatura, estão sendo fechados. E o que causa uma vacância enorme na questão das licenciaturas, que a gente sabe que a gente precisa. e a gente depende da educação. Sem educação, a gente não é nada. A gente é movido à educação, a gente constrói a educação, a gente promove a educação. E justamente esse debate hoje é para a gente melhorar a educação que a gente tem. A assistência estudantil, ela é uma forma de quebrar as barreiras econômicas que a gente tem dentro da faculdade. Tem pessoas que, sim, tem o privilégio de estar lá dentro, de comer todos os dias, de ter uma moradia, mas tem pessoas que entram para a faculdade sem ter certeza se elas vão ter o dinheiro para pagar o aluguel, sem ter certeza que elas vão ter como comer no final do mês. Vivências que eu tive enquanto DC de pessoas me procurando e pedindo ajuda para poder arranjar pelo menos uma república, porque ele veio lá do Nordeste para a Unimontes estudar e ele ainda não tinha onde ficar, ele não tinha dinheiro e ele não sabia se ele ia conseguir continuar no curso porque ele não tinha como permanecer na Unimontes. E é justamente essa questão que a gente trouxe aqui hoje, que às vezes é justo a luta do passado que trouxe a assistência estudantil que permitiu a inclusão nas universidades, mas que hoje a gente tem essa necessidade de lutar não só para continuar a inclusão, não só para fortalecer a inclusão, mas pela permanência, porque não adianta nada, o aluno está incluso na universidade, ele conseguir entrar se ele não for conseguir permanecer, se depois de um ou dois períodos vai causar aquela vacância, turmas que entram 40 pessoas formam cinco. falando pelo meu curso, que é um curso de urna, eu estudo de manhã e de tarde, e as nossas bolsas, a maioria são voluntárias, ou seja, a gente trabalha e não recebe nada. Então, são cursos que dependem extremamente da assistência estudantil e nem sempre são contemplados. Eu ouvi o preço das bolsas da UENG e eu fico até um pouco com inveja, porque as bolsas da Unimont, além de serem menores do valor, é apenas por nove meses e a gente não tem o mesmo número de bolsas, a gente não tem bolsa cultura, a gente não tem bolsa esporte. A gente é contemplada apenas pelo auxílio moradia, no valor de R$ 277, Auxílio Alimentação, no valor de R$ 222, Auxílio Crest, no valor de R$ 232, o Auxílio Pedagógico é R$ 200 e o Auxílio Transporte, R$ 166. Numa cidade como Montes Claros, que, querendo ou não, hoje está um pouco mais caro o custo de vida, querendo ou não, por se tornar um polo universitário, Montes Claros cresceu muito em questão de renda financeira. Então, uma passagem de ônibus que a pessoa gasta R$ 8 por dia, o almoço R$ 5, como a Unimundo oferece apenas R$ 166 para essa pessoa estar indo e voltando da universidade? Apenas R$ 200 para essa pessoa estar se alimentando? O auxílio pedagógico, que a gente sabe que xerox não é barato, livro não é barato, então, como você vai ganhar R$ 200 no início de cada semestre letivo para se manter. Então, a gente entende essa necessidade, eu acho que é muito válido a gente sair daqui com propostas de melhoria e os representantes de cada universidade baterem na porta da reitoria, falarem, igual o Wagner veio conversar comigo, o Wagner reitou, sobre política de faixas na universidade, qual seria a implantação, qual seria o posicionamento do estudante. Então, acho que a gente tem que realmente manter esse posicionamento de estar lá na frente, estar falando, levando as nossas pautas, porque é o que o movimento estudantil faz. Ele leva a voz do estudante, ele leva as necessidades, e principalmente essas instâncias de representatividade estudantil. Infelizmente, tem gente que não consegue estar lá na frente do reitor falando, então, a gente está levando isso, e é muito importante. Obrigada. Obrigada. Antes de nós iniciarmos os debates, eu quero registrar a presença do deputado federal Rogério Correia e convidá-lo para uma saudação. Vem, dá uma palavrinha para os estudantes aqui. Bem, pessoal, boa tarde, então, nossos estudantes, estudantes, cumprimentar também a mesa, fazê-lo aqui na figura da nossa deputada estadual, Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação. Então, Bia, parabenizá-la por mais um tema importante. Nós estivemos, Beatriz, lá em Brasília, também no Ministério da Educação essa semana, não é, Bia? Semana passada. Essa não que começou hoje, segunda. Estivemos lá na semana passada também tratando de temas importantes da educação básica, mas também fomos lá agradecer ao Ministério da Educação o processo eleitoral na Universidade Federal dos Vales, do Jequichon e Mucuri, onde eles elegeram agora, finalmente, um reitor não golpista, que vai tomar posse e foi, então, nomeado depois de uma luta muito grande de estudantes e também da professora Beatriz Serqueira. E a notícia boa também disso é que nós vamos... Isso já está acertado com o governo, e o relator do projeto de lei é o deputado Patruza Nanias. nós vamos acabar com essa história da indicação que não seja do mais votado. Então, nós vamos acabar com a lista tríplice e aquele que for o mais votado na universidade passará a ser o reitor das universidades no Brasil afora. Então, essa é mais uma notícia boa de democratização do processo. E precisamos ampliar, melhorar a questão da assistência estudantil. Eu citei a Universidade Federal, porque nós estivemos lá também, eu e Beatriz, há uns dois anos atrás, reunimos com os estudantes de todos os diretores acadêmicos, e a reclamação era muito grande, eu estou citando o exemplo de lá, mas vale para todos, porque é muito forte a saída de estudantes, a evasão escolar devido à falta de qualquer amparo, seja de moradia, no caso lá, incluir transporte, alimentação. Então, sem isso, é difícil que os estudantes permaneçam nas universidades. Então, a questão da assistência estudantil, ela é peça fundamental no processo de inclusão social e fazer com que os estudantes, especialmente os que vêm de escola pública, das políticas de cotas, possam, de fato, continuar na universidade. Então, Bia, é apenas para parabenizá-la pelo tema, também chamar vocês a uma outra luta que nós estamos travando, vamos apresentar em breve um projeto de lei, estamos discutindo isso com os estudantes também da pós-graduação, e estudantes bolsistas de maneira geral, é que os estudantes que tenham bolsa nas universidades, eles tenham esse tempo de serviço contado prefeito de aposentadoria. É uma luta também muito justa, porque é um período em que o estudante, na prática, ele tem a bolsa, mas ele já trabalha, ele já produz, ele não está ali apenas na condição de estudante, e esse tempo deve ser contado também prefeito de aposentadoria. Nós estamos estudando como fazer isso, que não significa carteira assinada, mas pode se contabilizar através de um projeto de lei. Então, pedi a vocês também para se ingressar nessa luta e, tendo opinião, passar para que a gente possa apresentá-lo em nível federal. Então, um abraço a todos e todas, vivos estudantes do Brasil, viva a UNE, o Levante Popular, os estudantes da UENG, e toda a companheirada que se organiza para fazer um Brasil cada vez mais democrático e mais plural. Um abraço. Muito obrigada, deputado. Agradecê-lo pela presença, muito nos honra, deputado federal, participando aqui conosco dos nossos debates e nós que temos feito agendas muito constantes no Ministério da Educação, disputando as nossas pautas. Então, muito obrigada por convidá-lo a permanecer o tempo que for possível aqui conosco. Muito obrigado. Iniciaremos, neste momento, a fase de debates referentes à segunda e terceiras mesas de trabalho. Lembramos que, no debate, você poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagens, você pode efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debate ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos, então, com a participação de todos vocês agora também, remotamente, vocês que participam online. Por favor, deputada Beatriz Serqueira. Você viu, Rogério, hoje eu estou chique. O debate público é elegante, está vendo? A gente tem locução oficial e muitos nos honram com o seu trabalho. Muito obrigada. E garante a nossa voz para o restante da semana. eu acabo de receber a notícia, os jogos vorazes que começaram. Eu só espero que a gente esteja naquela etapa final, sabe? Que a gente invade, a gente invade não, porque a gente não invade nada, a gente ocupa a cidade para retomar a democracia, não é isso? E os 12 distritos se tornam um lugar só da democracia. Eu espero que a gente já esteja nessa fase, porque eu acabei de receber exatamente aquilo que nós avaliávamos, que é a proposta do governo Zema para avançar com a privatização sem extinguir o referendo que é previsto na Constituição do Estado. Então, grave, a gravidade, gente, para quem está nos acompanhando, é que nós, que somos parlamentares, que recebemos o voto, temos o mandato, nós temos limites. E quando você tem referendos previstos na Constituição, é uma forma de consulta à população. A população não pode ser só chamada a cada dois anos, no caso do Estado, a cada quatro anos, para ir lá votar, escolher o parlamentar, escolher o presidente, escolher o governador. Precisam ter outros mecanismos de participação popular. E quando você quer vender o patrimônio do povo, porque as estatais foram constituídas com o dinheiro público da população, presta serviço à população. quando você quer avançar na venda desse patrimônio e não quer que a população de alguma forma participe, não é estranho? Não é estranho? Se você tem tanta certeza que o seu projeto é o melhor para Minas Gerais, qual é o problema de consultar a população a respeito disso? Não fica estranho você querer tirar a participação? Mas é porque é uma notícia que acabou de ser divulgada, então estou aproveitando o ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Você quer falar sobre isso, Rogério, antes de eu iniciar aqui com os nossos convidados? Porque eu me lembro que essa questão do referendo na Constituição é do período em que V. Exª era deputada estadual, não é isso? Isso, Beatriz. Inclusive, foi uma proposta de emenda constitucional enviada para a Assembleia Legislativa pelo governador Itamar Franco. Foi depois que houve aquela tentativa no governo Fernando Henrique Cardoso e o governador Eduardo Azeredo que eles tentaram fazer a privatização de Furnas e depois eles viriam fazer a privatização da CEMIG. A CEMIG chegou a ser vendida uma parte dela e os sócios minoritários ficaram com o mando na direção da CEMIG. Quando o governador Itamar Franco entrou, então, ele entrou na Justiça e revogou essa autorização para que o sócio minoritário mandasse na CEMIG. Conseguiu na Justiça reverter esse processo e enviou, então, sabedor de que poderia haver depois propostas de ficar livre, vender e privatizar a CEMIG, ele, então, enviou essa proposta, colocando a obrigatoriedade do referendo. Ou seja, a Assembleia tem que aprovar por três quintos qualquer empresa para ser privatizada e depois colocar em referendo popular. Só assim que ela pode ser privatizada. E eu fui, na época, o relator da emenda enviada pelo governador Itamar Franco, que nós aprovamos por quase unanimidade, acho que com exceção de dois votos de abstenção, mas todos os outros que votaram foram a favor de ter o referendo popular como forma de preservar a CEMIG. É lamentável ver o governador Zema na contramão disso tudo. Nós precisamos fortalecer o setor elétrico brasileiro, essa questão da Petrobras nos dá um prejuízo enorme, desculpe, da Eletrobras, o presidente Lula buscando reaver a Eletrobras e o Zema querendo entregar a preço de banana a uma empresa que só dá lucro e que é responsável pela geração e transmissão de energia em Minas Gerais. É lamentável, espero que ele seja derrotado na semestre lativa e tenho certeza que, se depender da nossa guerreira Beatriz Serqueira, o Zema não vai passar essa emenda e, com, claro, a mobilização de todos nós. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. É grave, por isso que eu peço licença para uns cinco minutos dedicados a uma pauta tão necessária, mas soa muito estranho um governo que diz que representa e que a privatização representaria os interesses da maioria da população privar a população de ser consultada, o que se refere à venda do patrimônio que é dela. O governo de plantão está administrando o patrimônio da população, e ainda mais com o argumento de eficiência. Estava verificando aqui. A eficiência se contrapõe à participação popular. Então, a eficiência é que seja mais rápido sem que a população seja de alguma forma ouvida ou consultada. Bastante grave. Grave porque, se passa isso, se passar isso, passa qualquer coisa aqui. Não pensem que o Eng e o Nimontes estão de fora de uma tentativa em algum momento de avançar com capital privado dentro das nossas universidades. Na legislatura passada, deputado do Partido Novo chegou a protocolar um projeto de lei dessa natureza. Então, se passa isso, que é o mais robusto de uma democracia, a consulta à população, aí abriu a porteira e passa tudo. Aí vamos ter um final diferente dos Jogos Vorazes mesmo. Mas o tordo está aqui para cumprir a parte dele. Não é isso? Então, vamos aos trabalhos. Nós temos os inscritos. Nós temos os inscritos aqui. Eu quero começar, então, convidando o Cássio Diniz, que é docente e coordenador do NAYUENG, Unidade de Campanha. Nesse momento, agora, nós vamos fazer o debate das duas mesas, mas também nós vamos ter um esforço de proposição para sair do debate público com os encaminhamentos. Nós fizemos um bom diagnóstico, trouxemos a nossa realidade. Então, agora, a pergunta é o que fazer? Cássio, com você. Bom, gente, novamente, boa tarde a todas, a todos e todes. E obrigado pelo espaço aqui para a gente poder falar. E vou tentar ser o mais rápido possível, mas trazendo algumas questões, colocando algo e reforçando coisas que já foram ditas aqui. É muito importante, e quando a gente vai fazer uma análise, uma análise crítica, ressaltar também o fator humano que está por detrás das tentativas de tentar melhorar a nossa universidade. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente faz a crítica, a gente acaba não intencional atacando ou falando de algumas pessoas. Então, gostaria de ressaltar, por exemplo, o papel do Moacir e da Carla na luta pela implantação de políticas de assistência estudantil aqui na nossa universidade do estado de Minas Gerais. Inclusive, eu sou testemunho do trabalho da Carla à frente do COAC, e nós sabemos de tantos desafios e contradições que a gente pode encontrar dentro de uma estrutura que vocês já sabem e que a gente já citou aqui várias vezes. Contudo, é importante que a gente coloque o dedo na ferida. E tudo que a gente foi colocado aqui, principalmente no que se trata ao PAES, ao Programa Estadual de Assistência Estudantil, ao aumento dos auxílios, ao aumento da quantidade de auxílios ofertados para alcançar a universalização, a gente tem que falar que, infelizmente, este governo impõe deliberadamente como política o controle sobre a ordem financeira do estado. Tudo que é visto de aumento de investimentos nas universidades estaduais é visto como gasto e, com essa política neoliberal implantada no estado de Minas Gerais, isso é visto como gasto e cortado. É importante que a gente faça uma luta a partir de agora não apenas contra essa política neoliberal, mas a luta pelo orçamento público, como já foi colocado aqui. E também outras questões que são colocadas que, a médio e longo prazo, também atingem o funcionamento das nossas universidades e a assistência estudantil, como, por exemplo, a luta contra o regime de recuperação fiscal. Se nós estamos falando de ampliação das ofertas, inclusive de serviço aos nossos estudantes, que exigem contratação de novos profissionais, concursos, nomeações, etc., é necessário fazer a luta contra o regime de recuperação fiscal. Contudo, além disso, e gosto muito de ressaltar o que já foi falado aqui antes e que precisamos reafirmar, apesar dos auxílios pecuniários serem importantíssimos para a manutenção dos nossos estudantes dentro da universidade, não podemos restringir a política de assistência estudantil a esses auxílios. Eles são importantes, mas precisamos avançar para além mais. Como, por exemplo, como já foi colocado aqui, restaurantes universitários, transportes, moradia, e eu gostaria de ressaltar que creche, creche para as nossas estudantes, mães, que precisam deixar os seus filhos para poder estudar, deixar com quem deixar na hora da aula, principalmente nos cursos noturnos, e também cultura e esporte. É muito importante que, inclusive, rebate naquela questão sobre saúde mental, saúde física e a política de implementação, de apoio à cultura e esporte a ser realizado dentro das universidades, seja nas unidades da ONG, seja nos campos da Unimontes, é muito importante. Até, de vez em quando, eu encho o saco da Carla que precisamos de meses de ping-pong para poder distrair um pouco a cabeça do pessoal. É uma questão de saúde. Então, para finalizar, acho que são três etapas importantes que precisamos tirar aqui para que possamos melhorar e avançar mais com a política de assistência estudantil aqui em Minas Gerais. Primeiro, no caso da ONG, e isso vale também para a Unimontes, a necessária urgência na criação de uma pró-reitoria dedicada a esse assunto. Não dá para as pró-reitorias de extensão, no caso da ONG, Unimontes, acumular tanto serviço em torno dessa política de assistência estudantil junto com a extensão. A Universidade Brasileira é baseada em um tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, mas, como já está sendo debatido, até o meu aluno já puxou muitas vezes a minha orelha, precisamos construir o conceito de quadripé universitário, de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. E, para isso, é necessário fazer a disputa do orçamento público para termos essa pró-reitoria, que pode ser uma pró-reitoria de assuntos comunitários que envolvem os estudantes. O segundo ponto, aí vai de encontro a política de criação dos núcleos de apoio ao estudante nas unidades. Foi um avanço à criação, em 2021, dos NAIS nas unidades, mas é importante que haja um investimento pesado na estruturação dos NAIS, e que é onde está a ponta da situação, onde fazemos o atendimento direto ao estudante. E, infelizmente, salvo raros exceções, principalmente as exceções que são nas unidades que têm curso de psicologia, não temos profissionais habilitados para podermos fazer o atendimento específico aos nossos estudantes. Não temos psicólogos, não temos assistentes sociais, não temos psicopedagogos para ajudar os professores e as professoras no trato com alunos com neurodivergência, por exemplo. Não temos isso. e é importante que a gente tenha esse investimento em equipes profissionais, porque, por exemplo, quem assume as coordenações e vice-coordenações de NAIS não são profissionais da área. Eu, por exemplo, sou professor de História. O que era apenas para coordenar o núcleo, o trabalho do núcleo, eu acabo fazendo atendimento direto aos nossos estudantes, e que é horrível. E, muitas vezes, com muitos casos, eu tenho que fazer um acordo, tivemos que fazer, convênio com a prefeitura para a gente conseguir psicólogos no CAPES, que não é o ideal, porque tem toda uma comunidade para ser atendida, para a gente conseguir ter o atendimento dos nossos estudantes, para que a gente cesse esses casos, por exemplo, de suicídios que estão acontecendo. Eu estava fazendo as contas dentro da UENG, já são três estudantes no último ano. Bom, e, por fim, fechar a nível estadual a elaboração coletiva do plano estadual de assistência estudantil, que possa envolver um debate coletivo, um debate amplo e que a gente possa efetivar, de fato, como política de Estado, a assistência estudantil em nossas universidades. Já falei demais, não é, gente? Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Quero chamar o Paulo Carvalho. O Paulo é secretário de comunicação do DCE e coordenador do CA de História, o CA Marielle Franco, da UENG Campanha. Nós vamos combinar, igual no período da manhã, três minutinhos para todo mundo falar, a gente fazer os encaminhamentos e finalizar com todo mundo junto, considerando que tem uma turma que ainda pega estrada assim que terminar, não é isso? Então, Paulo, bem-vindo com a palavra. Depois do Paulo, já se prepara a Isadora Furtado, que é da Escola de Música da UENG. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria de cumprimentar a mesa, Beatriz, Rogério já foi. E gostaria de pegar um gancho da Paulinha mais cedo, que ela mencionou a revisão da Lei de Cotas. Acabei de encontrar com a Dandara no corredor, gostaria de fazer uma menção a ela, que fez um trabalho de maestria sendo na relatoria da revisão da Lei de Cotas. Só esse espacinho aí de alguns segundos. Bom, sou o Paulo, como a Beatriz já apresentou. Estou na UENG há mais ou menos oito anos, porque sou pedagogo pela UENG, estou fazendo a segunda graduação em História, estou envolvido no movimento estudantil desde que entrei na pedagogia. Então, esse debate, para mim, é um compromisso enquanto aluno. Acho que o Sul de Minas está muito bem representado pelos colegas de Passos, mas estou aqui representando a unidade de campanha também, que é uma das menores da UENG, a primeira vila do Sul das Gerais. E acho que o debate da interiorização tem que ser acompanhado de todas as particularidades também. Eu aproveito para tentar dar um caráter mais propositivo agora, nesse momento, porque acho que é um momento de caminhamento. Fui muito contemplado pela fala do Cássio, acho que de todos aqui, tenho certeza que o Emanuel vai me contemplar também e sentir falta do secretário de Assistência Estudantil do nosso DCR, fazendo parte da mesa no debate nesse dia. Mas acho que ele vai ter um espacinho para falar. Então, fui anotando alguns pontos que já foram sendo passados. Primeiro, para mim, é muito simbólico estar aqui na Casa do Povo, no Legislativo, a Casa da Cidadania. Não se fala de cidadania sem falar de democracia hoje, só que a cidadania amplia o conceito de democracia. A cidadania fala de direito civil e político, mas, sobretudo, fala também de direitos sociais e humanos. Direito humano é conseguir acessar a universidade, permanecer, se formar e devolver para essa comunidade onde a universidade está inserida. Bom, acho que entre as políticas de alcance universal e aquelas focalizadas, não há uma contradição entre elas. Acho que, na verdade, elas têm que ser aplicadas de maneira simultânea para que a gente consiga, então, reduzir o tempo, reduzir a menos tempo essa desigualdade que a gente tem dentro das universidades. Então, a aplicação simultânea de políticas focalizadas e de alcance universal é muito importante. Bom, pensando nisso, a gente tem que localizar e mapear quais são os nossos problemas. O problema da autonomia orçamentária, o Cássio mencionou bem também, todo mundo mencionou bem, um problema, autonomia orçamentária inexistente e o segundo problema é o orçamento enxuto, mapear esses problemas para poder dar continuidade no debate baseado em uma materialidade, problemas concretos. O camarada falou muito bem que a cabeça pensa o chão que a gente pisa e, de fato, a matéria, a materialidade é uma questão primária, depois vem a consciência, o contrário não acontece. E eu vou fechar falando muito bem com relação ao que o Cássio falou também, do quadripé universitário. Acho que uma das premissas mais acertadas com relação ao debate educacional nesse país é o tripé universitário. Não tenho dúvida disso, é uma das premissas mais acertadas. Mas está na hora de a gente considerar esse quadripé. E esse quadripé não é assistência estudantil, é permanência. Essa assistência estudantil tem que virar permanência. E aí nós temos que mostrar e descobrir os caminhos concretos enquanto estudantada, como chegar nisso. ensino, pesquisa, extensão e permanência. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos chamar a Isadora, que é a presidenta do DA da Escola de Música da UENG, depois o Emanuel Monteiro, secretário do DCE da UENG. Boa tarde. Gostaria de saudar aqui o espaço, saudar a mesa, principalmente na pessoa da deputada, e saudar também o professor Moacir e a Carla, que são pessoas muito importantes, que deram um panorama muito importante, ao meu ver. Tiveram coisas que fui descobrir agora, por exemplo, com relação a esse centro de psicologia aplicada. Acho que ainda é de pouco conhecimento dos alunos isso. Estou indo para o sexto período, terminando o terceiro ano na faculdade, e sou um dos casos de que na Escola de Música nós temos muitas bolsas de extensão. Então, muitas vezes, os alunos que não conseguem pegar a bolsa de PAES conseguem pegar a bolsa de extensão. E isso, com certeza, é o que salva muitas pessoas durante todo o ano. Porém, diferente do PAES, a gente tem o corte durante as férias. Isso, inclusive, seria uma coisa que eu gostaria de estar colocando. Essa avaliação das bolsas de extensão também serem um pouco mais abrangentes com relação ao período do ano. Não sei em que pé isso é possível, mas acho que existem casos que podem ser avaliados. Durante as férias do meio do ano, a gente continua recebendo, mas no final do ano ainda não. E aí eu gostaria de colocar que eu fui no CONUNE, o congresso da UNE, em julho, e participei da mesa lá que apresentou justamente sobre esse tópico de assistência estudantil, que foi sobre entrar, permanecer e se formar. Então, a gente vê que isso é um debate que é atual e que isso é a nível nacional. Isso não se focaliza só aqui na UENG ou só na Unimontes. E, pensando nisso, acho o quanto é importante a gente estar focalizando agora na nossa situação. Falando um pouco da Escola de Música, somos uma unidade aqui de BH, porém somos uma das menores da UENG. A gente tem por volta de 300 alunos. Nas porcentagens, a gente tem por volta de dois ou três para as bolsas. E eu observei, vendo ali os dados, que o PAES abrange por volta de um sexto só dos alunos. Igual na UENG, hoje são 50 pelo primeiro edital, só de 300 que recebem essa bolsa. e, para os calouros, foram somente dez bolsas. Então, a gente vê o quanto é, quase nada essa quantidade. E faço muito cor às palavras do professor Moacir com relação a repensar essa questão de aglutinar alguns tópicos, mas não só isso, aumentar de fato, porque, da mesma forma que foi apresentado de manhã, esses valores hoje não abrangem um mês de moradia, de transporte, de alimentação. Eu sou natural de Ouro Branco, vim para cá, ainda tenho esse percalço de ter que pensar em aluguel, em alimentar durante a semana, transporte dentro da cidade, porque a gente acaba sendo muito pegado pelas tarefas do dia a dia, trabalho, muitas vezes, e aí a gente não consegue dedicar o tempo para isso e a gente precisa das bolsas. E aí, falando um pouco sobre isso, a UENG tem muitos, muitos campos e isso vai para além até dentro de Belo Horizonte. Eu não consegui participar de manhã, queria ter participado na presença da reitora, mas toda essa difusão da UENG, de um lado, é extremamente importante, porque a gente atinge cidades do interior, porém isso enfraquece a gente, de certa forma, principalmente enquanto estudante, a gente fica muito descentralizado. E, falando disso aqui em BH, por exemplo, existem lutas muito comuns que muitas vezes a gente não consegue travar e pensar e ver a realidade do outro, diferente da UFMG, que tem um campus único, com pouquíssimas unidades fora desse campus, e isso tudo atrasa as nossas lutas. E, falando nisso com relação, estamos na gestão agora do DEA e a gente acabou tendo que ver maneiras para poder estar suprindo de certa forma. e esse é o papel do diretor acadêmico do CEA, do Movimento Estudantil. A gente fez a campanha de carteirinhas estudantis e aí a gente conseguiu convênios ao redor, a gente consegue ter um desconto nas gráficas, por exemplo, perto, consegue ter um desconto nas lanchonetes, mas isso tudo não deveria ser necessário caso a gente tivesse uma cantina. Por exemplo, teve muitas unidades que depois da pandemia não tiveram as cantinas reativadas por falta de pessoas, de fazer todo o processo de licitamento, e isso já vai fazer há um ano e meio. A Weng, por exemplo, a designer acho que também está sem cantina e ainda assim pago, com um valor que muitas vezes ainda não é acessível. E aí, para finalizar, estou misturando um pouco as questões propositivas e questões da mesa 2, porque acabou aglutinando o debate, porém faço muito cor a praticamente tudo o que foi colocado. Acho que não está faltando o debate, pelo contrário, e também reforçar para que o pessoal das outras unidades venha trazer, porque essa questão de muito... Nós somos uma universidade muito grande e abrange diversas realidades. Isso é extremamente complexo, e por isso que a assistência estudante tem que ser muito, muito abrangente, para além das bolsas, como já foi colocado. A questão do caso possa ser possível aumentar o transporte, as bolsas de transporte em algum lugar, ou então oferecer algum tipo de transporte, fazer esse remanejamento, porque hoje, infelizmente, não está abrangendo todo mundo, e isso é um dado fato. E aí, só para finalizar, está reforçando para os colegas que estão aqui, a importância de estar se organizando. Acabei não falando, eu participo e construo o movimento Correnteza, e junto com outros movimentos, a gente tem tocado várias lutas aqui em BH, principalmente sobre o passe livre, que entra em contato com a questão do transporte. Hoje, a gente teve, esse ano, a gente teve esse aumento da tarifa, diminuição da tarifa, e recentemente tivemos a vitória dos secundaristas com relação ao passe totalitário livre. Então, a gente tem que continuar avançando nessa luta para isso ser menos um fardo na nossa realidade, porque hoje, com certeza, isso também é um peso muito grande no fim do mês para cada estudante. E aí, acho que gostaria de concluir, e obrigada novamente pelo espaço. Obrigada. Obrigada. Nós vamos chamar agora o Emanuel Monteiro Rodrigues, que é secretário do DC da UENG. Depois, a Ludmilla, da Unimods. Oi, gente. Boa tarde a todos. Agora sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de começar a falar de permanência, é bom a gente dar as caras. e as caras, somos todos nós, estudantes, que estamos aqui. Eu gostaria de falar que venho de uma cidade ali, do Vale do Rio Doce, ali perto de Governador Valadares, não tão perto assim, que é São José do Divino. É uma cidadezinha de 4 mil habitantes. E eu vim estudar na UENG Diamantina, eu faço curso de Direito, deixei o lar dos meus pais e fui em busca de um sonho. Dessa UENG que a gente tanto sonha, dessa graduação que a gente tanto sonha e dessas conquistas que a gente visa ter, através do estudo e através da dedicação. Eu acho que essa é a realidade de muitos aqui, que deixaram seus lares, que deixaram suas casas, que deixaram suas famílias para correr atrás de um sonho. Então, é muito bom a gente lembrar que a permanência tem cara. A permanência diz respeito a todos os estudantes. E, quando a gente está aqui discutindo como a gente vai permanecer, como a gente vai acessar a universidade pública, a gente está discutindo sobre os sonhos de pessoas, e sobre o futuro dessas pessoas e sobre tudo o que diz respeito à sociedade e ao que aquelas pessoas vão lograr e construir. Então, é por isso que é muito necessário esse debate. E aproveito para agradecer à deputada Beatriz Serqueira, sempre companheira dos movimentos e das lutas, dizer que estamos juntos, e que a nossa realidade hoje não está sendo fácil. Não existe você pagar aluguel com R$ 300, não existe você pagar alimentação com R$ 300 e apoio pedagógico com R$ 250. Então, a gente precisa transformar esses valores em uma lei. A gente precisa aglutinar, como o companheiro bem falou, a política universalizante também é focalizada e ela pode ser focalizada. Então, é importante a gente ter panoramas, formar que sejam grupos de trabalho na Assembleia, na universidade, fazer seminários a respeito desses assuntos para ver a melhor forma de se adquirir isso, de chegar a uma política que vai acessar todo mundo de forma universal e de forma também focalizada. Para isso, proporia um aumento no orçamento destinado à assistência estudantil da UENG e também um aumento no orçamento da UENG como um todo. Como a Beatriz bem disse, isso aqui também é uma luta pelo orçamento, a gente está aqui disputando o orçamento e a gente deve disputá-lo, porque todas as situações que envolvem a UENG, que hoje se encontram muito melhor do que já foi, em 2015, em 2016, em 2017. É bom sempre a gente lembrar disso, que não existia, nem se pensava em falar de assistência estudantil por parte dos gestores antigos da UENG, não se pensava em falar em assistência estudantil. Agora a gente tem um programa de assistência estudantil e a gente tem que lutar por ele e lutar para que ele seja mais e melhor para nós e para toda a sociedade. Porque tudo o que a gente faz, ele volta para a sociedade. O curso de Direito que eu estudo, ele dá assessoria jurídica, o curso de Medicina, ele cuida de doentes e cura doenças. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente também, que a universidade gera muito retorno para a sociedade. Então, a gente tem que aglutinar esses recursos de uma forma que ele seja mais robusto e, para isso, precisa de uma ampliação no orçamento, e no orçamento geral. Precisa tornar isso lei para que não caia por decretos. E aí, eu gosto de voltar a uma proposta que também foi do professor Moacir, nosso pró-reitor, que é de indexar isso ao UFENG, que é a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, que já é corrigido com a base inflacionária anualmente. Então, isso traria já uma segurança de que, pelo menos, teria esse reajuste ou que seja um reajuste também previsto em lei. Aí, se fosse em UFENGs, que sejam 200 UFENGs, que é o nosso sonho, que dá cerca de mil reais por bolsa, mas também podemos nos debater isso, pode-se criar mais grupos de trabalho. E também precisamos pensar no transporte das unidades, nas infraestruturas básicas, e incluir restaurantes universitários e moradias estudantis no Programa Estadual de Assistência Estudantil. Eu acho que o tempo já está se indo um pouquinho. Se eu continuar aqui, eu falo até acabar mesmo. Então, eu gostaria de concluir a minha fala e dizer que é muito bom ter esse espaço aqui de debate e que vamos voltar aqui outras vezes e que vamos continuar lutando por essa ampliação de orçamento, por essa conquista de um restaurante universitário, de uma moradia estudantil para todas as UENGs, de prédios para todas as UENGs, de transporte para todas as UENGs, e de bolsas permanência ou assistência estudantil, que deem o nome que for, mas que sejam bolsas robustas, com um aumento no orçamento geral da UENG. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço. O Manuel sempre fez lembrar do projeto de lei que tramita aqui na Assembleia, de minha autoria, para tentarmos resolver a situação precária das condições estruturais da unidade de campanha, que me permita a franqueza. Quando fui lá, não sei se a realidade mudou, não, os meninos disseram mais ou menos, mas era uma realidade bastante difícil, para não dizer vergonhosa, das condições estruturais que a UENG campanha hoje funciona. Se alguém puder ajudar na tramitação do projeto de lei aqui na casa, que é exatamente para dar um espaço próprio para a unidade da UENG em campanha. Então, um projeto de lei aqui. Na Comissão de Administração Pública, toda semana, a gente, que eu diga a Assembleia Legislativa, aprova muitos projetos de doação, muitos projetos. Eu costumo brincar, inclusive, que daqui a pouco o Estado nem tem mais patrimônio, até porque ele não se importa muito com isso. É meio sem critério por parte do Estado. E algo tão relevante, tão estruturante, poderíamos pensar como é que o projeto avança. A fala do Emanuel me fez lembrar dessa questão estrutural da UENG campanha. Nós vamos convidar agora a Ludmila da Cruz, que é da Unimontes, do Levante Popular da Juventude, para a sua fala. Depois nós vamos convidar a Sabrina Moreira, que é da OE e do Levante. Boa tarde, gente. Meu nome é Ludmila, sou da Unimontes, também faço parte do Diretório Central dos Estudantes, construo o Levante Popular da Juventude. Queria saudar a mesa, agradecer a Bia por sempre abrir as portas, por sempre escutar a gente, por sempre dar espaço. E acho que um dos encaminhamentos é justamente esse, a gente dar visibilidade à pauta, a gente estar aqui, ocupar os espaços, falar mesmo o que a gente quer. E uma coisa muito importante é isso, é dar voz aos estudantes. É os estudantes que têm que dizer. O Emanuel Neymontes tem muitos campos, muitos campos no interior, então a gente precisa dar voz e trazer visibilidade para essas pessoas. Então, agradecer também a assessoria da Bia, no nome da Adriele, que não mediu o esforço para que a Unimontes estivesse aqui, dizer que era para ter mais pessoas da Unimontes aqui, que a gente não conseguiu, justamente porque é o reflexo do sacateamento das universidades. A Unimontes daquele tamanho não tem um ônibus, não tem transporte para os estudantes fazerem um trabalho de campo, para participar de um debate como esse, porque não é isso que o governo quer. Então, o Rogério trouxe também uma coisa importante, que é a autonomia dos estudantes de escolher a reitoria. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente não quer mais uma representação da política do Zema dentro das universidades, porque é realmente um projeto, como foi dito. Então, é um projeto que a gente não esteja aqui, que a gente não tenha transporte, que a gente não se mantenha dentro da universidade. Então, é isso. Dizer que reforçar essa questão também do plano estadual da assistência estudantil, para que mude o governo e a gente não tenha problemas, a assistência estudantil não mude totalmente. E dizer que, se os campos principais, igual o da Unimontes, de Montes Claros, têm essas dificuldades e não conseguem ter um transporte para garantir nem que os representantes do DCE estejam aqui, imagina os outros campos que são menores ainda, que não têm nenhum RU. Então, o único campo que tem RU é o da Unimontes de Montes Claros. Isso é um absurdo. Devia ser proibido você estudar na universidade sem ter um RU. Então, a gente, cada vez mais, dá voz, porque a gente sabe que tem muitos campos que não estão aqui representados. Então, que a gente continue promovendo esses espaços e dê mais voz para essas pessoas que têm mais dificuldade ainda por estar mais ainda no interior do Estado. Então, é isso. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. Vou chamar a Sabrina Moreira e depois a Samina Carolina Oliveira, que é de Passos. Gente, não vou me apresentar, porque o Arceira já falei. Mas é porque, durante o debate, e a gente falando sobre a reformulação do PIAES, eu fiquei pensando em várias coisas. A gente precisa reformular ele com base na realidade dos estudantes, porque eu faço uma pergunta aqui em qual cidade o estudante mora com R$ 312,00. Se for aqui em Belo Horizonte, que é onde eu sei da minha realidade, pensando ainda onde as unidades da UENG aqui, eu duvido que um estudante more perto da escola de design, perto da faculdade de educação, perto da Guinhar, com R$ 312,00. Isso não é nem o aluguel, nem uma parte do aluguel nesses lugares. E R$ 180,00 de auxílio-moradia, dependendo de onde o estudante mora, também não paga o auxílio-moradia do estudante. Então, quando a gente for garantir que vire um programa para garantir, a gente tem que garantir também na pauta da realidade dos estudantes. E isso também diz, que é uma coisa que me inculcou muito, como é que Bolsa Moradia tem duração de dez meses e nove meses? Quer dizer que, durante três meses, o estudante não mora. Por que isso? Quer dizer que, durante três meses, agora, se a minha bolsa acabar aqui, vou ter que esperar três meses, não sei onde vou morar, não sei como vou comer, para poder ter o auxílio de novo. Isso não tem explicação. Não consigo entender isso. E diz que a gente tem que colocar isso na pauta, que a reformulação seja pelo menos de um ano, para o estudante ter garantia de morar por um ano, que não faz sentido ter duração de nove meses. E, por fim, é dizer para a gente, é dizer que acho que se a UENG e a Unimontes estão vivas hoje... Nossa, está alto, não é? Se a UENG e a Unimontes estão vivas hoje e existem, é porque a gente teve estudante construindo ela. Porque o que a gente viu aqui, uma universidade onde não tem uma pró-reitoria de assunto estudantil, onde os debates dos assuntos estudantis são colocados junto com a pró-reitoria de extensão, quer dizer que o debate dos estudantes não está na prioridade, quer dizer que os estudantes dessa universidade não estão sendo priorizados. E isso é algo grave, é algo que a gente tem que colocar também no centro do debate, como é que a gente vai fazer para ter uma pró-reitoria de assuntos estudantis, mesmo entendendo que nós temos reajuste fiscal que impossibilita isso. Mas como é que nós vamos garantir isso? Porque, enquanto a UENG não tiver um espaço para os estudantes poderem debater os assuntos estudantis, a gente não vai conseguir melhorar. Então, dizer que é isso, acho que os estudantes nunca estiveram no centro da UENG, e que bom que foram esses estudantes aqui organizados que manteve a UENG hoje, que hoje tem o PIAES, mesmo com todas as questões que a gente está debatendo aqui. Porque a UENG, nas universidades, a gente usa muito o nosso por nós, mas a UENG o nosso por nós é muito mais verdade. É o estudante da UENG e da Unimontes que carrega todo dia a universidade com a mão, com a mão calejada, porque eles têm certeza que todo mundo está cansado, mas continuam vindo aqui todo dia, se for preciso, para construir uma outra universidade. E é isso, só de a gente conseguir avançar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque sempre foram os estudantes organizados, se a UENG existe até hoje, foi por isso, se a UENG existe até hoje, foi por isso, e que nós vamos avançar isso. Obrigada. Sabrina, nós vamos agora ouvir a Caroline Oliveira, que é estudante do curso de Serviço Social, o UENG Passos. E, por fim, nosso último inscrito é o Patrick. Nós aqui de novo, não é? Sabrina, maravilhoso. Porque até... Meu Deus! Queria cumprimentar a todos da mesa e agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu queria fazer rápidas pontuações. De manhã foi falado muito sobre o legislativo e o executivo, e eu queria ter falado sobre isso, mas acabou que encerrou o tempo. Foi citado muito essa questão de o que é o legislativo? O legislativo tem que fazer, o executivo tem que fazer, quem tem que fazer? Gente, o legislativo e o executivo caminham juntos. A lei já existe, ela está no papel, ela está linda no papel, mas quem vai executar? Tem quem cria a lei, mas e para executar? A gente está tendo pessoas de punho à frente para poder fazer? Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente chegar aqui e falar sobre a legislação, a gente sabe que ela tem brechas e que ela precisa urgentemente de revisão, isso é um fato. Mas e o executivo? Como que está? Tem pessoa competente à frente para poder executar, de fato, colocar o negócio para funcionar? O segundo ponto que eu quero falar é sobre o aumento, isso é o óbvio, que é a autonomia orçamentária, e o aumento de bolsas e valores. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, o Moacir trouxe para a gente que os valores estão fixados no decreto. E se eu falar as neiras, vocês me corrigem, mas eu acredito que esse orçamento não tem que ser algo fixado, ele precisa ser trabalhado em cima do valor de moeda, valor de mercado, porque ali está um valor fixo. E aí? E para frente? Porque senão vai sempre acontecer o que a gente viu ali mais cedo. Uma bolsa que, de 2018 para 2023, aumentou R$ 30. E o que você faz com R$ 30 a mais? Nada. Praticamente nada. Então, e aí eu puxo um gancho na fala da Sabrina também, porque eu estava pensando exatamente isso, porque a gente sabe que precisa reconstruir. Só que como a gente vai reconstruir isso? A gente precisa lembrar que a UENG e a Unimonts são imensas e estão por todo o Estado. E cada região, cada unidade, tem a sua particularidade. Então, é necessário olhar por essas particularidades também. Não é só simplesmente fazer a mudança na legislação e, ah, mudamos, ok. Mas e aí? Essa mudança está abrangendo a todo mundo? Todo mundo que precisa abranger? Ou pelo menos grande parte? Porque a gente sabe que, igual você falou, que não vai abranger todo mundo. Não vai. A gente sabe disso. Mas a gente precisa trabalhar para que isso seja feito em cima do máximo de estudantes possíveis. E aí, por último, eu quero só frisar a fala do Marcel, que eu achei que ele trouxe pontos específicos que eu concordo com exatamente tudo que você colocou no papel. Eu acho que o caminho é exatamente esse. E eu acho que, como estudantes, a gente precisa estar junto para construir junto. Porque a gente precisa... Cadê a nossa voz? É como você falou, a gente está dentro da universidade. O problema está na escola? Pergunta para a escola que ela vai saber te responder. Está dentro da universidade? Pergunta à universidade. Ela vai saber te responder. E a gente está aqui para trazer exatamente o que está incomodando a gente. Espero que isso seja acolhido de uma maneira muito gentil. Todas as questões que nos incomodam para que a gente possa, de fato, ter algo depois disso. Porque a gente veio aqui e fez um debate super bacana, teve falas aqui maravilhosas. Mas e depois disso? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Porque a gente ficar vindo aqui debater também não faz sentido. Então, a gente precisa de respostas, precisa de movimentação e precisa que algo seja feito urgente, porque os estudantes estão gritando. Obrigada. Bem, obrigada. Patrick Cesario, que é assessor do deputado federal Reginaldo Lopes, aqui conosco. Aí, depois, o Patrick, o nosso último inscrito vai ser o Igor. Patrick, obrigado. Leve nosso abraço ao deputado federal Reginaldo Lopes com a palavra para as suas considerações. Obrigado, Beatriz. Acho que é a terceira ou quarta vez que a gente está junto, debatendo a UENG. Não sei se você recorda de mim. Mas boa tarde, gente. Não sei se boa tarde ou boa noite. Eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes na gestão passada, então quero cumprimentar a Paulinha. Em nome dela, cumprimentar toda a mesa. Faço parte da assessoria do deputado federal Reginaldo Lopes, que é um grande amigo da educação brasileira, amigo dos institutos federais, enfim. Mas estou aqui para falar sobre duas questões especificamente. Primeira delas, nós temos um movimento sendo feito em Ribeirão das Neves. Quem não sabia da existência desse movimento, agora está sabendo. Eu colhi a assinatura aqui de quase todo mundo aqui nesse auditório, Bia. Um movimento que está sendo feito para desativar a penitenciária José Maria Alquimim em Ribeirão das Neves e construir, levar para Ribeirão das Neves o MUENG, levar para Ribeirão das Neves a Universidade do Estado de Minas Gerais. Não sei se todos sabem, agora a maioria já sabe que eu passei aqui de cantinho de ouvido em cantinho de ouvido, mas o Anastasia, Antônio Anastasia, quando ele era governador, ele levou para Ribeirão das Neves o nono presídio. Hoje, Ribeirão das Neves tem nove presídios. E prometeu, na época, que ele levaria também uma universidade pública do Estado de Minas Gerais. A verdade é que o presídio está pronto, os presos estão lá dentro, tudo certo. Agora, a universidade até hoje não tem um tijolo. Então, é uma luta que é feita pelo movimento Desativa PJMA. Então, quem puder seguir no Instagram, Desativa PJMA, penitenciária José Maria Alquimim, é uma luta importante. Haja visto, Bia, que Ribeirão das Neves tem um dos menores IDHs de Minas Gerais, é quase que uma cidade dormitória, é uma cidade em que, quando ouvimos falar, normalmente é alguém falando mal. Isso é uma primeira questão que eu queria trazer. Uma segunda, relativa à assistência estudantil diretamente, é primeiro começar dizendo que falar em assistência estudantil na UENG é, consequentemente, falar sobre a história do movimento estudantil. Eu lembro da greve em 2016, em Frutal, não sei quem acompanhou na época, mas em Frutal o pessoal ficou acampado dentro da UENG, se não me engano, 90 dias em greve, no período de 2016. Nós tivemos lutas em todo o estado de Minas Gerais, acompanho as lutas na UENG há bastante tempo, apesar de não ser estudando a UENG. E eu sempre digo o seguinte, a última vez que eu tive conhecimento, o orçamento anual da UENG era de 212 milhões, aí me corrijam se eu estiver errado. O orçamento da USP em São Paulo, Universidade de São Paulo, é de 5 a 6 bilhões, varia entre 5 e 6 bilhões. Eu sempre gosto de citar a USP, porque é a nossa principal universidade do Estado no Brasil, é a principal universidade estadual do Brasil, e o que separa a UENG da USP, a Unimontes da USP, não é, como se diz, algo qualquer, é a falta de dinheiro mesmo, é o orçamento. É claro que, com 5, 6 bilhões de reais, a gente faria com que a UENG e a Unimontes se tornassem uma das principais universidades do Brasil. A gente, inclusive, viu lá em Frutal, que citei algum tempo atrás, o Nárcio Rodrigues, não sei quem já ouviu falar no nome dessa figura, foi preso porque desviou 200 e poucos milhões, não lembro exatamente quando, da obra lá da Hidroex, em Frutal, que era um complexo de estudo na água, enfim. Mas, trazendo agora para a questão da assistência estudantil e concluindo a minha fala, a gente ia dizer que foi aprovado na semana passada regime de urgência na tramitação do Plano Nacional de Assistência Estudantil. O deputado com o qual eu trabalho, o Reginaldo Lopes, ele tem um projeto de lei para regulamentar a assistência estudantil em nível nacional. E aí, em nível nacional, foi decretado o regime de urgência para a votação do PL. Agora, a gente precisa trazer esse regime de urgência aqui para Minas. A gente precisa ter a UENG como uma questão urgente. Eu estava há pouco conversando com um companheiro de campanha. Eu, lá em 2017, fui em campanha construindo o Congresso da União Nacional dos Estudantes e não vou esquecer nunca da unidade de campanha da UENG, porque é muito sucateado, gente. Para a gente chamar... Não sei se funciona ainda no mesmo lugar, é no mesmo lugar ainda de 2017? Fudou, mas é outra escola emprestada. Gente, quando eu fui lá na escola em que funcionava a UENG de campanha em 2017, eu falei, tem que lutar mesmo, porque, do jeito que está aqui, não dá não, é uma escola pública emprestada e, mesmo assim, é uma escola muito ruim. Na época, não sei como está hoje, mas falta estrutura, falta e muito infraestrutura. Então, é isso, gente. É dizer que nós temos um desafio muito grande pela frente. A UENG precisa dos movimentos educacionais todos unidos. Aí, Levante Popular da Juventude, Correnteza, que eu vi mais outros movimentos aqui, eu componho o Coletivo Luta, ao JS ali, todos os movimentos educacionais, professores, técnicos, a gente precisa lutar em defesa da UENG, porque a UENG e o Nimonte são as nossas universidades estaduais. E aí já deixo agora um convite, eu não sei se todo mundo vai voltar para as suas cidades quando acabar essa atividade aqui, mas quem ainda tiver a agenda livre à noite ou puder desmarcar um compromisso à noite para cumprir uma agenda importante também, hoje à noite, às sete horas da noite, lá no Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte, nós vamos ter o relançamento do Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade Juvenil. Belo Horizonte está recebendo hoje, gente, a Beatriz Serqueira falou aqui que Belo Horizonte está recebendo o ministro Elton Dias e o ministro Flávio Dino, mas Belo Horizonte, Bia, está recebendo hoje também aqui a chefe de gabinete da Aniele Franco, chefe de gabinete do Ministério da Igualdade Racial, e também o nosso secretário nacional de juventude do governo Lula, Ronald Sorriso. Hoje está acontecendo aqui em Belo Horizonte a caravana Juventude Negra Viva, hoje e amanhã. Lá no Centro de Referência da Juventude, ao lado da Praça da Estação, agora, às sete horas da noite, nós vamos fazer a entrega da reedição do Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade Juvenil, que é uma entrega do Conselho Municipal de Juventude daqui de Belo Horizonte. Eu componho o Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte e nós estamos realizando, junto com o governo federal, junto com a prefeitura, a Semana das Juventudes. Então, quem tiver a agenda livre hoje ainda à noite, vamos lá para o CRJ, que está acontecendo a Semana das Juventudes, a caravana Juventude Negra Viva e a entrega do Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade Juvenil. Desculpe se eu tiver extrapolado o tempo, deputada. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. A Bia é uma grande amiga das universidades estaduais e um outro grande amigo que temos aqui é o deputado estadual Cristiano Silveira, que, em 2019, propôs a PEC 26 de 2019. Para quem nunca ouviu falar, gente, PEC proposta de emenda à Constituição 26 de 2019. A PEC 26 de 2019 tornaria obrigatório o emprego de recursos na UENG, Unimontes e Fapemig. Se não me engano, Bia, me corrija se eu estiver errado, me parece que a PEC 26 de 2019 foi tida inconstitucional. Ela obrigaria o governo do Estado a repassar, se não me engano, 0,5% ou 1% da receita anual para a UENG, Unimontes e Fapemig. PEC 26 de 2019 de autoria do Cristiano. É uma PEC que, na época, nós colhemos 5 mil assinaturas em favor dela, eu entrei no site agora da Assembleia, no site da Assembleia tem como se manifestar favorável aos projetos que tramitam aqui na casa. Tem mais de 800 manifestações favoráveis à PEC 26 de 2019. Quem puder pesquisar no Google, é importante tomar conhecimento, porque eu sempre costumo dizer que o Zema, se ele quiser, em uma canetada, não investir na UENG, acaba que ele pode fazer isso. A gente, na Unimontes e Fapemig também. Então, enfim, é isso. Obrigado a atenção, desculpe o tempo, boa noite, parabéns para todo mundo. Obrigada. Quero chamar o Igor Oliveira, que é coordenador do DCEU, UENG Carangola. Depois do Igor, nós vamos aos encaminhamentos. Boa tarde. Calma aí. Então, vim falar de novo, porque durante a fala das duas mesas, eu estive pensando e queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é em relação ao NAI. Muito se falou do NAI, da necessidade de a gente ter um acompanhamento de saúde mental dentro da universidade. Só que eu acredito que o primeiro passo para que isso possa acontecer é a contratação de pessoas capacitadas para estar no NAI. Na minha unidade, nós temos agora uma coordenadora do NAI que é professora do curso de serviço social, porém, a técnica administrativa que trabalha lá não é da área. A gente não tem um psicopedagogo, a gente não tem um psicólogo, a gente não tem um assistente social voltado para a área. Então, o nosso NAI continua sucateado de uma forma gigantesca ao ponto da pessoa que está lá para poder auxiliar o estudante não saber explicar um edital que é publicado pela própria universidade, ao ponto que eu acho um absurdo. O segundo ponto vem da fala da Paulinha em relação ao que ela colocou que a USP tem um fundo social para poder mandar dinheiro em relação ao ICMS do Estado, e que é algo que tem que ser pensado aqui. Porque a gente ficar dependendo de canetada do Zema para qualquer dinheiro que for entrar dentro da instituição, a gente vai ficar sem estudar nos próximos dois anos. Ele vai continuar sucateando e a gente vai perder as nossas universidades nos próximos dois anos. Porque esse é o objetivo dele. Ele luta contra a educação, ele luta contra o próprio povo. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é em relação à questão do PAIS. A gente sabe que não vai ser algo que vai ser feito de agora, urgente. Vamos sair daqui, vamos ter um aumento no PAIS, ou vamos ter uma melhoria no programa, porque demanda tempo, algo também que deve ser corrido. Só que existem possibilidades paliativas, como, por exemplo, a possibilidade do acúmulo de bolsas que ficam sobrando muitas das vezes na universidade. Eu vou dar um exemplo da minha unidade. Nós temos a bolsa de monitoria, que muitas das vezes sobra em alguns cursos, e que essa bolsa, em vez de ser ofertada de novo, ela volta para o Estado e sobra. Então, a gente tem alunos que não têm monitor, pessoas que têm disponibilidade para poder pegar monitoria, porém estão em outros programas, como o PPQ, como o próprio Estádio Não Obrigatório, que foi o meu caso nesse semestre, que não pegam e ficam sem dinheiro. E o dinheiro está lá, disponível. Então, como um efeito paliativo, seria bom pensar a distribuição, a redistribuição dessas bolsas que sobram para os alunos que já têm algum tipo de bolsa. Porque, por mais que não seja uma assistência estudantil, o aluno também se beneficia disso. Pode não ser, na teoria, uma assistência, mas, para o aluno, qualquer bolsa é assistência. Qualquer um real que cai na conta é uma assistência. E a gente precisa disso. E, para fechar, é a questão do transporte. Eu lembro que, na última reunião que a gente teve do DCE, muito se falou da problemática de transporte em todas as unidades. E eu trago como exemplo a UENG Carangola, que a maior parte dos estudantes são das cidades do entorno de Carangola. Espera Feliz, Faria Lemos, Tombos, Porciúncula e diversas outras cidades que pagam preços absurdos em relação ao transporte. E, no ano passado, eu entrei em contato com todas as prefeituras do entorno. A gente mandou ofícios pedindo para que as prefeituras pudessem dar algum tipo de auxílio aos alunos para que possa diminuir o valor dos ônibus. E, de oito prefeituras que a gente mandou ofício, três respondeiram, conseguimos algum tipo de auxílio. Alguns alunos ganham até cerca de R$ 150,00 da prefeitura para poder coxar o ônibus. Só que essa atitude também deveria vir da própria UENG. Não é só o aluno correr atrás por si só, já que a UENG tem que prover, não é para ser uma universidade gratuita, que está lá para universalizar o ensino, para o aluno poder ter acesso à educação. Também poderia partir das direções, das unidades, que, no meu caso, não acontecem, essa busca dessas parcerias. Poderia vir um ofício da própria unidade ou da própria instituição pedindo a compreensão dos prefeitos para que isso pudesse acontecer. Até onde eu sei, acredito que não tem nenhum impeditivo legal para se fazer isso. Então, seria muito interessante, porque diminuiria, de forma drástica, o valor gasto dos alunos só com o transporte. Então, a gente pode colocar como uma forma paliativa enquanto a gente tem que ficar esperando e continuar lutando para que o PAES possa se aperfeiçoar e que possa ter mais acesso. E, por fim, só ressaltar que, por mais que esse ano tenha tido 3.839 bolsas distribuídas no PAES, contando tanto para os calouros quanto para os veteranos, ainda é quase nada. Não foi esse total que pegou bolsa. Muita gente pegou duas e é merecido ter mais de uma bolsa para poder sobreviver, só que, num valor total, ainda é quase nada. Precisamos continuar lutando de todas as formas possíveis para que isso possa mudar e para que os nossos futuros estudantes possam ter como se garantir na universidade. Porque, senão, a universidade vai continuar sendo um local elitista e totalmente tomado por aqueles que odeiam os periféricos, os negros, os mulheres na nossa sociedade. Encerro minha fala aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, Igor, sua presença, sua participação. E acho que agora a gente consegue, a partir do debate da manhã, das duas mesas de debate agora à tarde, já fazer alguns apontamentos e encaminhamentos. eu acho que um primeiro encaminhamento, que eu acho que tem que ser muito específico, é exatamente a gente debater a situação dos núcleos de apoio ao estudante e a saúde mental dos estudantes. Qual é o suporte, apoio, o que está faltando, o que precisa alterar. E acho que isso a gente faz por um debate específico. E aí a gente pode fazer esse debate aqui no âmbito da comissão, é uma audiência pública, que tem um formato mais simples do que debate público, mas acho que esse, desde o período da manhã, várias falas apontaram para a necessidade desse balanço e apontaram o que precisa ser feito. Então, acho que esse é um encaminhamento. Período da manhã, eu já havia assumido o compromisso de a gente fazer uma audiência específica sobre frutal, com as demandas que foram trazidas pela participação virtual. Se não me engano, foi o Lucas que trouxe. E um terceiro encaminhamento, que acho que ele é mais robusto diante de todo o debate aqui, a síntese do dia de hoje é que o que tem não é suficiente para nós pensarmos em uma política de assistência estudantil. Estamos melhor do que antes, porque antes não tinha nada, mas o que tem ainda é insuficiente. Nós precisamos avançar. Várias falas trouxeram aqui, talvez a construção de um plano estadual de assistência estudantil, apontando as alterações na legislação, informando o que precisa sair de decreto e vir para a legislação. E eu acrescentaria o que precisa ser da autonomia da universidade e não da CEPLAG, e não esperar uma autorização do comitê lá que fica nos cerceando o tempo inteiro. Então, o que é de autonomia, o que é de legislação, então acho que se todo mundo que está aqui topar, porque temos muitas lideranças, temos várias unidades, e isso multiplica quando tem um compromisso, um compromisso das duas universidades, o Engel e o Unimontes, compromisso dos CEAS e dos DEAS e dos DCEs, dos movimentos presentes nas duas universidades, para que nós nos envolvamos e façamos essa construção, a partir aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desse plano estadual de assistência estudantil. Mas é um plano que precisa conversar com mais estudantes, então nós precisamos fazer ações e atividades mais próximas dos estudantes, diferente do debate público que a gente concentrou aqui em Belo Horizonte. Então, acho que o processo de uma construção de um plano estadual, nós precisamos fazer a escuta em loco nas unidades, no caso da UENG e na Unimontes. Eu não consigo ver de outra forma, não acho que é possível construir um plano estadual com a dimensão que precisa ser de acordo com o debate, a partir aqui de uma atividade em Belo Horizonte. Nós precisaríamos envolver mais estudantes às unidades da UENG, à da Unimontes, para a gente trazer esse resultado mais participativo, porque é isso, gente, vir a Belo Horizonte exige um grande sacrifício. Eu sou da educação básica, eu sei que os profissionais da educação sofrem nas estradas cotidianamente para as assembleias estaduais ou mobilizações na capital. Então, acho que agora é descentralizar esse processo da gente fazendo as agendas para conversar com os estudantes nas unidades. Esse é um compromisso, então, que estou assumindo aqui com vocês. A UENG chamando o movimento estudantil, a do UENG e a do Unimontes, na medida em que puderem contribuir com esse processo, nós estamos construindo um outro debate que vai focar na questão da carreira da UENG e da Unimontes, é um compromisso nosso com a do UENG e com a do Unimontes, mas, então, acho que esse próximo período, nesse semestre, então, nós focaríamos nessa construção do que nós estamos chamando aqui de plano estadual de assistência estudantil. esse debate, nós vamos produzir um documento dele que vai ser um pontapé inicial para que nós possamos descentralizar e aprofundar as discussões, marcando com antecedência e fazendo esses debates em cada uma das unidades, o UENG e o Unimontes. Vocês topam? Vocês acham que é um caminho possível? Porque isso vai precisar de todo mundo. E, sobre a questão da redistribuição de bolsas, eu queria ver se o Moacir ou a Carla podem já dar um encaminhamento, porque aí eu entendo que, de fato, é um paliativo que poderia ser imediato enquanto nós constrói uma política mais robusta sobre o que fazer. E a questão da redistribuição de bolsas e uma política que possa construir parcerias com as prefeituras em relação ao acesso ao transporte, que foi uma proposta bem concretas trazidas aqui. Se não puder dar resposta hoje, se tiver um compromisso de levar para analisar, para ver o que é possível construir, eu acho que já é uma resposta imediata, enquanto nós fazemos um processo mais amplo em relação à assistência estudantil. Eu não posso me adiantar muito, porque isso é uma questão de deliberação do conselho universitário. Mas o que eu posso falar é que isso já está sendo discutido, porque a bolsa de monitoria, se não me engano, são 12 horas e as bolsas de pesquisa, extensão e de estágio são 20 horas. Então, a associação das duas bolsas não prejudicaria, não tomaria todo o tempo necessário para que o estudante se dedicasse também ao curso que está fazendo. Então, isso é uma questão que já está sendo discutida no âmbito da universidade. nós contamos ainda com algumas questões legais que nós temos que verificar, porque parece que existe uma jurisprudência muito farta em relação à proibição do acúmulo de bolsas de pesquisa, mas nós temos que amadurecer essa questão, e isso já está sendo discutido no âmbito da universidade. Em relação ao passe livre, eu acho que o Igor tocou no ponto central, fundamental da coisa. Se trata de uma articulação da universidade com as administrações públicas locais, com os executivos locais. Então, a questão do passe livre, por exemplo, já existe em algumas unidades da UENG por uma articulação e uma parceria entre a própria unidade, a diretoria da unidade, uma articulação feita entre a diretoria da unidade e as prefeituras locais. Posso citar aqui, só como exemplo, Leopoldina, que é uma cidade pertinho de Icara... Pertinho, sim, relativamente perto de Carangola, umas duas horas de viagem é pertinho para Minas Gerais, mas que já tem passe livre para os estudantes. Então, eu acho que isso realmente é uma questão da articulação do DA, do CA, da unidade, junto à direção, e precisando do nosso apoio para a interlocução, para essa interlocução, tanto entre a direção e o CA, tanto entre a própria universidade e o executivo local, pode contar conosco, não é só gritar que a gente atende. Bom, pessoal, só para fazer algumas considerações, eu queria pontuar a fala que Cássio fez. Muito obrigada, Cássio, pela parceria junto aos NAIS. Os NAIS, o Núcleo de Apoio Estudante, como eu disse, foi recentemente criado, só teve um ano de implantação até agora, um pouco mais de um ano. Há muitos passos ainda serem dados para que o serviço seja totalmente adequado, conforme a necessidade de fato dos estudantes. No entanto, um passo de cada vez. Vamos chegar lá com certeza. E, de fato, os NAIS, eles fazem a escuta e o acolhimento das demandas diversas dos estudantes. E essas demandas chegam na reitoria através dos NAIS. Eu gostaria que vocês soubessem que os coordenadores estão, de fato, preocupados, escutando, e isso chega. Muitos dos aprimoramentos que foram feitos até agora é mesmo, em parte, por retorno do que os coordenadores trazem nas nossas reuniões. Então, obrigada pela parceria de sempre, a toda a equipe, e vamos continuar com o trabalho, sempre aprimorando aí. Eu queria comentar também a fala da Isadora sobre os serviços prestados pela universidade para além do PAIS, como o serviço de psicologia, o centro de psicologia aplicada. É um trabalho que está sendo aprimorado também, como sempre, mas agora ele vai ser ampliado. O centro estava muito concentrado nas unidades aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, e agora nós temos aí já a previsão de expandir para toda a UENG, para todas as 20 unidades, não somente para os discentes, mas também docentes e todo o nosso corpo acadêmico. Então, Isadora, obrigada por pontuar isso, realmente é um serviço que muitos não sabem que a UENG oferece. Assim como de intérpretes de Libras, que nós atendemos aí 100% das demandas que aparecem, temos um contrato de mais de um milhão já previsto todos os anos para poder manter essa atividade, não só para eventos, mas também para salas de aula. É o monitor de discentes com necessidades educacionais especiais. É uma atividade que nós sempre tivemos, estamos mantendo e ampliando agora, vocês devem ter observado pelo edital que nós lançamos, ampliamos aí as possibilidades de atendimento. e tantas outras coisinhas que nós vamos fazendo e que vocês viram na apresentação. É importante, de fato, nós pontuarmos que nós temos também uma comissão de acompanhamento e monitoramento do PAES, que é o mecanismo que o estudante, que o movimento estudantil tem para fiscalizar as atividades que nós temos feito, como os editais funcionam ou não, quantos estudantes estão sendo, de fato, atendidos. Nós temos reuniões regulares. Uma portaria nova foi recentemente publicada, inclusive foi em junho desse ano, com novas indicações. Se eu não me engano, o Emanuel foi o último indicado agora, junto com outro estudante também. Então, nós temos tanto representantes da UENG, enquanto reitoria, da Secretaria de Educação e também dos nossos estudantes. Então, é importante que vocês estejam, de fato, aparecendo nas reuniões, apareçam, compareçam. E, assim, vocês têm total espaço nessas reuniões. É importante até para que os seus representantes possam estar repassando para vocês todos os comunicados e tudo o que nós conversamos nos nossos encontros, que são regulares. gostaria também de concordar que, de fato, é necessário esse plano estadual de assistência estudantil. E, nele, nós podemos pontuar, já prever formas de termos a RU, o passe livre, moradia estudantil, o reajuste dos valores do PIAES. Então, observem que reajustar os valores do PIAES, ter o auxílio pecuniário, é uma coisa. Precisamos reajustar esse valor e também trabalhar nos outros serviços que precisam ser ofertados nessa ampliação mesmo da assistência estudantil, como nós conversamos. e aí indexar também os valores da assistência, seja o FENG ou outro índice que vocês, a mesa, considerarem que seja adequado para garantir que, no futuro, vocês não tenham que estar aqui de novo. Nós estamos tendo essa conversa de novo sobre o reajuste do PIAES, o reajuste das bolsas, para que seja, de fato, um trabalho que seja feito agora para longo prazo, com efeito a longo prazo. Você quer se despedir? Sim. Bom, então é isso. Eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar pensando essa política tão importante para o ensino superior público, estadual em especial. E esperamos que nós possamos nos encontrar em outros momentos, mais felizes também onde nós possamos estar mostrando cada vez mais resultados da aplicação da política que vocês estão construindo aqui. Obrigada. Muito obrigada. Passo às considerações finais da Paulinha também. foi muito importante construir esse debate, ouvir, reafirmar a capacidade que nós estudantes temos de pensar um projeto para a nossa universidade. E aí acho que construir esse encaminhamento de nós fazermos essas caravanas de debate, essa caravana nas unidades de debate do Plano Nacional de Assistência Estudentil, vai muito de encontro com o nosso desafio de ter um processo orgânico, coletivo, com o conjunto das unidades, pensando o nosso processo de assistência estudentil. Então, acho que vai ser muito importante nós conseguirmos encaminhar isso, temos condição de construir essa mobilização com as nossas unidades e também de propiciar que várias pessoas que não conseguem estar aqui por várias questões, trabalho, aula e tudo mais, possam participar de debates como esse, possam apresentar suas sugestões. E, mais do que isso, mostrar para o governo e para aqueles que não botam fé na educação pública, que não priorizam o ensino superior público, que nós temos condição de apresentar propostas, que nós temos condições de formular e de lutar por uma UENG que seja melhor, por uma UENG que cumpra a sua função e consiga, de fato, oportunizar, dar oportunidade a todos os jovens do nosso Estado de poder fazer o ensino superior, se formar, transformar a sua vida, transformar a realidade. Então, vai ser bem importante. Eu já fiquei super animada para construir, espero que todo mundo esteja. E, por fim, eu quero agradecer à Beatriz, várias pessoas da política, vários parlamentares, sempre aparecem falando da UENG, dão uma saudação e pronto. Isso é fácil, mas, de fato, colocar a UENG como uma prioridade na agenda política, nós podemos contar com pouquíssimas pessoas e a Beatriz é uma dessas pessoas que nós podemos contar na luta pela nossa universidade. Então, agradecer-la muito, agradecer também a assessoria, a Adriele, trabalhou bastante para o debate rolar. eu quero agradecer também a nossa gestão, todo mundo no DCE, todo mundo, nem toda gestão veio, mas veio a boa parte. É bem difícil construir um movimento dentro de uma universidade toda pulverizada, espalhada. teve alguns membros que a gente se viram pela primeira vez hoje aqui, mas a gente está se desafiando a construir um DCE junto com os DAs por todos os cantos da nossa universidade e fazer ecoar essa diversidade que é aos estudantes. E agradecer a todo mundo que se dispôs a vir. A gente sabe que é um corre gigante negociar folga, negociar falta com o professor, ter esse tempo. É duas noites sem dormir, a noite dá vinda, passa o dia aqui, a noite dá volta. Agradecer também as pessoas de Belo Horizonte que vieram. Não são horas e horas de viagem, mas é o preço da passagem também que é super caro, é o tempo do busão. É um esforço, mas esse esforço coletivo é fundamental para a gente conseguir avançar da nossa universidade, fazer, mostrar que a educação de fato não é gasto, a educação é um investimento, e mais do que tudo a educação é um direito e é direito para todo mundo. Então, vamos juntos seguindo na defesa da nossa universidade. Obrigada, Paulinha. Passar as considerações da Noelia. Bom, eu queria agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que está aqui presente. E eu sei que as considerações finais ficam mais para uns encaminhamentos, mas eu me lembrei de uma coisa muito grave que aconteceu, me falha a memória, não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, lá em Tuitaba, que a gente teve a evasão de uma aluna com deficiência auditiva justamente pela falta de intérprete. E aí, vocês me perguntam, se tem o edital para intérprete, por que não tem a intérprete? Por que a bolsa não é nem R$ 800, são seis horas diárias e seis horas não contemplam? Se a gente passa seis horas dentro da sala de aula e as atividades extracurriculares não vão ser acompanhadas e alguns outros textos e apresentação de trabalho. Então, além das horas não ser contemplada, a gente teve a reclamação de uma das intérpretes de que ela trabalhava muito mais do que aquelas seis horas, porque eu demandava muito mais do que aquelas seis horas por um valor baixo, não é nem um salário mínimo. Então, são algumas falhas que, às vezes, por uma falta de diálogo com esses alunos que precisam dessa assistência, a gente não se atenta. Então, eu queria deixar esse relato aqui também. E, mais uma vez, agradecer, acho que é isso, acho que a gente conseguiu ver mais ainda que a assistência estudantil vai muito além de Bolsa, de Bolsa Alimentação, Bolsa Transporte, é uma coisa mais ampla e que precisa estar ali diariamente, como é o exemplo da moradia, do RU, da acessibilidade, no geral, tanto no campus mesmo, a UENG, lá de Ituitaba, agora está passando por uma reforma e com certeza está mudando a acessibilidade de uma forma que eu nunca vi, eu estou lá desde 2019, mas acho que, no geral, é isso. E, mais uma vez, obrigada, obrigada aos meus colegas do DCE e à Beatriz, e acho que é isso. Muito obrigada. Nós vamos ter agora as considerações do Marcel. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os presentes, a deputada Beatriz Serqueira, Moacir, pró-reitor de extensão, e a Carla. Já conversei com a Carla, a Carla tirou dúvida de todo mundo do PAES, estava lembrando aqui agora. Aos movimentos estudantis aqui presentes, eu passei hoje de sala em sala, falei com o pessoal lá para mobilizar. É muito difícil a gente ver um deputado que chama, um deputado, uma deputada que chama estudante para vir aqui falar sobre política de permanência. Então, essa oportunidade que a Beatriz está proporcionando juntamente com o DCE, nessa articulação que foi feita, ela vai para muito além de importância. Eu acho que uma palavra que define bem esse momento é a empatia. E que essas políticas de permanência, que permaneçam e que sejam aperfeiçoadas, que as pessoas sejam mais assistidas e que essas políticas de fato se ampliem tanto na UENG quanto na Unimont. Muito obrigado. Obrigada. Passar para o Felipe, para as suas considerações também. É muito importante estar ocupando esse espaço para poder debater o campus e poder debater o campus de Pirapora, e outros campos também que deveriam ser debatidos da Unimont. Não pode estar vindo aqui em Januária, mas estamos aqui para representá-los e para garantir que seja pautada a política de assistência estudantil neles, que os estudantes que lá estudam possam realmente estar sendo assistidos com essas políticas. E também eu quero agradecer à deputada Beatriz por pautar isso, por pautar os nossos campos e à Adriele por fazer um esforço para a gente estar aqui, muito esforço para a gente poder estar aqui hoje. E eu quero fazer um convite muito especial para vocês, reafirmar o convite da Paulinha, que é para o nosso acampamento, que vai ser no dia 7 a 10 de setembro, lá em Juiz de Fora, para a gente ousar construir uma sociedade que queremos, uma sociedade que represente os interesses da juventude e dos estudantes também. E é isso, gente. Obrigado. É isso. Eu vou estar lá. Eu não vou acampar, mas eu vou lá no acampamento do Levante. Eu vou passar para a Ellen também para as considerações finais. Gente, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui enquanto DCE e, por ter esse momento de fala dos estudantes, de a gente poder trazer um pouco do que a gente passa dentro da universidade, aproveitando que é um momento de encaminhamento, eu já tinha trago o encaminhamento do programa de assistência estudantil, porque o Paeste, ele já existe em alguns estados. E eu acho que faz muito necessário a presença dele aqui em Minas Gerais, mas que a gente amplie a assistência estudantil para as universidades, e, além disso, que a gente consiga criar esse programa de forma que ele não fique refém dos governos, até porque a gente está sujeito a ter desgovernos que sucateiam e tentam privatizar a universidade. Então, que a gente consiga fazer isso de uma forma que a gente não deixe que esses desgovernos presentes ou que possam vir, que a gente vai lutar para que não aconteçam, não derrubem esses programas. Então, que a gente consiga realmente estabelecer esse programa estadual e que a gente possa cada vez mais lutar para ele poder crescer a cada ano. Muito obrigada. Agora eu passo para o Moacir, para fechar aqui na etapa das considerações finais. Mais do que agradecer à deputada Beatriz Serqueira, eu acho que eu tenho que parabenizá-la, acho que todos nós temos que parabenizá-la por essa discussão ampla, por oportunizar essa possibilidade de discussão, de encontro das muitas Minas Gerais e das muitas universidades estaduais, muitas no sentido metafórico, são só duas, vocês sabem, mas são pela representação da diversidade dessas universidades. Eu acho que parabenizar a deputada e agradecer mais uma vez o que acho que o Marcel falou é muito significativo. Realmente, a deputada Beatriz, desde que assumiu o seu mandato, tem revelado uma empatia muito grande para com a comunidade acadêmica e, especialmente, mais do que simpatia, ela parece que adotou a UENG e a Unimontes e a gente precisava muito disso. As duas universidades estaduais precisam muito desse apoio parlamentar. recuperando, eu acho que uma fala da nossa reitora, da minha chefe, professora Lavínia, a universidade é feita realmente para o estudante. Sem o estudante não existe sentido na universidade. É por isso que as políticas de assistência estudantil têm sido uma prioridade na gestão da professora Lavínia e eu entendo que ela tende a manter essa situação, esse caminho desse jeito. Falta muito ainda, a gente tem muito a construir, mas, tendo esse norte com foco no estudante, eu acho que a gente está caminhando num rumo mais ou menos certo. Então, muito obrigado, deputada Beatriz Sergueira, e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Então, vamos agora sintetizar aqui nossos encaminhamentos desse debate público, na riqueza de tudo que a gente conseguiu construir aqui, com a presença física aqui de várias unidades da UENG, da Unimontes, muita gente nos acompanhando pelas redes da Assembleia, pelo canal interativo que acontece durante as atividades aqui do debate público. Então, são quatro encaminhamentos concretos agora. Uma audiência específica para discutir a situação de frutal, uma audiência que nós vamos tratar do núcleo de apoio do estudante, a saúde mental dos estudantes, da UENG, da Unimontes, a questão da redistribuição de bolsas e parceria com as prefeituras para acesso ao transporte. Vou colocar também como encaminhamento, através de requerimento da comissão, como encaminhamento dessa audiência, porque acho que fortalece os processos internos das universidades. Então, nós vamos aprovar como posicionamento, vamos votar como posicionamento aqui da comissão, resultado desse debate público, e a construção do nosso plano estadual de assistência estudantil. Queria combinar com vocês nós tentarmos realizar essa audiência sobre os núcleos de apoio ao estudante, saúde mental. Vamos tentar realizá-la em setembro? É uma boa data? E aí, qual é o nosso para-casa? Eu sou professora, alfabetizadora, então, qual é o nosso para-casa? Todo mundo que está aqui precisa voltar para as suas unidades e fazer processos coletivos sobre esta audiência que nós faremos, ou seja, sobre um balanço do núcleo de apoio ao estudante, o que precisa ter propostas relacionadas para que as universidades invistam na saúde mental dos seus estudantes. As nossas audiências são a partir exatamente do que nós constroemos coletivamente, porque, quando nós viermos no debate, nós vamos dizer o que está na perspectiva de cada unidade, o que está acontecendo e o que nós queremos que mude, bem concretamente. A UENG está sempre presente aqui conosco, o Nimontes esteve conosco também, então, nós contaremos com as duas universidades. Então, nós temos aí um mês para fazer essa, mais ou menos, um mês para que nós façamos esses diálogos, porque, se nós não fizermos isso, nós vamos nos desconectando da realidade das pessoas. Por isso que é importante voltar e fazer processos coletivos que discutam essa questão e em audiência, para que nós possamos ter um balanço geral e possamos fazer os encaminhamentos relacionados a isso. Os requerimentos, nós votamos na próxima reunião que já tiver quórum, na semana que vem nós devemos ter votação, e o plano estadual de assistência estudante. Eu vou combinar com vocês de fazer uma reunião, que eu acho que essa reunião pode ser virtual mesmo, com todos os DAs, CAs, DCs, para nós fazermos um alinhamento mínimo de como pensar essa organização do plano. vou fazer uma reunião com a reitoria também, com as reitorias, no caso, para também, na perspectiva das reitorias, ver como é que nós podemos alinhar. Então, com esses dois movimentos, com as reitorias e com vocês, nós damos um pontapé dessa construção desse plano estadual de assistência social. Enquanto isso, aqui nós vamos produzir um documento desse debate público que vai subsidiar as discussões do plano estadual de assistência estudantil. e nós vamos fazer de forma que a gente chegue até todas as unidades. Então, a gente vai precisar ter um fôlego, um tempo mesmo para que isso aconteça. Por que é importante chegar nas unidades? Para que, quando o debate voltar aqui para a Assembleia, ele volte com força própria e a gente consiga, naquilo que for alteração de lei, pressionar pelas alterações necessárias ou pela aprovação de alguma lei específica. Vamos ver o que a gente vai construir. Mas é preciso mobilização, força social própria, porque é assim que o legislativo funciona, a gente funciona de fora para dentro. Então, é sempre preciso ter força popular, força social, pressionando pelas suas pautas. Porque o poder econômico, a turma das privatizações, a turma que quer minerar todas as nossas serras, eles fazem exatamente essa articulação de pressão com o seu lobby de poder político e econômico pelas suas pautas aqui. Então, às vezes, a gente vê coisas absurdas que tramitam e podem até ser aprovadas, é resultado disso. Tem alguém pressionando e tensionando pela sua agenda, que não é a nossa agenda. Por isso que a gente tem que pressionar e tensionar pela nossa agenda. Quando a gente não tem força própria, a gente vai reagindo à agenda do outro, a gente só vai lutando contra. E eu acho que o que esse debate mostrou é que nós sabemos o que queremos e, portanto, temos condições de fazer as construções necessárias. Eu acho que essa é a síntese importante desse debate. nós sabemos o que queremos, sabemos onde queremos chegar e agora nós vamos construir as proposições legislativas para a TAMP. Você quer falar? Não, não, não. Não sei o que você tinha pedido. Então, nós vamos encerrar. Eu quero convidar todo mundo para subir aqui à mesa, para a gente fazer uma foto coletiva, pegar as bandeiras, para a gente fazer um último registro aqui do nosso debate público. e, enquanto isso, eu vou fazer a finalização oficial aqui. Antes, eu quero convidar. Nós temos mais atividades da Comissão de Educação. Pode subir. Quem está aqui fica e quem está aí sobe. Vamos, na nossa linguagem popular, ocupar. Eu quero convidar, na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia faz uma audiência pública para debater a importância estratégica dos parques tecnológicos. Uma agenda construída que acredito que dará uma boa agenda positiva e propositiva. Na sexta-feira, no período da manhã, nós discutiremos sobre essa absurda tentativa do governo Zema de fechar uma escola estadual que é a Mário Campos e Silva, em Oliveira. E, à tarde, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fará visita a uma escola estadual aqui de Belo Horizonte, já como encaminhamento da audiência que debateu o Mãos Dadas, que é o processo de municipalização em Belo Horizonte. Nós tiramos como encaminhamento uma série de visitas técnicas, o nome é esse, visitas técnicas, e começamos nesta sexta-feira, no período da tarde. Então, essa é a agenda da Comissão de Educação para essa semana. As apresentações que foram feitas decorrentes desse debate público. Estão todas disponíveis no site da Assembleia, só consultar esse debate. E, assim como, você pode acompanhar a íntegra dessa discussão também através do site da Assembleia. Fica do portal. Fica tudo disponível lá. Vocês estão vendo aqui a turma que viajou muito, 10 horas, 12 horas, turma que saiu de madrugada, para trazer uma representação desse importante debate sobre o fortalecimento da política de assistência estudantil na UENG e na Unimontes. Eu me permito uma última observação, que fazer com que o jovem chegue à universidade, permaneça, essa é uma responsabilidade que não é só das famílias e nem desses jovens, é uma responsabilidade da sociedade, que nós só avançamos enquanto sociedade se nós avançarmos no direito à educação. E a educação superior precisa ser um direito de toda a juventude, de toda a juventude. Então, esse esforço nosso aqui hoje é exatamente para dizer isso. Olha, precisamos de política, de fortalecer uma política que esse jovem fique na universidade, forme na universidade com o que, de melhor, a universidade possa nos proporcionar. Quero agradecer à reitoria da UENG, da Unimontes. A Lili, vem para a foto, o pessoal tira, compartilha aqui conosco nesse momento. Agradecer a presença das reitorias que estiveram e estão conosco presentes até agora, de toda a juventude organizada. Tem muitas camisas, tem muitas lutas, tem muitas palavras de ordem, mas acho que a palavra de ordem que nos une é exatamente esse fortalecimento da política de assistência estudantil, fortalecimento da nossa UENG e da nossa Unimontes. Agradecer à UENG, que esteve presente durante todo o nosso debate. E aqui vamos finalizar com a foto coletiva. Fica sentadinho. Tem gente que está atrás, não está aparecendo. Está assim, que fica do ladinho. Eu só não finalizei para a TV ao vivo pegar essa foto. Não? Aí. E esse foi o nosso debate público pelo fortalecimento da política de assistência estudantil na nossa UENG e Unimontes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. muito bem. Muito bem.